E aí A partir de agora tudo é internacional Os primeiros grandes momentos decisivos da temporada de 2024 Esta temporada de 2024 que parece reservar para a gente muitas coisas positivas É esse o nosso ano É o ano para ganharmos títulos importantes Para brigarmos por competições nacionais, internacionais Mas tudo começa pela nossa aldeia Tudo começa pelo campeonato gaúcho Ah, baldaço, o gauchão é menos importante Inventa de cair hoje para tu ver o balde de água fria que seria Crise? Claro que é Ué É o Inter, a cobrança é lá em cima, a régua está altíssima As expectativas criadas são muito fortes Não, eu não estou sendo negativo Eu só estou alertando Eu só estou alertando Que nós estamos abrindo aqui uma jornada KTO Para transmitir um Inter sério, envolvido, compenetrado, maduro, inteligente e qualificado para ganhar deste bom time do juventude Não, não, não Não é jogo jogado Não, não, não O jogo de hoje não é apenas um rito de passagem para o internacional Teremos dificuldades Podemos até não ter Mas aí vai depender da nossa qualidade dentro de campo Porque esse time do juventude nos aprontou lá em Caxias Nós não perdemos o jogo lá Mas eles nos trancaram lá O Roger Machado estrategicamente nos trancou lá Então muita atenção Muito cuidado E eu sei que já tem muita gente dizendo no chat É, o Inter O Inter sempre pode aprontar Também é verdade Também é verdade Então vamos lá Eu acredito muito na classificação O Inter é melhor O Inter é mais qualificado O Inter está jogando sério O Inter focou no jogo Focou no jogo Então eu imagino que o Internacional vá com penetrado Para conseguir essa classificação Nesse jogo que começa daqui 3 horas Às 9h45 da noite E nós já estamos abrindo a transmissão Para desfilar todas as informações relacionadas a esta partida Começamos com Jairo Vinque Repórter KTO posicionado no pátio do Meira Rio O Internacional com Rocher e sem valência Jairo, boa tarde Boa tarde, Baldasso Muitas vezes te irritei Mas agora é verdade Rocher está de volta ao gol colorado E Ener Valência Uma opção no banco de reservas Para o técnico Eduardo Cudê Daqui a pouco vamos falar com um pouco mais atenção sobre isso Hotel da Concentração do Internacional Daqui a pouco começa a movimentação Qual é o ambiente aí no hotel, João Dio? O ambiente de compenetração De envolvimento, de foco O que é que tu tens percebido por aí, Dio? Muito boa tarde Um excelente fim de tarde para ti, Baldasso, para ti Jairo também A gente inclusive foi afastado do estádio pelo horário da partida de hoje Mas acredito que logo logo deve aumentar o movimento que eu estou assistindo aqui na consideração do Inter Esse horário, tardio, horário de boate O canal inclusive ali atrás E Baldasso, expectativa de 40 mil torcedores Ingressos já esgotados E uma lotação aqui no estádio Beira Rio Para esse jogo de semifinal de Campeonato Gaúcho Vamos à cabine do canal do Baldasso O posicionamento dentro do estádio Beira Rio Onde já estão Lucas Weber E ele, o homem da emoção do canal do Baldasso Paulo Brito Paulo Brito, muito boa noite Muito boa noite Chefão Fabiano Baldasso Estamos aqui numa grande noite de decisão Não tem mais ingressos O estádio vai estar lotado E eu quero contar com muita emoção Esse grande jogo de bola A partir de 15 para as 10 da noite O horário, eu falei muitos anos que era bom, né? Mas é muito ruim Para uma segunda-feira, então Vou te contar Mas vamos que vamos Vamos que vamos Com todo o gás para contar esse grande jogo Que vai definir um finalista E deve ser o Internacional Grande Brito Lucas Weber Ninguém ainda dentro do Beira Rio, né? Weber, os portões ainda estão fechados Mas em seguida Tu vai acompanhar a entrada De mais de 40 mil torcedores por aí Fala, meu guri Boa noite Tudo bem, Baldasso? Boa noite Por enquanto, sou eu e o Paulo Brito Por aqui Diretamente das cabines do Beira Rio Já credenciados Essa é a expectativa de público hoje, Baldasso E assim, tu falou durante toda a semana Sobre um clima de final de Copa do Mundo Pela movimentação da torcida Pela mobilização Eu acredito que hoje o Inter vai ter sim Uma final de Copa do Mundo Contra o Juventude Porque a gente sabe O perigo dessa semifinal De Campeonato Gaúcho E é muito importante que todos nós saibamos disso Mas especialmente os jogadores que estarão dentro de campo Ela, deixei ela por último Mas ela é estrela deste canal Ela é responsável pela interatividade e operacionalização Esta figura querida de Munique Vilbor Que a galera ama Que a galera adora Alô, Munique Muito boa noite Oi, Baldasso Boa noite Se é final de Copa do Mundo ou não É o Inter em campo Te enche na tela Te enche na tela E ela? Fala, Munique Se é final de Copa do Mundo ou não É o Inter em campo É a nossa seleção Eu já fiquei com os olhos marejados Aqui é jogo de gauchão É Inter e Juventude A gente precisa ganhar Eu já vi vocês um a um Desfilando seus talentos aqui Nessa telinha Eu já vi o Berahil Que vai estar lindo nessa noite E como é lindo Olha só as imagens aqui do Fonte Como é lindo o estádio Berahil E é isso É dia de Inter E vamos para dentro deles, Baldasso Vambora, gurizada Vocês já perceberam que toda a nossa equipe está mobilizada Porque para nós também é final de Copa do Mundo Vambora É a Super Jornada Colorada KTO Daqui a pouco vamos dar os nossos palpites na KTO Todo mundo junto Vamos palpitar na KTO Vamos dar os palpites Vamos colocar as artesinhas na tela A partir de agora dos nossos patrocinadores KTO conosco A KTO vai te dar Vai te dar as odds As possibilidades que tu precisa Para saber que tipo de fezinha tu vai fazer Como é que tu vai pensar hoje à noite Faz o teu cadastro na KTO Daqui a pouco os nossos palpites www.kto.com É Faz o teu cadastro Com o código Baldasso Não te esquece disso Ativo Ativo 100% natural Ativo Gurizada Tu aí magrão Tu não é mais o mesmo Final de semana não compareceu Tua vida em casal Tua libido não é mais a mesma coisa Não tem mais a mesma vontade Tu vai te acomodar Não te acomoda Ativo 100% natural Isso aqui mudou Isso aqui mudou minha vida Oito anos eu sou consumidor do ativo Tu toma o ativo Ele sai fazendo efeito no teu organismo E os dias seguintes são maravilhosos Ativo Vem pro Desco Vem comprar barato Hoje eu estive lá no Desco Hoje eu estive lá no Desco Da Ramiro Barcelos Aqui em Porto Alegre Eles estão com super ofertas De Páscoa Tu tem que passar no Desco Em qualquer unidade mais próxima da tua casa E olha Tem o parcelaço no final de semana Que tu parcela em três vezes também Sem juros É um negócio fantástico Que tá acontecendo no Desco Atacado Pra tu fazer o teu Aproveita a Páscoa Que o Desco Atacado enlouqueceu A nossa interatividade é em nome de Marques Pan Ela tem orgulho de ser gaúcha E a maior produtora de pão francês do Brasil Marques Pan Para Marques Pan O pão é sagrado Restinho de março Pra tu pagar ainda o teu IPVA Com 20% de desconto Na Zapei Se tu tiver nos planos de bom motorista E bom cidadão do governo Vou te dar o caminho Baixa agora o aplicativo da Zapei É de graça Não custa nada O link tá aqui na descrição do meu vídeo Lá dentro coloca a placa do teu veículo Vão vir todos os débitos que o teu veículo tem Até aqueles que tu nem sabia que tinha E na Zapei tu pode parcelar em 12 vezes Mais do que isso Se tu usar o código BALDASO20 BALDASO20 do lado Tu ainda ganha 20% de desconto Nas taxas de parcelamento Baixa agora o aplicativo da Zapei E resolve isso Começou tua grande obra? Começou tua grande reforma? Começou tua grande construção? Ah, tu precisa saber que na JR Cimento É o lugar pra tu construir e pra reformar Fabricação própria de telas, treliças Porcelanato Tem até em atacado pra você que é varejista A maior distribuidora de materiais de construção do sul do Brasil De qualquer lugar do sul do Brasil que tu esteja Entra em contato com a JR Cimento nesse contato que tá aqui na tela Frota própria te entrega rapidinho também O melhor motel de Porto Alegre é o motel Coliseu Chega de procurar nome de motel no Google Na hora que vai surgir oportunidade de ir pro motel Só tem um motel em Porto Alegre a partir de agora pra ti Motel Coliseu As melhores instalações, as melhores suítes Mais de 50 apartamentos e suítes pra tu escolher o que é o melhor Pra ti, um cardápio maravilhoso Muito bem localizado Tu coloca no Waze e tu chega lá rapidinho Deu, motel Coliseu, tua grande referência em Porto Alegre Quando tu chegar lá e a moça abrir a janelinha Tu tem que dizer, ó, vim aqui por causa do baldaço Me dá essa moral lá no motel Coliseu Tá te incomodando com o telhado da tua casa? Tá te incomodando? Tá te incomodando com vazamento, goteira e parafuso e não sei o que Que tal se eu te disser que tu não vai mais te incomodar com o telhado pelos próximos 30 anos? Com as Aceles As Aceles trabalha com telhados metálicos Aluzinco, Galvalume, a melhor solução do mercado Mais leve de manusear, mais fácil de instalar Mais bonito, mais duradouro O termoacústico, não tem os extremos de barulho e temperatura da rua Aliás, tu que trabalha com funilaria As Aceles tem as calhas algerosas Tem as bubininhas pra tu fazer as calhas algerosas e tal Vale muito a pena Entre em contato com as Aceles agora Os WhatsApp estão aqui na tela Qualquer um desses dois números Chama as Aceles e resolve a situação Quando tu troca o óleo do teu carro Tu chega no posto e diz Troca o óleo aí E que óleo ele está colocando? Vamos se preocupar É proteção do motor do teu carro Luz de lubrificantes Esta é a marca Tecnologia avançada De primeiro mundo De primeira linha Pra tu ter proteção no teu motor Quando for trocar o óleo do teu carro Peça luz de lubrificantes Este é o melhor Eu estou dizendo pra ti Não cai em furada Protege o motor do teu carro Com luz de lubrificantes E ainda dá pra aproveitar O Big Bang da Fiat A San Marino Até o dia 29 Agora tem promoções especiais Pra tu comprar o teu Fiat Zero O teu Pulse O teu Fastback A tua Toro Vai agora Porque tem supervalorização Do teu carro usado É uma loucura Depois eu vou te explicar direitinho Tá bom? San Marino Big Bang Até o dia 29 Corre lá Diz que viu no Baldasso E faz o teu negócio Pra ter o teu Fiat novo San Marino Tem na Zona Sul Tem a San Marino da Ipiranga Tem a San Marino do Gravataí Tem San Marino Tá tudo que é lugar É uma maravilha Tá bom, gurizada? Vamos lá Lucas Weber É contigo, meu querido Toca a ficha Toca essa equipe maravilhosa A partir de agora Eu volto em seguida Eu tenho um recado pra ti, Baldasso Ele te contava a história Tu faz dar risada nessa história, Baldasso Estávamos aqui com o Bertona Ele contando uma história Da última Libertadores da América E aí ele chegou em casa Com sobrinhos, né? Aí ele disse assim Ah, ganhamos Não sei o que E ele Vocês viram o tio na TV Óbvio que não Nós estávamos vendo o Baldasso Mas como assim? Estava vendo o Baldasso Que maravilha É, acontece em todas as famílias Acontece em todas as famílias Que legal isso É muita gurizada que me acompanha Eu fico muito feliz com isso De verdade Vai lá, beberzinho Vamos lá, Fabiano Baldasso Vamos começar esta super jornada colorada KTO para Internacional e Juventude Um confronto em que a gente espera que o Inter consiga administrar bem Afinal o Inter precisa mais do que nunca ir a uma final de campeonato gaúcho e ser campeão O caminho para as taças nacionais e internacionais que o Inter enfrenta hoje Passa pelo gauchão Passa por um título estadual E por conta disso meu caro Jairo Vink O Inter hoje tem novidades no gol Rocher está de volta Jairo Boa noite Está de volta sim o Rocher Está de volta sim o Rocher Tirar uma foto aqui rapidinho Pronto Vai tranquilo Faz a selfie que o torcedor tem prioridade Sempre tem prioridade Então o Rocher está de volta ao gol colorado E muito se fala Eu escutei muito o Weber Talvez você tenha escutado A Monique também A questão de tipo Bah mas logo agora Tirar o Antony O Antony merecia até o final do gauchão Cara infelizmente Ou felizmente é um clube de futebol profissional E não tem merecimento O melhor estando em condições tem que jogar Estamos falando de um goleiro rodado Um goleiro de seleção Um goleiro de Copa do Mundo Então o Rocher está 100% Não está 95 nem 99 Ele está 100% recuperado da sua lesão Ele está 100% fisicamente Falta para ele o que? Ritmo de jogo Mas como treina bastante Não vai ser o problema Rocher está de volta Em contrapartida Weber Não temos o matador Pois é Jairo Wink Enervalência O Paulo Brito acaba de falar no off Acho que temos O Enervalência Jairo Ele foi relacionado para a partida de hoje Mas ele segue como dúvida Tu acredita que a gente possa ver o Equatoriano Ou como titular Ou no banco de reservas Como uma alternativa Como tu vê a utilização No jogo de hoje Do Enervalência Jairo? Então a informação que a gente tem É que o Enervalência tem condições Para jogar 25 a 30 minutos Não mais que isso Então ele vai para o banco Cara e numa emergência O Ener é o primeiro a entrar Numa emergência é no segundo tempo Precisa fazer um gol Está empatando Da Enervalência E caso o Enervalência Não tenha problema Jairo A tendência é Luca E hoje Eu fiquei muito feliz Tem um guri De 17 anos Que joga pra caramba Que mete gol a rodo Que pode ter No Inter Um futuro incrível Fala mais Sobre este jogador Sobre Ricardo Matias Jairo Então o Ricardo Matias É uma joia da base Vem encantando na base Ano passado Fez 25 gols Se não me falha a memória Em 30 jogos É um jogador Que foi chamado Tem 17 anos E estará À disposição Do Eduardo Cudê No banco de reserva Se necessário for Quem sabe Entre o menino É um menino Que se espera muito dele Paulo Brito Deixa eu te fazer Algumas perguntas Agora Questionamento Primeiro Como tu vê Esse retorno De Sérgio Rocher O Inter está fazendo Certo É pra jogar Rocher Tu botaria o Antony O que tu vê A respeito dos movimentos Do Inter Na meta No gol Cara O cara É goleiro de Copa do Mundo E a gente pode ter Pênalti Enfim Eu não sei qual foi O comprometimento Do Rocher Nesse tempo Que ele ficou fora De repente Está treinando Está em forma O Jair acabou de falar Enfim O Antony O Antony Teve grandes momentos Teve alguns momentos De insegurança Eu não sei Se seria o jogo ideal Para fazer essa mudança Mas o Rocher Como eu disse E como eu disse O Jair Goleiro de seleção Goleiro de Copa do Mundo Passa tranquilidade Passa Segurança Num jogo tão importante Que vai ter Pode Vai ter Pode ter decisão Por pênaltis Enfim Mas o cara Tem Uma história A ser Respeitada E é o Rocher Então se ele está bom Se ele não tem medo De se atirar Se ele está Com o ritmo De sair do gol Enfim Acho que tem que jogar Ele sempre E no ataque E no ataque Brito Talvez a gente não tenha Segundo o Jair A informação dele O furacão colorado O Ener Valencia Mas a gente pode ter O Luca Começando o jogo E também no banco O Ricardo Matias Tu vê com bons olhos A possibilidade Desses dois jogadores Da base Esses dois centroavantes Eu gosto do Luca Eu gosto do Luca Já fez gols Maravilhosos Na base No profissional Também Aquela noite Que ele estava Acho que foi noite Que ele fez Dois golaços Enfim Ele sabe jogar Agora falta Mais sequência Mas eu ainda acho Que se o Ener Valencia Está à disposição E se ele Vai ficar no banco Porque ele pode jogar E aí neste caso Eu acho que ele pode Começar jogando Porque é um jogador Decisivo Importante Matador Ah mas o Ener Valencia Às vezes chuta em cima Do goleiro Mas o Vini Júnior No jogo da seleção brasileira É jogador do Real Madrid Chutou três vezes Ele entrou cara a cara Com o goleiro E chutou inclusive No gol do Brasil Ele chutou em cima do goleiro E o Ener que pegou o rebote Quer dizer Se o Ener Valencia Fizesse tudo Que ele faz Aquelas arrancadas E ainda fizesse os gols Ele estaria lá No Real Madrid Inclusive Por falar em Ener Valencia Na Europa Depois eu até posso botar Eu vi uma foto Que é o Nenê E o Ener Valencia Jogando pelo West Ham Do time inglês Hoje o Nenê Do Juventude E o Ener Valencia Colorado Em seguidinha A gente também vai falar Sobre Gabigol Eu vi muita gente Falando no chat Sobre Gabigol Eu tô com uma celebridade Aqui E a celebridade tem que ir embora Difícil pegar uma celebridade No pátio Vem cá Vem cá Estou te chamando Vem cá Vem cá Cola aqui Aqui do lado Olha pra câmera Vem cá Aqui do meu lado Rapaz Olha a celebridade Sem faixa No Beira Rio Que história é essa? É coisa de Deus E graças a Deus A gente vai trabalhar Pra isso E se Deus quiser A gente vai ser campeão Esse ano Brasileiro Sul-Americana É o Tim Maia da Coreia Tá aí Aquela faixa lá Gostou da faixa Com a fotão Rostão Aparecendo lá Tim Maia Vem cá Vem cá Vem cá Pra te ver O que é respeito Vamos trabalhar Pra isso E a gente tá fazendo Tudo certinho E eu tenho certeza Absoluta Que a gente vai ser Feliz pro resto da vida Tá na história do Inter Já né O Tim Maia Tá na história O Tim Maia É muito figura Valeu Tim Maia Parabéns pela faixa lá Ficou bonito o Gostão lá Hã? Olha o Tim Maia Ele falou que tá chorando Desde ontem Pra quem não sabe Que legal Jairo Isso Weber Contextualiza Explica Eu posso até trazer A gente teve uma faixa Eu até vi o projeto Dessa faixa Eu confesso que Eu não sei se ela já Vai ser estreada Nesse jogo Mas É uma faixa Que Tem alguns Algumas personalidades Da Da torcida Do Inter Entre elas Tá O Tim Maia Da Coreia Tem também Eu tenho ela aqui Deixa eu só salvar a imagem Tem a avó Noêmia Também Porque cara É muito bonita É muito bonita É muito bonita Vale muito a pena A gente falar sobre Porque é algo que Jairo Vink Monique E todo mundo Que valoriza o torcedor Valoriza o torcedor Do clube E a gente sabe A gente sabe a importância Vestia de gorila Vestia de gorila Ia pro beira-rio O Senoé Ressaltando a importância Pra quem não conhece O Chuchu Ele era um aposentário Ele ganhava Uma pensão Do pai militar Ele todo o dinheiro Ele investia No Internacional Em viagens Ah conheci bem o Chuchu Grande figura Colorada Acho que nem tá mais Entre nós Né Brito Mas Era um cara Fenomenal Gente boa demais Tava sempre 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 No beira-rio E falava com a imprensa Enfim Chuchu era um figurasta Agora eu vou botar No Brito aqui Monique Vou te contar uma novidade O Jairo criou Tendências Brito Por favor Bota o óculos Por gentileza Bota o óculos Pra galera Te ver de óculos Bota aí Por favor Eu tenho que achar Na mochila aqui Ele fez um óculos novo Monique Eba Igual o do Jairo Com o Bruno Volta O Bruno Volta Que em breve Vai estar aqui novamente Eu vou virar aqui Rapidinho E vai chegar o Daronco Vamos lá Olha Olha ali Jair Enquanto tu vai mostrando o Daronco Eu quero saber do Lucas Fontes Como está a movimentação No pátio do Beira-Rio Fontes Tu está ali Do lado de fora A expectativa de público É alta E o preço dos ingressos É aquilo O Inter manda no Beira-Rio O Inter escolhe o preço Ingressos populares E promoção de ingressos Fontes Exatamente Eu acho melhor esperar O Jairo Fazer esse registro Ou não Pode ir falando Enquanto o Jairo mostra ali Tu pode ir falando A expectativa O Weber É de 40 mil torcedores Está aqui o Daronco Está aqui o árbitro O Daronco Está chegando ali Está pegando as malas Está sendo recebido Pelo pessoal da federação O atenteado é livre A gente vai tentar Conversar com o Daronco Está chegando O árbitro da partida Também está chegando O Daniel Nobre Bins Que é o VAR Que é para as duas partidas O mesmo VAR Pelas duas semifinais Vamos ver se também Vai chegar o Leandro Voada Alguém a gente vai tentar Escutar aqui Para pegar alguma posição Caso alguém fale Jairo Tu pode interromper A qualquer momento Mas eu estou interessado Na questão do público Fontes Porque a gente vai ter Promoção de ingressos É uma movimentação Muito grande Para um jogo Segunda-feira 9h45 Uma movimentação Muito expressiva A expectativa de 40 mil torcedores Hoje o Inter Comunicou Que os ingressos Estão esgotados Então não adianta Vir na bilheteria Restavam apenas ingressos No coração do gigante Que já foram esgotados A expectativa do Inter É de 40 mil torcedores Mas eu vou te falar Pelo que eu estou vendo aqui E até pelos ingressos Já terem sido esgotados Pelo caráter de jogo decisivo E pelo que eu já tenho percebido Aqui da movimentação da galera O jogo é às 9h45 Mas é um horário Que a galera consegue Chegar com mais tranquilidade Dá para sair do trabalho Voltar para casa Se arrumar E vir para o Beira Rio Pela expectativa Pelo que eu estou vendo aqui Pode até passar de 40 mil E o torcedor está chegando Com tranquilidade E esse amigo aqui É um grande fã do canal Tu veio de onde amigo? Navegante Santa Catarina Fiz 600km de carro Hoje para vir ao Inter 600km de carro E aí que está Aí que está A galera até falou assim Poxa 9h45 Chega tarde em casa Mas vale a pena Chegar de manhã cedo Amanhã em casa Porque o jogo é grande E é decisivo Exato Eu vou dormir hoje aqui no hotel Amanhã cedo Volto para Navegantes E hoje Inter 3x1 E eu sou fã do canal de vocês Assisto o Baldasso Todos os dias O teu canal também O Jairo E é um prazer estar aqui Vendo o nosso estádio Lindo e maravilhoso E hoje é Inter 3x1 E estamos na final Pois é bom Qual que é o teu nome? Edson O Edson aqui Grande fã do canal Boa Fontes Tudo fã do canal Lucas Fontes Eu sou do canal Canal do Baldasso Canal do Baldasso Maravilha Qual que é o teu nome? Sandro Sandro Nunes A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte Vai ser tranquilo Ou vai ser sofrido? Vai ser sofrido infelizmente Visto os desfalques do Colorado Os atacantes principalmente Não enfeita Responde Está enfeitando muito Está enfeitando né Vai passar o trator Vai passar o trator Não vai ser fácil Mas não vai ser difícil Ah bom Essa definição eu gostei Não vai ser fácil Eu quero dizer para todo mundo aí Que com o time que o Inter está Esse ano Estou até pensando Que nós vamos ganhar uma outra Copa Suruba Lá do Que isso O primeiro falou Ah tá certo Tá certo O cara atento Os caras tu viu Caiu na Surubara Qual que é o teu nome? É Bruno Bruno Sandro O Bruno e o Sandro aqui Os caras estão ligadinhos Os caras estão ligadinhos E a gente trocou E a gente trocou uma ideia Que é critério Eu perguntei por que o VAR Se repetir hoje na Arena É um critério para a fase Perguntei para ele a questão De os dois melhores árbitros Estarem escalados Até porque o Klein não está Ele disse Mas os dois melhores árbitros Estão escalados Hoje e amanhã No jogo do Caxias Ou no jogo do Inter Amanhã no jogo do Caxias E eu falei Mas não é meio arriscado Voadem A gente conhece Dá um problema aqui Quem que apitaria Umas finais E ele já Não tem final marcada Por enquanto O jogo mais importante É hoje Então ele disse isso Em si o Voadem Que assumiu há pouco A CEAF Que é a comissão estadual De arbitragem de futebol E está fazendo um trabalho Está tentando fazer Um trabalho diferente Ele tentou Com árbitros mais inexperientes Isso é um posicionamento Meu agora E não deu No primeiro jogo Deu muito problema Agora ele está vindo Com os dois melhores Do estado E ainda tem o Klein Que entraria Entre aspas Numa posição Para uma final Não é Bebê Não com certeza Com certeza Faz bem agora A federação Depois de colocar Alguns árbitros Eu não gosto De usar o termo Mas que não Estavam à altura Do espetáculo Agora a gente tem Algo melhor Daqui a pouquinho A gente pode falar Um pouquinho mais Sobre arbitragem Mas eu quero saber Do João Dio Que está direto Do hotel Da concentração Do Inter Alô Dio Mostra para a gente Aí os bastidores Meu caro Vou dar uma girada Aqui Weber Deixa eu só trocar Aqui a minha câmera E eu queria puxar Um assunto só Que eu tinha até Te mandado Sobre Para o pessoal Da região metropolitana Eita nóis Ele foi para a região metropolitana E Foi para a região metropolitana E a galera está aí Olha o Brito Olha o óculos do Brito Mostra o Brito Pelo amor de Deus Que homem lindo Olha ali Espera aí que a galera A galera está Está louca por aí Manda um recado Manda um recado Agora está no ar Quero mandar um recado Para todo o canal do Baldasso 13 anos Meu pai Sempre está no Beira Rio 3 a 0 Inter Hoje estou com ele aqui Estou feliz E vamos sair com essa vitória Um abraço para toda a equipe do Baldasso Aí hein Boa Nome e nome Thomas Garcia O Neide Garcia Onde? Aqui de Porto Alegre mesmo Zona Sul Zona Sul Valeu Abraço É isso Café com Fontes Tamo junto Valeu Tamo junto Tamo junto Ô Fontes Olha para o céu Olha para o céu Porque o canal do Baldasso Está com o drone Diretamente do estádio O Beira Rio Vicenzo Zang Também O Jay Jason Angeli Cara A rapaziada A rapaziada está com o drone O canal do Baldasso está com o drone Mostra de cima Fontes Mostra de cima Tenta caçar o drone aí vai Tenta filmar ele Tenta filmar daí Esse é o drone do canal do Baldasso O céu está escuro Não dá para ver O céu está escuro Imagens Aéreas O Fontes está tentando buscar ali Eu vi um passarinho chegando o drone Ah está lá Ele é colorido É deve ser ele Deve ser ele É não Dá para ver só uma piscada Que imagem maravilhosa Show de imagens Realmente O que faz O que enriquece Uma imagem aérea Sensacional Essa ideia do drone Olha isso Jason Angeli E Vicenzo Zang Na operacionalização Mostrando o drone Mostrando o trânsito Da capital Porto Alegrense Daqui a pouquinho Isso aí vai estar abarrotado Paulo Brito Daqui a pouquinho Vai estar um mar vermelho Isso tudo por aqui Né Brito Mas por enquanto Está tranquilo o clima Está tranquilo O jogo é tarde 15 para as 10 É uma segunda-feira Muita gente trabalhando E o jogo é tarde Mas não tem mais ingresso É certeza De que teremos Um grande público Aqui no Beira Rio Para um grande jogo Aquele jogo lá em Caxias Foi Olha Qualquer um poderia ter ganho O Juventude Teve situações de gol também Tem o baixinho O Giancarlo Camisa 20 Que é muito bom de bola Tem o Gilberto Veterano Que está muito bem também Enfim O Juventude É time de Série A O Inter é time De Série A sempre E Vem jogando um grande futebol Desde o ano passado Então vai ser um grande jogo Um grande jogo Para coroar A fase do Internacional Ainda sem os reforços E Passagem para a final Uma obrigação hoje aqui Mostra o teu óculos Paulo Brito Eu estava querendo mostrar O óculos antes ali Deixa eu só Peraí Peraí que a câmera Agora sim Olha só Olha o óculos Do Paulo Brito Vista renovada né Cara Que homem maravilhoso Fala Lucas Fontes Não Eu queria mostrar Enche a minha tela aqui Dá para ver o drone Ele é colorido lá Tá vendo aquela pontinha Colorida lá Ele está apontando Com o microfone Daí não dá Apontes Que beleza Botei o meu dedo Botei o meu dedo lá No coloridinho Olha lá Olha lá Olha lá Que maravilha Cara Que maravilha Enquanto isso o João Gil Está apanhando O João Gil Acho que teve um problema Eu acho que Eu acho que Deu problema Com o João Gil Por ali Ô Monique A gente ainda não Atendeu a galera Monique E a galera Fala por aqui Em nome de Marques Pô tem muito super chat Tem recado de mesmo Rapaziada Olha só hein gente A gente está botando drone aqui A gente está botando drone Mostrando imagens aéreas Do estádio Beira Rio A gente tem uma equipe Gigantesca de reportagem Por aqui A gente tem uma Uma estrutura Que precisa do teu apoio Então se tu puder Vira membro assinante E tu não vai estar só Ajudando a gente Tu não vai estar só Contribuindo Tu também Pode concorrer A uma camisa Do Internacional O manto O novo manto Cara aquela camisa O Jairo e o Fontes Podem mostrar daqui a pouco Está cheio de gente Usando a nova camisa Do Inter Está esgotando Nas lojas Tu pode ganhar uma Eu tenho notado Eu vou seguidamente No Barra Shopping Porque Por vários motivos Clientes lá O meu banco é lá E o banco que eu sou cliente Não é meu banco Mas é incrível O número de pessoas Que passam no shopping Com camisa do Internacional Eu tenho observado isso Há vários dias Vários Numa caminhada No shopping No Barra Isso não era tão normal Assim Tão repetitivo Assim né Muita gente Sempre A cada caminhada Mais de 10 pessoas Com uma caminhada De ponta a ponta Do shopping Num andar só Mais de 10 pessoas Com camisa do Internacional Então é uma coisa Incrível Incrível Informação O Fontes e o Jairo Podem contar depois Fala aí Fontes Não Eu só queria dizer A respeito disso Porque muita gente Inclusive tem ido Às lojas Depois eu posso até Dar uma passada ali Nas lojas oficiais Do Inter E não ter encontrado Mais a camiseta Eu fui ali na Inter Esporte E só tem tamanho P, P e P Tá Então quem for Na Inter Esporte Hoje Não vai encontrar Mais camisetas Que sejam Do tamanho M G, GG E tudo mais Só tem tamanho P, P e P E da feminina Ainda tem um pouco mais Só não tem a M Mas olha Que distribuição Que a gente tem Infelizmente Da Adidas Todas as lojas Receberam pouco material É impressionante Cara É impressionante A gente também mostra Aqui as imagens Aéreas Direto do Beira Rio Então vira membro Cara Vira membro E membro Vai pra tela Monique Viu Bonar galera Em nome de Marques Pan Faça como o Everton Bagesteiro Aqui ó Novo membro Assinante Que vai concorrer A nossa camisa Que a gente sorteia Sempre após O comentário Pós-jogo Do Valdasso O Gabriel Pinheiro Que é membro Há 32 meses Está falando aqui Gabriel punido Por dois anos PQP E muita gente Falando sobre isso O Gabigol punido O pessoal perguntando Se vimos Que ele foi Suspenso do futebol Por fraude Em antidoping Por dois anos Muita gente mesmo Perguntando E aqui depois Tem que contextualizar Mas esse recado Aqui é muito criativo O Gabigol suspenso Porque não mostrou O Tiquinho Soares Tem que entender O que foi que aconteceu Depois de algum Dos nossos repórteres Pode ser Fonte Ele foi suspenso Por dois anos Por uma tentativa Uma tentativa De fraude Ou seja Os funcionários Que foram fazer O trabalho Do antidoping Tentaram pegar O doping dele E ele basicamente Não quis mostrar A genitália Porque é um Protocolo É um protocolo Pode ser engraçado Mas é um protocolo Não quis mostrar A pizzaria Isso Ele não quis mostrar E tal E aí Ele foi punido Por dois anos Essas regras De antidopagem Elas são muito rígidas Então a qualquer Suspeita Do cara tentar Fraudar Ir no banheiro E não querer mostrar Ali e tudo mais Existem casos Inclusive o Mike Tyson Quando ele era lutador Depois ele confessou Que ele Ele levava Ele levava A urina Da sua esposa Pra colocar No antidoping E ele nunca foi pego No antidop Por conta disso Então existe um Protocolo bem rígido Por conta disso E é por isso Que o Gabigol Tá suspenso Por dois anos Ah, mas vou te dizer Mais Vou te dizer sobre Ele vai recorrer E a tendência É que ganhe Entendeu? Porque foi 5x4 O placar Foi muito apertado Então como não houve Uma unanimidade Nessa punição dele Com toda certeza Ele vai conseguir Recorrer isso aí Em seguidinha O João Dio Tá de volta Ele tá apanhando Um pouquinho Do Ô João Tá tudo bem Contigo aí Meu querido Tá tudo mais ou menos Meu tripé Meio que desistiu De viver Ele se suicidou Que beleza Que beleza O tripé O Monique Vamos lá Ô Dio Tu queria falar Da Transurb Isso, isso Eu ia só Ajudar aí pro pessoal Que tá vindo Da região metropolitana Que tá chegando Que não sabe Como é que vai voltar Pra casa Porque como já diria A música da Popular Não sei como vou Não sei como venho A estação mercado Do Transurb Vai abrir Uma hora após o jogo E vai ficar aberta Ali por seus 30 minutos Ali E vai partir um trem Em direção a Novo Hamburgo Então pro pessoal Que tá vindo aí De São Leopoldo De Novo Hamburgo Daquelas bandas Ali da região metropolitana E que quiser utilizar O Transurb Pode utilizar Ali pela estação mercado Uma hora após a partida Boa Boa Vendio Diretamente Do hotel da concentração Do Inter Lucas Fontes É até bom que se explique É uma hora Após a partida Independente Inclusive se for Pros pênaltis Então é após O término da partida Não o término Do jogo em si Então até pra galera Ficar despreocupada Vai ter que correr Até a estação mercado Pra conseguir pegar Ela aberta ainda Muito bem Muito bem O Lucas Fontes Mostra ali O lado de fora Da torcida Colorada Se movimentando Se mobilizando Pra um jogo Cara deixa eu botar Aqui a câmera Só pra ver Quanto tempo falta Pro jogo 2 horas e 21 minutos E a gente já tem Essa baita movimentação De público Bom dia O Inter Onde está lá Lucas Fontes É um nervosismo Depois a gente A gente Cara Vai dar inter Vai dar inter o Inter está só com dois pontos, está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, aí são três rodadas, foi dois empates e uma derrota, então bem complicado, mas aí a direção já está fazendo mudanças, então o treinador David, da base, que vai assumir de forma interina o comando das Gurias Coloradas, aí até vira um novo comandante. A gente espera que melhore a situação das Gurias Coloradas, porque, cara, não é do tamanho do Inter estar em uma zona de rebaixamento, eu sei que começou agora há pouco o campeonato, mas tem que cuidar muito porque não é do tamanho do Inter, e a gente tem um sério problema que todo mundo que se destaca acaba indo para as equipes mais endinheiradas, as equipes do centro do país, a gente espera que o Inter consiga ter um bom time não só no masculino, mas também no feminino. Está mostrando o ônibus do Inter, João Gil, daqui a pouquinho o Colorado vai para o Beira Rio, meu querido. Alô, João Gil, daqui a pouquinho o João Gil está mostrando aí o ônibus do Inter, mas a movimentação está forte do lado de fora, né, Alphons? Muita, muito forte, muito forte. Lembrando que a expectativa é de 40 mil torcedores, mas, cara, já é uma movimentação bastante intensa. Aqui, ó, é do lado do Parque Marinha do Brasil, tem muita gente também no Parque Marinha do Brasil fazendo aquela churrascada, fazendo aquele esquenta, né, antes do jogo. E a galera está aqui fazendo a festa muito, as famílias e as crianças, apesar do jogo ser muito tarde. Está aqui, ó, meu, tu está com uma medalha do... O que é isso? Uma medalha de campeão aí? Você é do Brasileirão, não é? Olha aqui, ó, não, parece o troféu do Brasileirão. Tu foi campeão do quê, meu? Tu foi campeão? Fala, meu. Sim. Fala, a base vem forte. Qual que é o teu nome? Nicolas. Foi campeão aqui o Igor. Tá aí, a famílias. Nicolas, Nicolas. Quanto é que vai ser o jogo? Hoje eu acho que é 4x1 para nós. 4x1 para o Internacional, está aqui a menininha. 4x0, viu? Ele está brigando contigo, não, vai ser 4x0. É. Você não vai tomar gol hoje. Você não vai tomar gol hoje. É. Então tá, tá feito. Oi, tudo bem? Vamos, 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 vamos. Qual que é o teu nome? Agatha. Agatha, tá aqui a Agatha. Show de bola. Valeu, pai, tamo junto. Beber. Que da hora, que da hora. O Lucas Fontes do lado de fora. João Dio. Olha aqui que figura. O menininho aqui estava dando oi aqui para a nossa jornada e o papai está ali acompanhando no celular, ó. O papai está acompanhando ele no celular, acompanhando a Super Jornada Colorado KTO aqui, ó. E tu, meu, como é que é teu nome? Antônio. Antônio, quantos anos você tem? Oito. E o Inter hoje, será que vai vencer? Com certeza. Com certeza, viu? Aí, ó, a base bem forte, Beber. E quanto é que vai ser esse jogo? 4x0. 4x0. E tô vendo que tá com um caderninho aí, né? Mostra teu caderninho aqui, ó. Tá só esperando o autógrafo dos jogadores, né? Ó o caderninho do Inter ainda oficial, produto oficial do clube. E quem é o autógrafo que tu mais quer, assim? Quem é esse jogador? Ah, o Patrick. Todo mundo quer saber da Lampa e tu fala. Quem não quer o Alan Patrick, né, Jair Ovinck? Quem não quer um autógrafo do Alan Patrick? O Baldasso queria até fazer amor com o Alan Patrick esses dias, falando. Faz amor comigo, Alan Patrick. Hoje, Alan Patrick, cara, até o Alan Patrick, o Alan Patrick, o Arangues, o Bruno Henrique, todos os jogadores tiveram um péssimo desempenho lá em Caxias do Sul. A gente espera um pouco mais desses jogadores hoje pra conquistar a vaga, né? Passa por esses jogadores, por essas estrelas do time, o futebol do Inter. E quando o Alan Patrick não vai, a gente sente que é uma dificuldade, né? Exatamente, exatamente. O João Gil tá do lado de fora ali do Hotel da Concentração. O Lucas Fontes também tá por aqui. E a gente tem uma galera, membros novos, Monique e Wilborn. A gente já tá com o pessoal que é a camiseta, né? O pessoal que é muito manto. Isso aí, o Bernardo Royer, Renan Oliveira, Felipe Ferreira, Daniel Ruas da Silva, Fabiano Farias da Silva também. Todos já estão concorrendo à camiseta oficial que vai ser surteada. O Alex Plata mandou 1,99 pra gente aqui em dólar. O Pedro Kaiser, olá, muito boa noite. E aí o palpite dele lá na KTO. Vitória do Inter, mais de 1,5 gols. Luca para marcar a qualquer momento. Alan Patrick para marcar a qualquer momento. Tá aí, mais uma opção de fezinha. É assim que o Pedro vai lá na KTO. Tamo com quem, ô... Só dando as dicas das apostas aí no nosso superchat. Não, mas tá certo, tá certo. Lembrando que a KTO é pra se divertir, hein? O pessoal faz essas odds. Eu gosto dessas odds malucas aí, cheias de coisa. Que depois dá pra tirar uns pílulas, dá pra ganhar um churrasquinho. Ô, Gil, daqui a pouquinho o Inter sai do hotel da concentração rumo ao jogo de hoje. Isso, eu mostrei ali. Começou já a pré-eleção do CUD. O pessoal aqui da comissão técnica, o pessoal do operacional, do clube aqui também, já tá todo reunido aqui no Saguão. Daqui a pouco já inicia aqui a movimentação dos jogadores. Já vão sair e partir rumo ao estádio Beira Rio. Muita torcida aqui na volta. Dá pra dar um giro aqui, né? O ônibus já tá lá adiante. O problema é que hoje eu tô com um problema de sinal. Aqui não dá pra chegar tão perto do ônibus como eu chego normalmente. Aí, estamos aqui no aguardo. Agora são 7h33. Acho que daqui uns 5, 10 minutinhos já temos o início da movimentação dos jogadores e da comissão técnica rumo ao estádio Beira Rio. Boa, João Dio. Boa, João Dio. Daqui a pouquinho. Oi, fala Jairo Vink. Uma coisa que é importante a gente ressaltar, Weber, e não deixar de se preocupar, inclusive, Arangues, daqui a pouco vai estar em campo, né? Era isso que eu ia te perguntar. Quem são os pendurados do Inter? Quem são é o Arangues. Somente o Arangues que está pendurado é uma função delicada, né? Uma função delicada porque ele faz a primeira função do meio campo, o homem que dá o primeiro combate antes da zaga. Eu não duvido, tá? Aí vai depender muito do desenrolar do jogo, Weber, Monique, Brito e Gurizada. Se o Inter encaminhar, o Arangues vai ser o primeiro a ser sacado do time. Aí eu pergunto pra vocês, o que é pior? Cara, não zera os cartões, né? Continua pendurado em caso de final, não é? Continua. Sim, não zera. Não zera. E aí, o que é pior? De repente, não ter o Arangues na primeira ou na segunda partida? É complicado, né? É complicado. Mas a gente tem que pensar primeiro em passar pra final do Campeonato Gaúcho. Ô, Paulo Brito, a gente tem como único pendurado do time do Inter, Charles Arangues. Mas, te preocupa o Arangues tomar um cartão amarelo hoje e ficar de fora de um possível jogo de final caso o Inter se classifique? Vamos ser sinceros, tá? A probabilidade é de ser de um Grenal. Teria medo hoje de perder Charles Arangues pra um primeiro jogo? Não teria. O Arangues não vem fazendo um bom começo de ano, né? Até o Baldass tem falado sobre isso. Ele não vem bem. Não sei o que é, não sei, mas ele não vem bem. Então, cara, do meio pra frente, o jogador que eu não me importaria que ficasse fora seria o Arangues. Até o Bruno Henrique tá jogando bem mais. Aliás, eu tenho falado que o Internacional tem um conjunto muito bom, uma engrenagem em que cada peça é importante. Por exemplo, o Bustos atacando pela direita, pelo flanco, né, aberto, enquanto que o René ataca pelo meio. Ele entra como um meia pelo lado esquerdo, uma combinação com o Wanderson, com o Alan Patrick. E lá na direita, o Bustos aberto, o Bruno Henrique aparece lá quase como um ponta também, e fazendo a combinação com o Maurício. Então, os jogadores se entendem muito bem. E quem fica ali participando menos é o Arangues. E às vezes é rapace, não sei o que tá acontecendo com o Arangues. Então, mesmo o Bruno Henrique, eu acho que é mais importante nesse começo de ano. E ali na primeira função poderia ser o Romulo ou o Bruno Gomes, que vem muito bem também. Que belo jogador, Bruno Gomes, que faz aquela função do Arangues. Então, não ficaria tão preocupado. Tem uma questão, Jairo, em relação aos cartões amarelos, que é a seguinte. Eles zeraram na fase de grupos, e o único jogador do Inter que tomou cartão amarelo além do Arangues é o Alário. Só que o Alário tomou um cartão amarelo só, não tomaria um segundo, e tem um Chapolin na tela para tudo, Chapolin colorado. E agora, quem poderá me defender? Eu não tenho ingresso, vou tomar uma fila de Nicolina, vou tomar uma fila de Nicolina e vou entrar porque eu não tenho ingresso. Cadê a Chiquinha? Cadê o seu madrug? A Chiquinha arranjou um crush, ela abandonou, ela cresceu, ela deu uma pandemia, tá lá, ó. Cadê a Chiquinha? Tá ali, ó. Chiquinha tá ali, ó. Olha o Marcelo, Jairo, daqui a pouco a gente volta com o Chaves e o Chapolin, João Dio. Se inicia aqui a movimentação dos jogadores, o Hugo Malo ali tirou o Wesley, legal, tirando fotos também com o torcedor. Aqui o Romulo passa agora, o Antony também, o pessoal aqui da comissão, agora o Eduardo Loz passa ali, o Johan. Aqui o Ricardo Matias, ó, na primeira dele já tá sendo dietado aqui pelo torcedor Enervalencia, essa coleção de bonés, né, hoje com um dos discípulos de Raul, o Vitão aqui passando com o fone. Ali, ó, o Vitão parou também pra tirar uma foto com o torcedor, ali todo mundo. Pau, esse menino aqui tá lotando a galeria, né? Ali o Lúcio passou aqui agora, o Rocher aqui, ó, grande novidade, hoje deve ser titular, Eduardo Cudê passa também ali adiante. Tá lá o que eu mais queria foto, Eduardo Cudê passando. Renê aqui também, Matheus Dias, hoje também um retorno. Bruno Henrique passa aqui, Alan Patrick, que é o que o menino mais quer ali, ó, vamos ver se vai dar certo, vamos ver. Ó, o Alan ali parou, agora vai tirar uma foto. Maurício aqui também tirou foto com o torcedor, agora o Alan ali vai, vamos ver se ele vai conseguir o autógrafo agora. Olha ali, conseguiu, vai dar certo ali, conseguiu o autógrafo. Isso é sempre muito mágico de ver, né, Weber, quando o torcedor consegue encontrar com o seu ídolo. Aqui o Luca, o Bustos passando aqui também. Agora aqui o Aranque, que é o pendurado da noite, né? Gustavo Prado passando aqui também. Vem o Wanderson por último. Acho que passou todos, não, Bruno Gomes vem aqui e o mercado também. O mercado passa aqui agora. E o Bruno Gomes completa aqui a... Sendo o último aqui, vai ganhar, vai conseguir uma foto aqui também o torcedor. O Bruno Gomes é o último. Elenco todo no ônibus. Agora é rumo Beira Rio, é rumo semifinal. E se Deus quiser, rumo a final hoje, Lucas Weber. Maravilha, João Gil mostra o deslocamento do ônibus do Inter, vai nos avisando qualquer coisa. Jairo, a gente estava falando sobre cartão amarelo, sobre Arangues. Do nada veio o Chapolin, o Chaves, a turma toda do Chavo Delote, olha lá, do Chesperito. E veio o ônibus do Inter agora, daqui a pouquinho deslocamento. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho dos pendurados para hoje, Jairo. Então, nós estávamos falando de Arangues. Até o Brito fez todo um comentário sobre. Eu queria acrescentar para o Brito o seguinte. Se Arangues forçasse hoje, por exemplo, em caso de uma possível final diante do Grêmio, Rômulo daria uma consistência defensiva maior para o Internacional na arena, né? Talvez seja esse o pensamento do Internacional, mas a gente não sabe. Até porque tem jogo amanhã, segunda semifinal é amanhã. E amanhã tem outra coisa curiosa, né, Weber? Amanhã é a eliminação do BBB. Pode acontecer. O que tu achou, Brito? Nossa, agora acaba de soltar um rojão, tá? Dentro do Beira Rio ali. Provavelmente estão testando a festa, tá? Vai ter uma festa bonita na entrada das equipes em campo. Mas, Paulo Brito, o que tu achou... Ó, mais um rojão agora, Brito. O que tu achou dessa ideia do Jairo Vink de forçar um terceiro amarelo do Arangues para... Claro, adiantando as coisas. Não estamos colocando o Inter na final ainda. Ele jogasse uma possível partida de volta. Eu não achei tão legal assim, mas tu gostou? Olha, eu não sei se... O ônibus? É, vamos pro ônibus antes, João Gil. Ônibus aqui agora iniciando aqui o deslocamento aqui com a escolta. Saindo aqui já do hotel da concentração do Inter rumo ao estádio Beira Rio. E eu tô aqui, olha só. Uma coisa que eu achei legal, tá? Eu falei que se Deus quiser o Inter vai pra final. E o Lucas me corrigiu. Vem cá, Lucas. O que que tu falou quando eu falei que se Deus quiser a gente vai pra final? Sim, a gente com certeza vai pra final hoje. Então se ele tá falando... Com certeza a gente vai pra final hoje, né, Lucas Weber? E qual teu palpite pra hoje, meu? 4 a 0. 4 a 0 e quem é que vai fazer esses gols? Um do Luca e os três do Valencia. Olha aí, hein? O Valencia vai entrar, jogar 30 minutos e meter 3 gols. Olha só a máquina colorada equatoriana, Lucas Weber. Confiante, confiante em nosso amigo. E aí, Paulo Brito, gostou da ideia? É uma boa possibilidade? Olha, tomara que o placar seja... Que permita isso, né? Tempo de jogador pensar em tomar cartão. Mas eu acho que não seria o caso. Não sei se o Cudê daria... O Cudê que leva tão a sério todos os jogos e todos os momentos dos jogos. Não sei se ele daria essa ordem, pra que ele levasse o terceiro cartão, a fim de não jogar a próxima partida. Enfim, a gente não sabe o que acontece lá dentro de campo. Mas, como já disse, o Arangues não tá jogando um grande futebol nesse começo de ano, apesar de ser um grande jogador. A ponto de fazer tanta falta assim. Jairo, tem uma boa movimentação de público aí do lado de fora do Beira-Rio? Tem muita gente aqui. Eu tô aqui há duas horas comigo. Nem eu tô há duas horas aqui, mas tá há duas horas. Tá com a família toda lá, né? Sim, sim. Tão tudo em casa, né? Tão tudo lá em casa, olhando. A minha esposa, Vanessa, que ela é gremista. Tem que fazer uma moral pra com a Vanessa, né? Não, não. Ela me deu a vará pra mim vir, então... Sim, eu tô tentando botar ela como gremista, mas tá difícil. Como colorada? Isso, é como colorada, que ela é gremista agora. Tá certo. E o palpite pra hoje? Cara, é 2x0. 2x0. Eu acho que é o gol do Ender Entra, né? Ele tá no banco, né? E o Alan Patrick, eu acho. O Alan Patrick é craque. Não, o Alan Patrick é mais craque, não sei o quê. Um abraço pro Baldassi e pro Brito, que é nosso aí. O Brito é nosso? Ah, se o Brito é nosso, aí dá risada aí, Brito. Olha lá, olha lá. Ele sorriu antes. Sorriu antes, valeu bem. Cara, obrigado aí. Desculpa aí alguma coisa. Nada. Chega aqui, a moça quer mandar um abraço pro pai. Ela falou que iria mandar um abraço pro pai. Como é teu nome? Débora. Quer? Manda. Aproveita a audiência e manda um abraço pro teu pai, Débora. Manda um abraço pro meu pai, Roberto do Maitá. Queria dizer, hoje vai ser 3x1. Manda um abraço pra equipe que é maravilhosa, do Baldassi. E queria perguntar uma coisa. Mas o que que tem tanto gremista aqui, meu? Esses gremistas eu não tenho o que fazer. Aonde que tu tá vindo gremista? Eu tô vendo aqui nos comentários esses gremistas, mas vou achar o que fazer. Amanhã tem eliminação no BBB, né? E não vai ser na Globo, vai ser na Esporte TV. Boa, tá aí, valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tem um menino que ele teve aqui antes, ele vai voltar depois, que tu mandou os parafeles aniversário pra ele semana passada. Eu não sei se te lembra desse caso. Ele quer vir aqui, ele chegou. Eu quero agradecer a Monique pelo feliz aniversário que ela deu pra mim. Ah, que legal. Tô ansiosa pra conversar com ele, então. É muito legal isso, que a gente faz parte, né? Dessas datas especiais da galera. Então pode pedir vídeo aí, quem acompanha e acha que vai fazer a diferença nesse dia especial, né? Pode falar que a gente gosta de abraçar e parabenizar. Olha aqui, olha aqui, a nossa audiência é sacanagem, né? O Marchand, que eu falo, ele assiste o nosso canal, assiste o Baldasso, assiste o meu canal, eu falo que ele tem um nome chiquérrimo, né? Marchand. Marchand não é pouca coisa, é um nome francês, né? Ó. Trouxe pra mim uma bandeira oficial do Inter de presente, Monique. Que legal, Jair. Que loucura, cara. Que loucura, Jair. Vem cá, vem cá. Esse aqui é muito feio, mas ele é legal. Esse aqui é o... Esqueci teu nome, cara. Meu nome é Emerson. Eu tô tão acostumado a chamar ele pelo apelido que eu esqueci teu nome, cara. Se tu ligar pra minha mãe, nem ela sabe quem é o Emerson. Não é, sabe quem é o Emerson. Diz uma coisa, como é que é ser filho de um árbitro e primo de outro? Complicado, né? Tem que aturar, né? Mas, cara, é legal. A família vem da arbitragem, né? Eu cheguei a fazer o curso também, em 2006. Esse pessoal que tá pitando aí agora, muitos são da minha geração. O Daniel Bins, que tu falou hoje, né? É ruim. Não é ruim, vou te dizer que ele é um dos melhores que tinha na minha turma lá. Que turma fraca essa tua, hein? Turma boa. Rafael da Silva Alves, que é o FIFA, né? Que é o nosso bandeira FIFA, que assumiu o lugar do Altemir, né? Olha, ele é o Emerson Kronbauer, filho do Igor Kronbauer, primo do Altemir Hausmann, que foi FIFA. E a tua tia... Lê essa camisa aqui, né? Olha, eu ia falar. Para a dona Alzi, um abraço do Xolo Guinazu. A Alzi... Você se lembra, o Monique, tu te lembra, o Weber também. Conta a história da tua tia que vinha sempre em todo jogo do Inter de Lajadas. De estrela, né? Estrela? De estrela. Foi quem fez eu ser colorado, né? Porque tu acabou de dizer, o pai era juiz de futebol. Eu tinha que vir... Colorado ele, né? É. Não, pior que não. Pior que não. Pior que o véia torce mais para o Corinthians, para o Fluminense, do que para o Inter e para o Grêmio. Mas ele seca mais o Inter do que o Grêmio. E a véia fazia... O meu irmão é gremista, meu irmão, né? Tu conhece muito bem ele. O meu irmão, ele é gremista. E a véia fazia eu tirar a camisa do Grêmio, que eles tentavam me dar, a família tentava me dar, ela fazia tirar a camisa do Grêmio, jogar no lixo, pisar em cima. E foi a véia que me trouxe no Beira-Rio, né? Minha primeira lembrança na Copa do Brasil. Tu fala véia, dona Álcea. A véia, dona Álcea, porque é que a minha avó faleceu cedo, né? Eu não tive muito... Tá, e vem a camisa. Ela é mãe de quem? Ela é mãe do Altemir Hausmann. Tu vê só, a mãe do Altemir Hausmann, coloradaça, Monique. Irmã do meu pai, do Ingo Acrobal. E que loucura isso aqui, cara? Que loucura, Jairo, que loucura. E olha que loucura essa imagem aérea. Imagem aérea do estádio Beira-Rio. Daqui a pouquinho vai ter a chegada do ônibus colorado. O Lucas Fontes já tá posicionado. A gente não perde em nenhum momento. Alô, alô, Lucas Fontes. Daqui a pouquinho vai vir o ônibus do Inter. Exatamente. Daqui a pouco chega o ônibus do Inter Nacional. Inclusive... Opa, tudo bem, irmão? Inclusive, é sempre bastante tradicional. A galera chega aqui, né? E a galera que tá chegando... O cara levou o cone junto ali com o carro. O cara atropelou o cone ali, ó. Ao vivo. Fizeram uma barbeiragem aqui ao vivo. Mas... Eles recebem aqui o buzinaço da galera. Então vai ter todo esse clima aqui. Daqui a pouquinho, quando o ônibus apontar aqui na Nestor Ludwig. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, o pessoal já tá bem louco. É dia de jogo, né? O cara levou o cone, o cara levou o cone junto. Ah, mas aí... E foi arrastando o cone até lá na frente. Mas daí é sacanagem, cara. E é sacanagem. Daqui a pouquinho a gente traz mais... Olha isso, cara. A gente não vai perder em nenhum momento ali as imagens do drone, imagens aéreas. A gente vai pegar a chegada do ônibus do Inter. Lá no fundo vai mostrar pela Edivaldo Pereira Paiva pegando todo o deslocamento. Depois o Lucas Fontes tá postos ali na entrada do estacionamento. E tudo termina no Jairo Vinque ali próximo ao portão onde vai entrar o ônibus do Internacional para um grande confronto de campeonato gaúcho. Abriram os portões. Abriram os portões do Beira Rio. O pessoal já vai chegando logo cedo. E é uma movimentação intensa, né, Jairo Vinque? Tu já percebe o pessoal querendo entrar logo cedo para não perder, para ter uma vista privilegiada? Cara, tem muita... E aqui, ó, aqui tu pode ver já nesse portão aqui, ó, a galera. Aqui tinha uma fila entrando todo mundo. Mas, Weber, lá no fundo onde chegou o ônibus do Inter, muita gente. O torcedor veio cedo, atendeu. Até porque tem um detalhe, né, cara? O trânsito em Porto Alegre tava muito complicado desde o final da tarde. Então a galera vai chegando, vai saindo trabalho e vai vindo. Aquela expectativa do Internacional de mais de 40 mil torcedores, cara, vai bater. Vai bater e o Inter vai conseguir encher o Beira Rio hoje. E vai ser lindo. Cara, o presidente pediu, né, Weber? Isso mesmo. Apoiar. Jairo, falar em lindo, Jairo, essa imagem que a gente tava mostrando e agora não é a minha. Eu falei, falar em lindo aí que botaram o Paulinho Brito no ar. Não é essa imagem aí. É a imagem do drone sensacional. E Jairo Vinque é a imagem aérea que a gente vinha mostrando agora aí. Sensacional. Maravilhosa. Olha só. Mostrando todo o Beira Rio por cima. Toda uma parte do Beira Rio por cima. E as redondezas do Beira Rio. O pessoal chegando ao Beira Rio. Imagem por cima. Imagem pelo lado. De todos os lados. Sensacional. O show de imagens do canal do Baldassi. Cara, não existe, não existe, Paulo Brito. E tu pode me dizer, o Jairo Vinque também pode me dizer. Jairo, não existe estádio mais bonito do que o Beira Rio. O que o Inter faz com esse painel de LED maravilhoso, essa luz vermelha, não tem em nenhum lugar no planeta Terra. Não existe um lugar mais bonito que o Beira Rio, Jairo. Olha que eu já fui em alguns estádios e nada se compara a essa visão noturna do Beira Rio. E essa história do drone que eu estava falando, cara, isso é um projeto que a gente vem embolando ele há mais de ano. E quando a gente parou de falar, o Weber na surdina junto com a Monique fizeram o projeto andar. Meus parabéns. Estão de parabéns os dois, porque olha que coisa sensacional. O canal do Baldassi, cara, imagina o Inter, Paulo Brito, imagina o Inter numa 38ª rodada de Campeonato Brasileiro podendo disputar o título. Agora, o Jairo Fontes pode até me corrigir, eu não lembro se a última rodada é no Beira Rio ou não. Alguém sabe de cabeça? Qual, do Brasileiro? Do Brasileiro. A última rodada é Fortaleza e Inter. Tá, então é a penúltima. Então, na penúltima, essa última já está esquematizada, porque eu trabalho com logística, né? Então eu já organizei, vai estar toda a equipe em Fortaleza, porque a gente vai ficar bêbados todos juntos após a última rodada, comemorando o título do Inter, que a gente não vai poder ter comemorado 10 rodadas antes, que a gente vai ser campeão na 28ª. Vai ser com emoção. O hotel certamente na Praia de Iracema, né, Jairo? Hã? Praia de Iracema, do futuro, o hotel certamente nosso. Isso, é, nós vamos ficar, mesmo, nós vamos estar tudo bêbado. O Brito com a camisa do Inter girando, o Lê Inter, vai ser loucurada. Cara, por favor, por favor, que isso se torne verdade até o final do ano, cara, por favor. Ô, Lucas Fontes, a movimentação, daqui a pouco o ônibus vai estar por aqui. Tu avisa a gente, porque eu quero ler alguns recados agora, que faz tempo por aí. Quer dizer, rapidamente, que está acontecendo uma coisa que sempre acontece agora nos últimos jogos. Uma reunião no centro do gramado de toda a arbitragem, comandada pelo Daronco. Ó, o Daronco fala com um, fala com o outro. Ele estava no centro da rodinha lá do pessoal da arbitragem. Eles estão uns 20 minutos já. É, do VAR, os assistentes, quarto árbitro, todo mundo ali reunido. O Diniz, o árbitro do VAR lá, como é o nome dele bem, o Bins. Daniel Nobre Bins. Daniel Nobre Bins, está lá também conversando. O cara do VAR hoje, o Daronco. Uma reunião, deixa eu ver, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove pessoas com camisas iguais, uniforme igual da federação, em reunião da arbitragem lá no gramado. É, a gente espera que a arbitragem fique de lado hoje, que a gente acabe não falando de arbitragem, porque sempre quando se fala de arbitragem, é porque acaba dando algum problema. Ô, Monique, eu estou curioso para saber se o pessoal atendeu o meu pedido e virou membro do canal. Virou? Virou, virou, aqui o Peterson Loss, Ricardo Stuck, Schuck, melhor dizendo, Ricardo Schuck, Lairton Galache, Rippo, Luiz Eduardo Corrêa, Tati Lucas, Brian Moura. Maravilha, o Brian Moura está renovando a assinatura aqui, ele já é membro há sete meses, não teria Ruas de Fogo? 2x0 hoje, se Deus quiser. Na Ruas de Fogo a gente está aguardando para o momento certo, tá? Agora, é claro, é um jogo importantíssimo, mas Ruas de Fogo deixa para depois, deixa para depois que vai ter muitas Ruas de Fogo esse ano. Se Grêmio e Inter passarem, o jogo é sábado na Arena, é isso? Isso, o primeiro sábado na Arena, 4h30 da tarde e o outro sábado aqui no Beira Rio. Monique, mais galera. O Jonathan Zalba, esse gigantinho não ter o símbolo do Inter iluminado em cima é uma loucura. Ô Jairo, o presidente Alessandro Barcelos falou em entrevista ao Leonardo Meneghetti sobre o uso do gigantinho. É uma pauta que a gente bate bastante aqui nos nossos programas. O Inter pretende dar um uso para o gigantinho nos próximos meses, talvez até o final do ano ou ano que vem, né Jairo? É que assim, até tem uma questão do presidente, ele fez um trabalho inicialmente dedicando totalmente ao time, né? Agora ele vai começar a encaminhar outras pautas do Internacional, tem o CT lá de Guaíba, tem o gigantinho. Então vai ser dado atenção a outras coisas também. O time ele já entregou, entregou o time que a gente queria, né? Então a partir de agora a tendência é outras coisas serem agitadas. O Luka Ribeiro Weber tá dizendo aqui, pelo menos está limpo. Cara, eu passei hoje por algumas casas, tá? Ali perto do bairro Maitá, que o teto, ela... Tão limpando o teto, mas tem uma parte ainda que não tá muito legal ali. Limpa... Cara, o dono do imóvel, tá? A gente até mostrou ali antes, o Chaves e o Chapolin não mostrou o seu barriga porque ele tá cobrando aluguel. O dono vai ficar brabo se eles não derem uma limpada no teto deles. O Rodrigo Segala, membro há 16 meses, que cobertura, meus amigos. Essa é a nossa equipe. Vocês todos fazem parte de tudo isso, gente. O Fábio Ribeiro, estou torcendo pra vocês narrarem um gol do Juventude. Super fã de todos aí. Boa jornada a vocês, mas estou aqui secando. Torce pro Ju. Tamo junto, Fábio. Tamo junto. Secadores, cara, todos são bem-vindos, tá? Desde que hajam com respeito no chat, assim como o nosso amigo. Isso aí. Fabiano Farias da Silva, virem membro, porque assim como o Valdasco, vocês são incríveis. Parabéns pelo excepcional trabalho e vamos, Colorado! Vamos! Abraço, Fabiano. Tamo junto. O Antônio Lima, amor, como faço pra receber o Freebet que ganhei no Debate Raiz? Antônio, manda um e-mail para premios.debateraiz.com e já coloca lá o teu e-mail cadastrado na KTO, que aí a gente informa a KTO e o valor entra automaticamente na tua conta. Tá? Ah, vou esperar o teu e-mail. O Birajara Medeiros, Buenas, placar 3x0. Momo, participa do sorteio? Sim! Tu tens o selinho ali de membro assinante, então já está participando. O Birajara que já ganhou camisa aqui do canal, inclusive. O Márcio Benítez, cheiro de empate hoje, vitória nos pênaltis. Aí tu quer nos matar do coração. Ô Jairo, tu vai fazer a mesma coisa que tu fez em Inter e River Plate se der pênalti? Que pra quem não sabe, tá? O Jairo saiu do Beira-Ril antes dos pênaltis, não aguentou de nervosismo, Jairo. Não, é a primeira vez que isso acontece, tá? Eu não vou te mentir. Eu saí no River, eu saí na final da Copa do Brasil, que o Inter foi campeão. Não é uma coisa que me agrade ver penalidades máximas. Então se for pros pênaltis, eu saio do estádio e venho tranquilo aqui pra baixo. Boa, Jairo, vim aqui. Tem mais um superchat por aí, né, Monique? O Alex Plata, quero subscrever ao vivo, fora do Brasil. Tá em Boston, mas quer participar da live aqui ao vivo? É só mandar o recado pra gente, um abraço. Cara, eu acho que dá pra virar membro por fora, tá? Por fora do país. O YouTube é uma marca global, do Google. Tenta ver aí nas configurações, mas dá. E um saludo para ti, amigo. Dá sim pra virar membro fora do país. Tem vários, inclusive. Patrícia Campos aqui também, virou membro assinante. O Peterson Laws tá dizendo que fez a esposa gremista mandar cinco pila no Prix pra ele virar membro. Ela não aguenta mais. Tu viu aí, Monique? Olha isso aqui, Monique. Eu vi, tava no super zoom ainda. Só um sorriso. Famoso staff da Momô também, em diversos jogos aí. Daniela Maders, que ajuda pra caramba. Amo tu também. E leva chocolate pro Brito. Ela trouxe pra mim balinha aqui, ela trouxe balinha. Uma só me deu. Tá com um pote, me deu uma só. Mas tudo bem. Quem passar pelo Jário entrega uma aguinha, entrega uma balinha. Isso, e tratem bem as nossas gurizinhas aí, o Jairo Vink e o Lucas Santos. O Fontes tá no meio do mato aqui pra pegar em um bom local a chegada do ônibus do Inter, né? Então o Fontes deve estar no meio do breu ali, mas quem encontrar o Fontes dá uma balinha também, dá uma água pra ele. O Jairo também. O Jairo tá mais exposto ali. O Jairo tá no portão 1. E falta pouco, né, meus dois queridos, pra chegar o ônibus do Internacional e a gente fazer aquela saudação que a gente gosta de fazer, né? Começando pelo Jairo Vink. O que tu perguntou? Desculpa, eu tava pegando uma informação aqui que tá chegando o ônibus. Então pega a informação, Fontes. Daqui a pouquinho chega o ônibus do Inter, né? Exatamente, daqui a pouquinho chega o ônibus do Internacional. Já vou até mostrar aqui um pouco dos bastidores. É como tá, tem muita luz de carro, né? Então dá uma estourada, né, no visual. Mas o pessoal do EPTC vai fechar a via lá, né, na edival do Pereira Paiva, pro ônibus passar. Mas vai ter aquele buzinaço tradicional, né? Então o ônibus do Inter, se não tem ruas de fogo, vai ter o buzinaço da galera aqui pro ônibus do Inter, com certeza. E depois desse buzinaço, Jairo Vink, vai ter uma saudação dessa torcida que eu tô vendo pelas tuas imagens que tem muita gente por aí, né? Olha aqui, ó. Vou te dar um parecer aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá no fundo, ó. Como tem gente esperando o Inter, ó aí. Olha lá, ó. Cara, eu vou te dizer, tá? Às vezes eu vejo a tua imagem aí, Jairo, e eu acho que tem pouca gente. Hoje tá abarrotado. Não, não. Às vezes eu vejo que tem pouca gente. Hoje eu tô vendo que tá abarrotado, né, Jairo? Tá muita gente esperando o Inter. Cara, o momento é bom, né? Eu tava pensando uma coisa, pô, a gente que é coloradaço e não mais que os outros colorados, a gente é igual, né? Cara, a gente empolga. Eu tava empolgado hoje de manhã, me acordei 7h15 da manhã, porque velha acorda cedo. Me acordei 7h15 da manhã, a Monique já tava acordada, é velha, o Baldato já tava acordado. Mandando bom dia no grupo, seis e meia. Depois eu pensei, meu Deus do céu, que absurdo isso que eu fiz. E a gente pensando assim, ó, cara. Cara, nós estamos numa semifinal de gauchão, que delírio. Cara, é uma semifinal do gauchão, quanto a gente tá se transformando e isso é importante. Talvez não pelo título, mas com a expectativa que a gente tá com esse time que vai entrar em campo daqui a pouco ali e entregar muita coisa, cara. Eu tô assim, eu tô que nem um baldaço. Ai, que tesão. Ô, Jairo, mas eu quase chorei na abertura da live também, enquanto todos vocês foram apresentados. Eu fui a última a ser chamada e aí mostrando as imagens do Beira Rio. E esse clima todo, final de Copa do Mundo, como eu disse. A nossa seleção tá em campo, não importa que é gauchão, que é o que seja o campeonato, é o Inter que vai entrar em campo. Então é por isso que a gente fica assim. E toda essa expectativa, ela precisa sim ser confirmada lá dentro do campo. Imagens aéreas do estádio Beira Rio, do entorno da Casa do Colorado. A gente já vê uma grande movimentação do pessoal, um jogo 9h45 da noite, numa segunda-feira. Um horário inusitado, né, Paulo Breton? É uma segunda-feira, mas o futebol tem essas coisas, né? O futebol é apaixonante por isso. Segunda-feira, 10h da noite, 15h para as 10h vai ser o jogo. A torcida não quer nem saber. O torcedor é apaixonado, o torcedor é movido a boas notícias, né? E o Internacional, depois de tanto tempo, tá dando boas notícias. Hoje vai ter o time que não terá reforço contratado este ano. E vai ser o time que vem dando show dentro de campo. O time do ano passado, do final do ano passado, o time que começou este ano. Enfim, não tem ainda Borré, não tem Alário, não tem Wesley, não tem Johan, não tem Thiago Maia, não tem Fernando, não tem Robert Renan. Mas é o time do Internacional que vem jogando bem. E as notícias de contratações motivam estes torcedores aí. E a gente está mostrando neste show de imagens. Um show de imagens, olha, poucas vezes visto. E a gente mostra aí a passagem do Beira Rio, a Avenida Padre Cacique, o torcedor chegando, gigantinho. Porto Alegre é demais. E a segunda vez do Beira Rio, o dia de jogo é sensacional a imagem. O barulho do foguetório, cara, dá um clima a mais. Olha essa imagem aí, Weber, agora, olha essa imagem aí na tela. Que imagem maravilhosa. Engarrafamento na Avenida Padre Cacique e o pessoal chegando no Beira Rio. Sensacional o show de imagens. A gente vai mostrar daqui a pouquinho a chegada do ônibus do Internacional. Aí você vê nas imagens aéreas, as imagens aéreas, o trânsito da Padre Cacique. Lucas Fontes, tudo contigo. Atenção, o ônibus do Internacional já está ali na Edivaldo Pereira Paiva. Vai fazer a curva aqui, entrar na Néstor. À esquerda, Vitinho Zó. E dentro de alguns instantes, dentro de alguns instantes, o ônibus do Internacional estará aqui já adentrando o estádio Beira Rio sobre a escolta da Brigada Militar. Agora já consigo ter visual aqui do ônibus do Internacional com uma nova roupagem, né? Uma roupagem que foi alterada nesse ano. Vive em ti. O clube do povo do Rio Grande do Sul, Inter, rumo à final do Campeonato Gaúcho. O Inter já está no estádio Beira Rio. Jairo Vink. É, está entrando o Internacional no pórtico. Agora a gente pega uma visão até chegar lá na torcida e ser ovacionado. Os batedores já pararam. Lá vem o Internacional. O clube do povo do Rio Grande, como diz o Pontes. O maior campeão gaúcho de todos os tempos. O maior vencedor de Grenais da história. Campeão do mundo, bicampeão da América, bicampeão da Recopa, campeão da Sul-Americana, tricampeão brasileiro. O Inter está em casa. Muito boas imagens que a gente acompanhou pelo Lucas Fontes, pelo Jairo Vink. Também imagens aéreas de drone do Jason Angeli e também do Vicenzo Zang. Você acompanha tudo na Super Jornada Colorada Cato. Mais de 12 mil pessoas. Mais de 12 mil pessoas acompanhando as imagens da Super Jornada Colorada. E você vê a movimentação da torcida colorada. Um mar vermelho, sim, meus caros. Um mar vermelho, uma operação de Copa do Mundo, de guerra, para uma semifinal de gauchão. Porque este, Paulo Brito, e eu quero trazer essa pauta tona para a gente debater. É um dos maiores campeonatos gaúchos dos últimos tempos. Eu coloco, Brito, esse gauchão que a gente joga hoje contra o Juventude, no mesmo patamar, por exemplo, do ano de 2011. Que a gente teve a última taça do Olímpico, que a gente teve aquele duelo entre Falcão e Renato. Eu coloco no patamar dos grandes estaduais. Aqueles que vão ser lembrados por muitos e muitos anos. Por isso é importantíssimo vencer hoje. E vencer ou Caxias ou Grêmio na decisão, Brito. Esse gauchão foi muito valorizado, Beber. Porque eu, por exemplo, cansei de narrar gauchão. Eu narrei 30 anos de gauchão fora agora no canal do Baldaço. Eu narrei muitos campeonatos gaúchos que tinham juvenis jogando. Não dava um bola para o campeonato gaúcho. O Cacalo, quando era dirigente do Grêmio, me irritava muito. Ele dizia que jogava com... O gauchão era cafezinho. E ele jogava com um time de... O Banguzinho. O Banguzinho. Banguzinho, exatamente. Ele dava de Banguzinho. Então, eu acho que esse ano agora, o gauchão está muito valorizado. Com os times jogando com o time titular desde o começo. Perdão da redundância. Inter e Grêmio jogando desde o começo do gauchão com titulares. Claro. Tinha que... Vezes como o Internacional em Juiz, em Bagé. E, se eu não me engano, mais um jogo que jogou com o time reserva. E aí não foi bem. Mas, quando deu... Desde o começo do gauchão, o Inter e Grêmio, desde o começo, jogando com os titulares. Valorizando, o Inter querendo muito. Então, é um campeonato realmente dos melhores que eu já vi. Tu embarca com a gente, Jairo Vink? Embarca. Eu descobri mais uma coisa que a gente tem em comum. Eu e o Paulo Brito, né, cara? Nós dois colorados nos irritávamos com o Cacalo Gremista. O que é que tu diz sobre isso, Brito? Eu concordo com o que o Jairo falou agora. Tu concorda também? Não ouviu. Eu não... Eu estava... Que eram dois colorados incomodados com o Cacalo. Eu e tu. Sensacional. O Jairo, quando pode, ele dá aquela cutucada. É brincadeira. Vai, ele. Tu embarca com a gente de que esse é um dos maiores estaduais de todos os tempos, ou talvez dos últimos anos? Com certeza. Por toda a expectativa que foi criada, por tanto também que a gente já está esperando por já há muito tempo não chegar nem na final do Campeonato Gaúcho. Então, há uma pressão, há um peso muito diferente sobre esse campeonato. E todo esse movimento que a torcida está fazendo, a direção também, como disse o Jairo antes, está entregando pontos por pontos. Agora, a time, depois vai se ver outras questões. A torcida está abraçando também, quebrando o recorde de sócios. Então, está tudo muito bem encaminhado. Basta agora confirmar em campo. E há de se confirmar. E a gente há de vencer esse Campeonato Gaúcho. Boa. Cara, eu queria trazer um ponto, tá, Paulo Brito. Eu não gosto, tá? Eu tenho dois personagens aqui no canal do Baldassi, que o pessoal às vezes aponta. Eu tenho o Weber mais iludido, que é o que... Ah, vamos ser campeão, vamos ganhar, vamos passar por cima de todo mundo. E eu tenho o mais pessimista. Eu não digo pessimista, tá? Eu não gosto de lembrar coisas ruins. Mas, a gente tem, de uns anos para cá, tá? Deixa eu pegar. 2020, a final não teve o Inter. 2021, a final teve o Inter, mas o Inter perdeu na final. 22, não teve o Inter. 23, também não teve o Inter. Isso dá um peso a mais para o jogo de hoje, uma semifinal de Gauchão, para o Inter não ficar, por exemplo, nos últimos cinco anos com apenas uma decisão de Gauchão? É, tem toda razão. Fazendo essa lembrança, tem toda razão. E o Internacional precisa. Não vai ganhar título se não passar pela semifinal. Hoje é uma decisão para o Internacional. Depois de tanto tempo, desde 2016, não ganha o título. Então, tem que valorizar. Essa partida hoje é Copa do Mundo. Essa é Copa do Mundo. Quando chega o Juventude no estádio Beira Rio, Jairo Vincke. É, chega o adversário do Inter, um time de Série A, o time da Serra Gaúcha. Infelizmente, o único time da Serra Gaúcha que não estará na final do Campeonato Gaúcha 2024. Está chegando o Juventude ali. Vai direto para o seu... Sua garagem aqui no Gigante da Beira Rio. Um ônibus só, mas vem uma van atrás com os dirigentes. Está chegando o Juventude aqui no Gigante da Beira Rio. Muito vaiado, muito vaiado. A torcida tem uma... Eu torço para o Juventude na Série B. Agora não. Agora a gente é contra o Juventude, né, curiosidade? Não dá. Eu gosto do Juventude. Vou te falar, Jairo Vincke. Eu gosto do Juventude, mas hoje tem que dar Inter. Hoje tem que dar Inter. E o Paulo Brito, tem no futebol, no mata-mata mais especificamente, o lance do deixou chegar. O Juventude fez uma fase de grupos ruim. Foi, a gente teve o jogo lá que o pessoal xingou o Roger de tudo que é jeito, mas se recuperou. Isso deixa o jogo mais perigoso hoje? É, o Juventude que eu vi esse ano são dois completamente diferentes. Aquela vitória do Inter era por 2x1, Juventude se arrastando em campo, se arrastando. Mas o Juventude que eu vi na semana passada, lá no 0x0, foi um Juventude com muita qualidade. Um time rápido, um time que queria, um time que foi atrás, um time que tem o Gilberto, que tem um atacante pelo lado esquerdo, grandão, que eu não lembro o nome. Ele tem o baixinho também, o camisa número 20, que joga muito, rápido, habilidoso. Enfim, um time realmente de muita qualidade, o Juventude, que jogou no Alfredo Giacone. E olha, os dois times não fizeram gol lá por detalhe. O Enner Valencia perdeu as oportunidades no primeiro tempo, como sempre. E o time do Juventude perdeu a oportunidade também. E o Antony foi escolhido melhor em campo, se eu não me engano. Até pode parecer clubismo, mas não é clubismo que eu vou falar agora, tá? O Juventude pegou o time da capital errado. Se ele pegasse o outro lado, o Juventude estaria na final do Campeonato Gaúcho. E não é corneta, não é zoação. O Juventude joga mais futebol que o Grêmio. Com certeza. Ô, Monique, eu separei um recado aqui pra tu ler pro Jairo Vink, tá? Um recado de uma pessoa especial que tá sempre por aqui nas jornadas. E eu acho que o Jairo vai gostar de ter esse recado lido. Boa! Adriana Maria Jairo, me emociono todas as vezes que anuncias a chegada do Inter em casa. Sensacional! Vamos! Adriana Maria querida, isso viciou, né? Eu gosto da chegada do Inter, mas teremos novidades nas finais. Sempre tem, né? Opa! O Jairo sempre, o Jairo promete, ele entrega. Agora vamos ler um pouquinho de recados por aí, Monique e Wilbur, que a gente tem muito superchat em nome de Marques Pan. Enquanto eu deixo de fundo essas imagens maravilhosas do drone do canal do Baldasso. Que imagens! Aqui é o Ricardo César, imagens com drone. A Super Jornada Colorada subiu três degraus. Maravilha! Eu enchi o saco do Baldasso um pouquinho com drone e acabou dando certo. A Monique também foi atrás, fez toda essa questão ali. No final é trabalho em equipe, cara. O canal do Baldasso é cheio de maluco do bem, que acaba cada vez aglutinando mais, trazendo mais conteúdo por aqui. A gente não se cansa de trazer conteúdo, trazer o melhor pra tu se sentir perto do Beira Rio. Assim como o Lucas Fontes está perto do Beira Rio agora e a qualquer momento daqui a pouquinho pode trazer mais da torcida colorada. Mas vamos de superchat por enquanto. Salão Colorado, salve, Monique! Manda um abração pra Laura e pro Henrique. Irmãos com 9 e 7 anos que estão aqui no Salão Colorado, ligadaços na Super Jornada. Inter 2 a 0 hoje. Alô, Laura! Alô, Henrique! Um beijo da Super Jornada Colorada pra vocês! O Antônio Emiliano Bittencourt dos Santos aqui. Vamos Inter, Campinas, São Paulo é Inter. Hoje chegou o Manto Novo, linda camisa. 2 a 0 Inter. Lindo, casa cheia. Seleção hoje, amanhã ganhar com a outra seleção da Espanha. Tá torcendo pra outra seleção, Antônio? Tamo junto, um abraço. Amanhã tem brasa, né? Amanhã tem o Brasil em campo na... Cara, uma entrevista muito forte do Vinícius Júnior hoje. Uma entrevista coletiva, não sei se vocês acompanharam, tá? Falou de um tema sério sobre a questão racial no futebol e algo triste que ele vive na Espanha. Eu acompanhei. E realmente é uma coisa que tá prejudicando muito o Vinícius Júnior. Tá prejudicando. Ele tem 23 anos de idade. Joga demais. E aí fica marcado por essa perseguição de torcedores com racismo. É uma coisa incrível que isso ainda aconteça em 2024. Um jogador marcado, um grande jogador marcado por isso. Pelo amor de Deus. Por racismo, por defender o racismo, por ser ofendido nos estádios. E aí tá nessa situação. Foi a entrevista dele, foi emocionante. É triste o que acontece com o Vinícius Júnior, mas é importante o posicionamento dele. Jairo Vink, do lado de fora do Beira Rio. Tem que acabar com isso no futebol. Não no futebol, na vida. Isso não tem mais espaço, não deveria ter. Nós estamos em 2024. Mas tem uma fila aqui de membros do canal que está me esperando. Fala, Tia. Olá, boa noite, Maldasso. Vou mandar um abraço para o meu irmão, Thiago de Gramado, e para a Maria Antônia e para a Antonella, lá de Gramado, lá. Valeu. A gente dela, 4x0 para o Winder hoje. Tá bom, primeiro tempo, né? É? Não, dois no primeiro tempo, dois no segundo para dar aquela... Vamos embora, valeu. Valeu, irmão. Um abraço aí, obrigado. Vem cá, Trentini, cadê o homem? Vem cá, olha aqui. Esse aqui vem de longe. Onde é que tu veio, Tia? Vem da Holanda, de Tilburg. Oi, Munique. Oi, Arthur Trentini. Essa não é a camisa que eu ganhei de vocês, tá? Eu vim cá, essa aqui é uma comprada, mas eu ganhei de lá, mas eu ganhei de lá, mas eu ganhei de lá, mas eu ganhei de lá. Ele tem o Japeru. Não, claro que não, né? Não, não, eu vim visitar a família, então aproveitando e dar um... Chega no Bairro Rio, matar a saudade. Coisa boa aí, ganhamos hoje. 2x0, tranquilo. Passinho. Sem susto, sem susto. Vem sozinho, tá com todo mundo aí. Vem cá, vem cá, esposa, vem cá, o pai também. Meu pai. E aí, tava com saudade do guri? Saudade sempre, mas dois anos e meio eu sempre vim pro Brasil, né? Então agora estamos aí com ele e torcendo pela Internacional. Ah, mas tu não vai lá por quê? Boa, boa, mas acontece que é louco. É euro, aqui eu só ganho real. E o teu nome? Ana, Ana Letícia. Oi, Munique. Oi, Bacassi. Oi, Ana. Beijo. Tem que acompanhar eles, vocês, na casa, né? É certo, tem que acompanhar, né? Madrigada sempre. Um jogo, cara. Desde que eu tô lá na Holanda, eu não perdi um jogo, assim, todos. Coisa linda. Pergunta do Gabiru. O Gabiru. O Gabiru, coisa mais linda. Eu ia deixar um beijo pra ele, mas já tava deixando aqui, então. Beijo pro Gabiru. Quem é o Gabiru, cachorro? É o nosso cachorro. Nosso filho de quatro patas. É importante, né? É, uma parceria sem igual. Por enquanto, não tem o de duas, né? Mas tá na hora, né? O que que tá faltando? Ainda não, ainda não. Ativo. Bora. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Que beleza. Chega aí, tia. Maravilhoso. Abeditinho, tá legal. Mais um aqui, fala, velho. Tudo bem? Tudo bem. Como é teu nome? Meu apelido é Massa. O meu nome é Cristiano, mas só meu pai e minha mãe me chamam. Pelo meu nome é Massa. Sou lá de Pato Branco, consulado de Pato Branco. Nosso cônsul Clebão. Nosso ex-cônsul, Dr. Júlio. Os piá tão lá. Eu vim resolver umas coisas hoje aqui em Porto Alegre. E aproveitei o embalo e vim assistir o jogo do Inter. Sou membro do Valdácio, sou membro lá do grupo lá e tal. Sempre assisto ele. Tem uns outros piá lá também que eu gosto muito dele. O Dr. Júlio é muito fã dele. O principal fã dele lá é o Renan. O Renan, meu colega agrônomo, eu sou engenheiro agrônomo. Ele também, o Renan, é o maior fã dele. E daí a gente sempre assiste. Concordo com quase tudo que o Valdácio já falou no canal. Show de bola. Valeu, gurizada. Um abraço. 3 a 0 hoje. Boa. Tá bom? Um abraço, Jair. Valeu, gurizada. Um abraço. Valeu. Isso aí, colorado. Chega aí, gurizada. A fila tá andando aqui. Vamos lá ter o nome, tio. É, Iago. Um abraço aí pra toda gurizada aí do canal. Jair, Monique, Paulo Brito, todo mundo. Um abraço aí pra todos os colorados. Sombrio, Santa Catarina. O Endel, que foi nosso lateral aí, é lá de Sombrio. Teve outros jogadores da época de 90. O pessoal lá é 90% colorado. Boa. 10% é flamenguista. Gremista, não tem ninguém. Não tem gremista, Sombrio. Azar. Tudo nosso. É o Inter hoje, 3x0. Sem ameaço. E o Baldassos dando show, como sempre. Tá agora perto da minha mão. Valeu. Tamo junto. Aí, ó, mas tá acabando a fila. Calma aí. E aí, tio? Vai em frente. Quando que tu não tá na minha live? Tô sempre, sempre. Manda um abraço lá pro Baldassão. Pra Munique, pra ir pra galera lá também. E minha esposa que ficou em Rio Grande. Marilise e meus filhos. E o teu palpite pra hoje? 3x1, hein? Valeu. Tamo junto. Vamos fazer a fila. Gente, desculpa. É fila. Aqui, ó. Teu nome, Tchê? Henrique Sraels Ebert. Cascavel do Paraná. Cascavel, véi? Só pro jogo? Minção pro jogo. Teu palpite? 3x1 pro Inter. Dois gols do Luca, um de bicicleta e um do Alan Patrick. Show. Valeu. Que é o próximo? Próximo. Anda a fila aí, gurizada. Vamos lá. Teu nome? André. Teu palpite pra hoje? 3x0. Gol de quem? Pode falar o que quiser. Dois do Alan Patrick e um do Wanderson. O que que tu ia falar? Eu vou mandar um beijo especial pra Michelle, que é uma amiga minha. Amiga? Amiga, 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 amiga. Não tá me convencendo, né? Pede em namoro, aproveita. Não, não dá. Amiga, amiga, amiga. Amiga. E pra todo mundo que tá acompanhando. Conheço os pavés, cadê? O zero e oito. Deixa as pessoas embaraçadas. Eu vou no meio aqui, ó. Ó o jogador caro aqui. E aí, hoje é 2x1 pra nós. Meio sofridinho, mas vai dar. Tá, agora vai dar aquela caminhada pra lá de jogador caro. Vai lá, vai mostrar, vai lá. Olha lá. Olha a máscara, olha a máscara. Jogador caro. Esse aqui é caro. Esse aqui ele sempre faz essa caminhadinha. E o teu palpite? 3x1. E o teu? 2x0. Tá todo mundo muito feliz aqui com o Inter. Valeu, Grisada. Valeu, Jairão. Tamo junto. Valeu. Ô, Jairão, tu só tem que avisar pro pessoal, tá? Porque, assim, é uma fila tão grande, mas tão grande, daqui a pouco o pessoal vai achar que é a fila pra entrar no campo. O tanto de membro, cara. É muito legal isso. É muito membro, né? É que fica o pessoal ficar ali pra passar os ônibus, não pode passar, eles ficam tudo perto de onde a gente tá. E aí, quando acaba, eles vêm tudo em fila pra aparecer aqui no canal e dar o recadinho. Pô, a gente tem que ouvir os nossos membros, né? Não, tá certo, tá certo. Jairão e Weber, tem fila aqui também no WhatsApp de gente pedindo abraço que estão assistindo aqui, mandam as fotos e estão assistindo a nossa transmissão. Manda um abraço aí para o Bena, dono da equipe Titãs, futsal de Palmares do Sul, e pro Jander Menezes, treinador do Nápoles de Mustardas. Pessoal fazendo fila também, pedindo abraço aqui. Gente, continuando só, depois o Jair vai trazer mais galera por aí, a sessão de abraços, tá? Eu tenho que mandar um abraço pro pessoal da camisa 12, tá? A gente geralmente mostra aqui o Cegala, que é um dos líderes da 12, e a 12 tá cedendo espaço pra gente montar uma base e colocar o drone hoje na jornada. Então, muito do drone hoje, vocês gostaram? É graças à camisa 12, então, um abraço à rapaziada da camisa 12. Ô, Monique, tem um comentário que a gente tem que botar, que te deixou surpresa, deixou o Baldasso surpreso. Até eu, Jair, o fã, todo mundo tá surpreso com esse comentário aí. Olha só, olha só, que loucura. O Foot Live, fala, Momoi Baldas, minha esposa, descobrimos hoje que ela está esperando gêmeos, um casal. E vamos pôr o nome de Fabiano e Monique, porque somos muito fãs de vocês. Sem palavras, gente. Isso é sensacional. Vou deixar o Weber louco agora, Monique. Olha essa ideia, que agora o Weber não vai dormir hoje. Vem cá, vem cá, vem cá. O que que tu quer sugerir pro canal? Cara, o que que acontece aqui, ó? Tô aqui no YouTube com vocês, ó. Só que o que que acontece? Dentro do estádio, ninguém tá com internet forte pra vídeo. Se tu tiver só áudio e o Paulo Brito no ouvido aqui, ó, com um delayzinho pouquinho, 40 mil hoje, 10 mil tava com vocês. Olha, ó. O Weber vai ver como é que fazia. O Weber, Weber, um aplicativozinho, você já tem tudo. Você tem mesa de áudio, você tem link de internet, tem tudo. Só um computadorzinho, bota lá, ó, um appzinho rodando somente áudio. Isso aí é... É baratinho. Não, a transferência é muito pouca. Cara, isso aí que o internet discado o cara fazia, entendeu? Hoje, com essa internet dentro do estádio, faz. Ia ser mais uns 10 mil na audiência de vocês aí. Boa! Valeu! Boa, uma boa ideia. Eu vou dar uma dica pro nosso amigo, tá? Cara, o YouTube Music pega bem, cara. YouTube Music... Tem o YouTube Premium aquele que tu consegue deixar só com o... Só com o celular. E tu consegue deixar ele guardado no teu telefone. Então, talvez um YouTube Premium ali ajuda, mas a gente vai viabilizar isso, que a gente é maluca. A gente sempre faz tudo pra melhorar a transmissão aqui do canal. Mas, galera, Monique e Wilborn, em nome de Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Vamos lá. Luan, passem. Quando será que o Brito vai assumir que é colorado? Acho que já passou da hora. Um abraço. Pressão, pressão, Brito. Pressão da galera aqui. O Fornal Maicon. É os guris de Erechim no canal do Baldasso. 4 a 0 hoje. Abraço, Maicon. É os guris de Erechim. Ricardo Venezes. Boa noite. Brito, manda abraço pro Seu Vicente. Meu pai que tá louco pra gritar feito. Alô, Seu Vicente. Aquele abraço, aquele abraço pro senhor. Vamos acompanhar a jornada, ver se sai feito hoje. O Jairo lá? Ah, tô aqui. Como é teu nome, Tchê? Henrique. E o teu? Daniel. Palpite. Olha, eu acho que vai ser 4 a 0. Vai desencantar. Hoje vai. Hoje vai começar a era de trator. Confia. Tá bem, hein? E aí? Pé no chão, que nem o Baldasso. Tijolinho por Tijolinho. 2 a 1 internacional hoje. O que que tu queria mandar o recado do Baldasso? O Baldasso tem o maior comunicador do Rio Grande do Sul em suas mãos. Tá falando de quem? Caiu, ó. Caiu, derrubou. Derrubou, viu só? Nosso queridíssimo Jairo Vink, né? Óbvio. Quem mais seria? Eu? Que moral que eu tô aqui agora nesse momento. Muita moral, muita moral. Valeu, Burizato. Feito, feito. Vamos, Baldasso. Valeu, Burizato. Abraço. Olha quem tá aí também, Weber. Juliano Machado. Não precisa sumir, Brito. A gente já sabe. Juliano tá falando, Brito. Se o Juliano falou, você tá na internet ali, é porque é verdade, né? Tá na internet? Tá na internet. O pessoal disse que o Paulo Brito é colorado, o Paulo Brito é colorado. Não sei se é verdade. Achei que tivesse no Google alguma coisa aqui, não é, Paulo Brito? Mas tem? Eu botei na Wikipedia. paulobritocolorado.com.br Ô, Monique, coloca o comentário do João Garcia aqui. Bota aí. Ó, o João Garcia. Weber, eu tenho um sonho, trabalhar com essa equipe. Quem sabe um dia, vamos Inter, 4x0 hoje. Manda currículo, João. Manda currículo. Tudo é possível. Tudo é possível, João. O Jairo Vink encheu o saco do Baldasso um tempo atrás. Mandava mensagem pra ele toda hora e no final o Baldasso contratou ele. Eu também incomodei o Baldasso e tô aqui. O Paulo Brito acreditava, não acreditava que o Baldasso queria ele. E hoje tá aqui, cara. Quem sabe tu não é o próximo, meu querido. Seria um prazer enorme estar contigo aí. Toda essa galera aí que tem a gente como inspiração. E essa galerinha aí, né, Jairo? E aí, Tchê, como é teu nome? Valentim. E o teu? Vitório. E o teu? Joaquim. Para aqui do lado, meu. Tá se escondendo? Som da onde? Boa Príncipe. Queria dar um beijo em quem? Não, ele? Queria em quem? No Baldasso. Beijo no Baldasso. Eu amo ele. Eu amo, amo, amo de paixão. E tu, meu? Qual é o palpite? O jogo? É, não, não. Vai no shopping. Vamos lá. 5x0 o Inter. Tô pegando os pais. Tô aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Eu? Eu queria que saber qual é o palpite pro jogo. Não, é brincadeira, gurizada, né? Mas tudo bem, tamo aí. Vamos lá. 3x0 pro Inter. 3x0. Só. 5x0. Oi, aí, agora ele tá solto, né? Gostei. Valeu, bate aí. Todo mundo, bora, valeu. E o teu palpite, tu não falou ainda? Ah, cara, 2x1, 3x1, gol do Patrick, tá ótimo, cara. Tá aí, esse teu guri é fã do Baldasso? Cara, esse aqui é craque, meu. Futuro gol do Inter. Um abraço, Baldasso. Boa. Príncipe tá contigo, tamo junto. Valeu, gurizada, valeu. A galera, o que que é, meu? Vem cá, meu, então. Para aí. Jair e os baixinhos. Vê, Baldasso. Vem parar em baixinhos, chegou mais um aqui. Né? Hoje, ó, 3x0 no Inter. Nao natural. Ô, Baldasso, para de chorar do Kudê, né? Parou, né? Parou, né? Parou. Parou. Morou faz tempo, né? Agora o Baldasso ama. O Baldasso vai fazer uma tatuagem do Kudê. Ah, deu. É, vai chamar o Kudê pra fazer amor com ele, né? Também, né? Primeiro o Alan Patrick. Tem uma fila, tem uma hierarquia. O Alan Patrick, o Barcelos e o Kudê, né? Azar. Azar. É, o negócio é amar, velho, né? Eu amo o Kudê, né? Tu não me ama? Não. Valeu, então. Ah, tu é meu fã? Fã do Baldasso também. Fã do Baldasso. Fã do Baldasso. Fã do Baldasso também fala umas merdinhas, mas... Ah, mas merdinha também fala umas merdinhas. Ah, todo mundo fala merda, né? Ah, valeu, gurizada. Tchau, velho. Fala, meu. Valeu. Beleza. Galera de Alegrete chegando aí pro jogo, 3x0 o Inter hoje. Vieram de Alegrete? Alegrete, 500 quilômetros, cara. Saiu que hora de lá? É, saí umas... Pouquinho antes das 11, mas... Ah, mas não veio dirigir, né? Ah, ônibus, escuridão. Valeu, teu palpite. 3x0 o Inter. Valeu, gurizada. É com vocês aí, Bonique. Cara, muita gente por aí. O Jairo Vink tá mostrando a todo momento. Vira um pouquinho tua câmera, Jairo, pra mostrar a movimentação da torcida, tá? Até pra gente ter mais ou menos um parâmetro de quantas pessoas estão por aí. Cara, eu tô aqui do lado de dentro, tá? Infelizmente, eu sempre reforço, a gente não pode mostrar as imagens, mas tem muita gente já do lado de dentro do Berrio. Agora é 8h27, faltam 1h17min ainda pra começar o jogo. Tem uma galera ainda pra entrar, né? Tu acredita, ô Brito, vendo o público do lado de fora, o público aqui do lado de dentro, que a gente bate os 40 mil? Vai ser mais de 40 mil hoje? Ah, não, vai ser. Vai ser mais de 40 mil. Eu tô falando, olha, uma noite maravilhosa. Segunda-feira, jogo 15 pras 10 e não tem o que afaste o torcedor. Não adianta, o maior marketing é o time de futebol. É o time, é a qualidade do time, é a qualidade dos jogadores, as contratações que o Inter fez. Isso é um marketing impressionante. E uma segunda-feira, 15 pras 10, o torcedor não quer nem saber. Vai lotar o Berahil e quer ver o Internacional na final do Gauchão. Jairo, vi que tu que tá do lado de fora, tu imaginaria, quando tu viu a tabela do Campeonato Gaúcho, que em uma semifinal de Gauchão, um jogo numa segunda-feira, 9h45 da noite, tu teria um público desse com tanta gente pra tu entrevistar? É impressionante, né? Chega aqui, Tchê. É impressionante, o Weber tá falando que é impressionante numa segunda-feira, 21h45, tanta gente no Berahil. Tu é filho de quem mesmo? Jogava pouco, né? É, sou filho do Chico Fraga, campeão brasileiro, 75, 76 aqui no Inter. Participou da condição técnica também, campeão da Libertadores, 2006, mundial, né, 2006. Treinou com uma galera aí, bola parada, né, no final. Tem uma história bacana, né, e a gente segue aí, segue a história dele. Plantou na gente aí o sangue colorado. Estamos aí, né, geração de família colorada. Muitos eventos consulares também, muito legal. Muitos eventos consulares, a Monique tá falando. Exatamente, é. Junto com o Baldasso, participaram de muitos eventos, né, foi um projeto inovador aí que o clube angariou muito sócio. E contribuição dos dois, né, tanto do Baldasso quanto do pai. E tu não deu pra bola? Joguei até primeiro ano de júnior aqui, e aí depois a gente seguiu outros rumos na carreira, né. E essa fera aqui, como é teu nome? Elos. E tu joga o nome de craque, joga bola? Jogo. E essa é jogadora? Quero. Qual posição tu vai jogar? Lateral e direita. Nós estamos precisando, né, tu sabe, né, o Inter faz falta. Tá aí aí, já tá na escolinha? Já. Joga bola? Joga, fala pro Jairo qual a escolha que tu treina. Entre craques. Como? Entre craques. Entre craques a escolinha? Quem são os teus técnicos lá? Quem é os técnicos? Diego e Diogo. Diego e Diogo, aí? Tô, meu, tu vai me dar um autógrafo um dia, fechado? Sim. Tamo junto, abraço. Quer jogar no Inter? Quero. Boa, tá aí. Valeu, gurizada. Ô, Jairo, eu tô impressionado, tá, Jairo, o tanto de criança que tem. No Beira Rio hoje. Deixa só, antes de qualquer coisa, tá? Eu quero saber se eu já posso te amar a nossa atração especial aqui na Super Jornada Colorado. Então, com vocês, a Britney Spears está de volta. Fabiano Baldasso, é tudo contigo. Eu tô é muito louco, eu tô é muito ansioso. Em primeiro lugar, parabéns, cara. Que coisa maravilhosa essa nossa cobertura, pelo amor de Deus. Que coisa linda. Até o Jairo Vink tá bem hoje, é um negócio fantástico isso que tá acontecendo aí. Nossas imagens aéreas, que loucura, que loucura. Parabéns a todos vocês. Nós realmente temos uma equipe maravilhosa. Eu não preciso estar aqui, né? Vocês estão com 14 mil pessoas simultâneas. Sem a minha presença aqui, eu vou ser que nem o Steve Jobs, que fundou a Apple e foi demitido dela. Vocês vão me demitir daqui a pouco, vocês não precisam de mim. Vamos lá, gurizada. Super Jornada Colorado. KTO na sua tela. Vem com o Baldasso, vem com toda a equipe, que a coisa tá muito louca. Gurizada. Ainda, não saiu o time ainda, Jairo? Ainda não. Ainda não saiu o time, né? Não, mas tá prestes a sair o time do Inter, questão de 10, 12 minutos. Sai o time do Inter e não devemos ser surpresas, né, Baldasso? A gente nem projetou o time ainda hoje, tava esperando tu pedir. Não, não, é que tu até falou alguma coisa lá no início. Nós estamos falando de um time que tem como novidade, não surpresas, porque vocês já estão tratando dessa informação. Mas que tem como novidades Rocher, de volta ao gol. E Luca no ataque, com o Valência ficando no banco de reservas. Deve ser por aí. O resto é o mesmo time de sempre, né? É, o resto é a mesma coisa de sempre, não muda absolutamente nada. E um cuidado especial do Arangues, pra não levar o terceiro cartão amarelo, único jogador do Inter, suspenso, né? Ah, tá bem. Eu acho que... Mas cuidado não significa ir mole na bola. Se tiver que tomar o terceiro amarelo, toma, porque agora nós temos grupo. Nós temos grupo, joga o Bruno Henrique no próximo jogo, joga o Rômulo. Eu sei que ainda não temos no gauchão, não podemos ter o Thiago Maia e o Fernando. Mas tem o Bruno Henrique, bota o Rômulo pra trás, Bruno Henrique pra... Inventa uma história. Inventa uma história e dá um jeito o Arangues que faça a sua função de primeiro volante. Aliás, lá em Caxias do Sul, um dos grandes trunfos do Roger Machado foi colocar dois caras em cima do Arangues. O Arangues não conseguiu jogar. A transição do Internacional ficou atrapalhada e por isso que o Inter encontrou grandes dificuldades lá. Vambora, vambora, vambora! Aqui estamos nós com a Super Jornada Colorada KTO. Deixa eu perguntar pra ti que tá assistindo aí. Quer pagar o teu IPVA ainda com 20% de desconto? Na Zappay, gurizada! Baixa agora o aplicativo da Zappay que é de graça. Tá aqui na descrição do vídeo. Lá dentro, tu coloca a placa do teu veículo, vem todos os débitos do teu veículo, inclusive IPVA. Débitos que tu nem sabia que tinha às vezes. A Zappay deixa que tu parcele em 12 vezes. Mas, se tu usar o código BALDASO20, BALDASO20 do lado, tu ainda ganha 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então, baixa agora o aplicativo da Zappay de graça que tá aqui na descrição do vídeo. Motel Coliseu, o melhor motel de Porto Alegre. Tu olha pra pessoa que tu curte, vamos pro motel, vamos pro motel. Que motel nós vamos? Ah, deixa eu ver aqui no Google qual motel que tá mais perto. Para com essa história. Motel Coliseu, o melhor motel de Porto Alegre. Olha o BALDASO aí mostrando a suíte Eros do Motel Coliseu. O melhor motel de Porto Alegre. Mais de 50 suítes e apartamentos pra tu escolher. Simplesmente fantástico, um cardápio maravilhoso. Muito bem localizado, tu coloca no Waze, tu chega rapidinho. E quando chegar lá, tu tem que dizer pra moça que abrir a janelinha, ó, vim aqui por causa do BALDASO. Me dá essa moral lá no Motel Coliseu. Monique Vilborá, galera, em nome de Marques Pão. O que que essa gente fina, elegante, sincera está dizendo aí no chat, Monique? Matheus Contre, hoje pouco otimista, 8x1 Inter. Manda minha vó Maria, gremista, aqui de Santo Ângelo, ir dormir e não ficar secando. Vó Maria, não precisa ir dormir, vó Maria gremista. E se secar, não vai adiantar, vó Maria. Pode ficar acordada, mas não vai adiantar secar, já estamos avisando agora aqui. Eu só tenho uma curiosidade. Se nesse 8x1 tem um gol de pênalti de cavadinha do Rocher. É, não, 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 não. Humildade. Lá vem o Weber com esse salto alto de novo. Não, eu só falei com base no comentário do nosso amigo. Nós vamos enfrentar um baita de um time de Série A do Campeonato Brasileiro que nos deu grandes dificuldades lá em Caxias do Sul. Não tem jogo jogado. O Inter só vai passar com alguma facilidade hoje e jogar muita bola. Que eu até acho que pode jogar e deve jogar. Mas vai ter que jogar muita bola, não vai ganhar da marra. Vamos lá, mais galera, Monique. Dito isso, 5x0 o Inter, né? Ah, mais um aí do salto alto. Vai lá, Monique. Rafael Luiz Reck, não quero pênaltis. Não me deem trabalho hoje. Ele que é cardiologista do Brito e do Jairo Vinca. É, o cardiologista, se der pênaltis, vai ter bastante cliente aqui na live pra ti. Não, não, pelo amor de Deus. Hoje, até um bastidor, tá? Hoje a gente foi nas Aceles e era Marcelo, né? O nome do dono das Aceles, né? Maciel. Maciel. O Baldácio e o Maciel falando sobre jogos antigos. Ah, teve Inter e Atlético Mineiro, semifinal do Brasileiro de 75. Ah, nem se morreu duas pessoas. Ah, outro jogo, Inter e Cruzeiro. Ah, morreu quatro. O Inter e Atlético Mineiro, que eu acho que é 76, que o Inter virou o jogo contra o Atlético Mineiro. Isso, isso, 76, 75. E o segundo jogo é aquele gol do tabelamento de cabeça, que o Falcão faz o gol. Neste jogo morreram duas pessoas do coração na arquibancada do Estádio Beira-Rio. Emocionadas com a vitória do Internacional, com a virada do Internacional. É uma loucura. Jairo Vink, qual a situação aí no pátio? É a expectativa mesmo de 40 mil torcedores pra cima, Jairo? O que que tu pode dizer? Cara, é sim, acima de 40 mil pessoas no gigante da Beira-Rio. É a expectativa de poucas vezes. Jairo Vink, fala, velho. Tudo bom, prazer. Tu é um? O Israel de Guaíba. Boa. Vai ser 3x0 o Inter hoje, ó. Dois gols do Luca e um do Lampatrick. Eu ia dizer exatamente... Vai dar nós, vai dar nós hoje, é certo? Eu ia dizer exatamente isso. Eu nunca tive num jogo, nunca tive num jogo aqui no Beira-Rio que a nossa audiência colasse tanto na gente. Fala, velho. Opa, tudo certo. Queria mandar um alô pro meu pai, que tá em Erechim assistindo a transmissão. Eu moro aqui em Porto Alegre, faço faculdade aqui. Vim assistir o Colorado hoje. Faço faculdade de quê? Faço relações internacionais. E até o nome combinando com o time, né? Qual o nome dele? Como é o nome do teu pai? É Glênio. Glênio. O Baldassio vai mandar um abraço lá pro Glênio, valeu? Eu ia dizer isso. Valeu, cara. Ô, meu, legal. O Baldassio, eu nunca tinha visto tanta gente da nossa... Sério, eu tô cercado aqui, ó. Olha aqui. A gente tem o fonte também com imagem. Muita gente da nossa audiência é com a gente aqui hoje, ó. Que loucura. É nóis, o Baldassio. Pode chamar todo mundo depois pra falar conosco. Isso é muito legal, muito legal. Em todos os lugares que a gente vai, que vocês vão também. Todo mundo nos para, conversa conosco. É muito legal. Todo mundo acompanha a Super Jornada Colorado KTO. É uma coqueluche. É uma coqueluche. Em seguida, o time do Internacional, gurizada. Vai ser anunciado o time do Inter pro jogo que começa daqui pouco mais de uma hora, né? 9h45 começa a partida. Cara, deixa eu esclarecer uma dúvida com vocês que são inteligentes. Como é que a RBS TV fez pra conseguir botar esse jogo hoje? O Big Brother, eles vão botar o compacto depois do jogo. E a novela? Vai ter a novela, Baldassio. Mas a novela no Brasil inteiro termina 10h30. Calma, Baldassio. Como é que vai terminar 9h45 a novela aqui? Tem um... Tem um... Eles pedem o capítulo de hoje, Baldassio, e editam melhor. Eles fazem a novela ficar melhor. Ah, eles compactam o capítulo. Exatamente, é. Tem um detalhe que é o seguinte, tá? Não é que não vai ter a novela ou que vai reduzir a novela, tá? Não vai ter a tela quente pro Rio Grande do Sul. Não vai ter a tela quente. Tá, mas... Então eles vão... Ah, mas mesmo assim, se a novela fosse inteira... É, isso em relação... Isso em relação ao Big Brother, Weber. Não, eu digo assim, vai ter... Eu quero saber antes do jogo, porque o Jornal Nacional... O Jornal Nacional termina às 9h30 da noite. E a novela vai até às 10h30, pro Brasil inteiro. Por que que a novela aqui vai só até 9h45? Como é que eles vão fazer? Eles vão cortar a novela? É isso, editada. Já no meu tempo ela era editada. O Brito tá dizendo. O Brito tá dizendo que eles editam, compactam a novela. Então tá, então tá aí a explicação. Porque eu passei a tarde toda quebrando a cabeça, tentando saber o que que eles iam fazer. O que que eles iam fazer. Mas tá bem, é isso. E eles que se danem também, que eu tô preocupado com a novela. Se bem que eu vejo aquela novela todos os dias, Renascer. Né, Capitão. Olha só, informação do Edu César, tá? Do Papo de Bola. O cara é fenomenal, sabe muito sobre o assunto, tá? A grade na rede, tá? Na Globo. 9h20 vai ter a novela, tá? E 9h10 vai ter a novela pro Rio Grande do Sul. Então a novela no Rio Grande do Sul começa 10 minutos mais cedo. Então eles vão cortar um pedaço do Jornal Nacional. Então alguma coisa vão ter que cortar. Se não, não tem essa matemática, não fecha. 9h45 pra gente vai ter o gauchão. 10h25 vai ter o Big Brother. Então mesmo assim, tá? Mesmo começando antes, eles vão ter que cortar um pedacinho. Aí depois, às 11h50 tá programado pra ter o Big Brother. Aqui. Aqui pra cá. É. E 1h da manhã o Jornal da Globo. Na rede, 11h35 vai ter tela quente com Cabras da Peste. E 1h da manhã volta todo mundo junto com o Jornal da Globo. Aí, tá entendido então. Vamos lá, gurizada. Super Jornal da Colorado KTO na sua tela. Ativo. Ô, Brito. Tá com o teu ativo? Olha aqui, Brito. Se não é o ativo na nossa vida, hein, Britão? Se não é o ativo, hein, Britão? Como é que nós íamos fazer, Brito? Mas agora nós temos o ativo. Aliás, eu tenho faz 8 anos o ativo. E é uma loucura. Ativo 100% natural. Todo mundo que tá assistindo, presta atenção no baldaço. Ativo pra revigorar tua vida em casal, tua vida em quatro paredes. Ativo 100% natural. Ativo. O baldaço consome há 8 anos. Tu toma, já sai fazendo efeito no teu organismo. E os dias seguintes são maravilhosos. Ativo. Entra no link que tá aqui na descrição do vídeo. Conversa com o ativo. E vambora. Vai lá, Jairo Vink. Qual é a situação, companheiro? Vamos lá. Tô aqui, ó. Vamos ver se agora acertou o equipamento. Como é teu nome? Débora Strack. Queria mandar um recado pro baldaço. O baldaço mandar um recado pra alguém. Como é que é? Isso. O baldaço, te acompanho. Queria que tu mandasse um beijo, um abraço pro namorado gremista, Rodrigo Lermen. Ele te ama. Ele te assiste todos os dias. Diz pro Rodrigo que ele não tem mundial. Rodrigo, tu é Toyotão, Rodrigo. Não tem mesmo. E avisa aí que o William também não tem mundial. No William também não tem mundial. O baldaço, vamos ganhar hoje, baldaço. Vamos, vamos, vambora. 4 a 0, fora os ameaços. Vambora, tá bom, guria? Valeu, tá bom, guria? Um beijo pra ti. Beijo, tchau, guria. Tamo junto, vamos pra dentro deles. Boa, 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 boa. Vai lá, o Weber dentro do estádio, como é que tá aí? Dentro do estádio, tá? A gente já tem uma certa movimentação de torcida. Aquela parte que eu geralmente falo tá do boné da superior, a parte livre central, já tá praticamente tomada. As partes na inferior próximas às locadas, né? As locadas sempre fica meio vazia ali, mas as partes dos lados já tá tendo uma boa tomada de torcedores. Eu diria que a gente já tem no Beira Rio entre 4 a 5 mil torcedores por aqui. E a gente tem o baldaço do lado de fora, o Lucas Fontes, daqui a pouquinho pra entrar. Tá bem. Mas os ingressos chegaram a se esgotar, Monique? Chegou a ter alguma confirmação do Inter de ingressos esgotados ou não? Ficou, deixa eu só ver aqui o meu som, deixa eu... Aqui, ficou esgotado os ingressos pras áreas livres e outras áreas comuns e aí só restaram aqueles ingressos para o coração do gigante, naquela área ali que é da Abril. Sim. Tá bem, não? Então é mais de 40 mil. Se esgotaram as áreas livres é mais de 40 mil. Teremos mais de 40 mil pessoas numa segunda às 9h45 da noite no Beira Rio, porque a torcida do Inter é demais. A torcida do Inter é demais. E vocês que estão aqui assistindo também, 16.220 pessoas simultâneas neste momento na maior audiência do mundo em relação ao Internacional. Vamos lá, Jairo Vick! Enche a tela no Jairinho! Ô, Baldasso, tu que era um homem bonito, hoje tu não é tanto, mas eu também era. Imagina se a gente chamasse Sebastián Marchand. Era um outro nível, né, cara? Como é que tá o nome, cara? Sebastián Marchand. Tu é uruguaio? Uruguaio. Já aparecia aqui no canal do Baldasso. Fala, nação colorada! Hoje é o Inter... Tá, mas de onde surgiu esse amor pelo Inter? Ele! Meu cunhado! Cunhado! Cunhado, cunhão! Cuidado, cunhão, cunhão, cunhão! O que que tu me trouxe hoje aqui? O Sebastián estava numa live minha, Baldasso. Conta a história aí. Estava numa live aqui do amigo Jairo. E aí, aquela parede cinza... O Baldasso ama a parede, cuida da parede. Desculpa, Baldasso. A parede cinza é feia. Aí, a gente presenteou uma bandeira pra pendurar atrás nas lives aí. Ele foi na loja do Inter. Ah, foi ele que te deu a bandeira? Foi. É. Dito isso, vamos o Inter. Vamos o Inter, cara? Vamos o Inter. Parece o D'Alessandro falando, né? Vamos! Boa, boa. Ô, Baldasso, a toda a equipe, a todo mundo, amo vocês. Estamos juntos. Idade e Inter, 1x0! Vambora, vambora, Gurizada, vambora, Gurizada. Vem, Baldasso! Saiu a escalação. Escalação do Inter, escalação do Inter, atenção. Fala aí, Fontes! Põe o drone, põe o drone. O Inter escalado. O Inter escalado com a volta dele. Sérgio Rocher na meta colorada com a número 1. Fabrício Bustos, 16. Vitão, 44, 25, Mercado, 6 para o René. 20, Charles Arangues. 8, Bruno Henrique. 27, Maurício. Wanderson vem com a 11. E no ataque, 10 para Lampatrick. E Luca com a 45. O Ener Valencia está no banco de reservas. Confirmando a informação do Jairo Vink. Rocher volta, o gol colorado. Depois de muito tempo, e Valencia fica no banco e joga a Luca. Olha as imagens do drone. Imagens do drone especiais. A movimentação de público no entorno do estádio Beira Rio. Aí é o portão 7, né? O portão da Popular, onde tem a estátua do Fernandão. Ali a movimentação é gigante. Estamos vendo com o drone aqui. Que legal. O canal do Baldasso é demais. Eu acho que é muito legal, Baldasso. Como é o nome do pessoal do drone, Munique? Como é o nome da galera lá que está fazendo esse serviço para a gente aí? É o Vichy Zuzang e o JTQ, o Jason Angeli. Está muito legal. Está muito legal. Muito legal mesmo. Que bom. Que legal. É o canal do Baldasso sensacional. Olha aí, Brito. Queria até um jargão para tu usar nas jornadas. Que legal. Maravilhoso. Vou até anotar aqui. Anota, anota, anota. Maravilhoso. Olha aí, as imagens aéreas. As imagens aéreas no entorno do estádio Beira Rio. Que loucura. Que loucura. Vamos lá, Munique. Mas, galera, em nome de Marques Pan. Munique? Dá um cortezinho. Agora voltei. O Colorado News com Yuri Rusbra. Membro há 32 meses. Vitória tranquila hoje. 3x1 Inter. Um abraço. Boa. Cleiton. Membro há 16 meses. Vamos, Inter. Baita transmissão. Um abraço, galera. Abraço. Abraço. O Pedro Kaiser. Luca vai fazer um grande jogo hoje. Faz uns dois. Tomara, querido. O cara também, ô Baldasso, para ter uma grande estreia com a camisa do Inter, camisa 49, Ricardo Matias, 17 anos. Ele está no banco? Está no banco. Está no banco. Está no banco, Ricardo Matias, 17 anos. O Matias foi chamado diante destas dificuldades que o Inter está tendo. É o Valencia que não está completamente recuperado. É o Alário que não pode jogar porque está machucado. É o Borré que está na seleção colombiana. Então, tem as dificuldades. Foi chamado. Joga o Luca e o Matias está no banco junto com o Ener Valencia. Eu acho que o Valencia não entra no jogo, tá? Eu acho que o Valencia não entra no jogo. E vamos lá. Vamos com o Luca. Eu acredito. E sobre o Sérgio Rocher. Viu, Brito? Tem muita gente dizendo o seguinte. Ah! O Rocher, depois de muito tempo parado, é um risco botar ele de volta em jogo decisivo. Eu tenho duas coisas para dizer em relação a isso. A primeira. Tudo vai ser jogo decisivo agora. Tudo vai ser jogo decisivo. Se não for hoje, o Inter passando a final do Galchão é o primeiro jogo da final. O segundo jogo da final. Suramericano é decisivo. Tudo é decisivo. Ele vai acabar voltando num jogo decisivo. E a segunda coisa. O Brito, que é mais experiente, vai me dizer se funciona dessa forma. Olha que coisa ali desse público em torno do Beira-Rio. Pelo drone ali, ó. Olha o que tem de gente chegando no Beira-Rio. A segunda coisa é o seguinte, Brito. O goleiro não me parece ter muito aquela necessidade de retomar ritmo de jogo. Até pode ter um pouco. Mas o goleiro, se ele está física e clinicamente bem, ele vai jogar. Não interessa se ele está voltando, lesão ou não está voltando. Eu não vejo muito essa necessidade de retomada de ritmo de jogo. O goleiro está embaixo das traves, pô. Será que eu estou muito enganado, Brito? Não, tem razão. Ele fica ali paradinho na região dele ali, que não precisa muita movimentação. E o negócio é esse. Treinou, se atirou, sentiu firmeza, não doeu. E é o Rocher, né? O goleiro de Copa do Mundo, o goleiro de seleção. E não esquecendo que pode. É claro que a gente não quer. Pode até ter pênalti hoje e aí ter o Rocher na frente de um jogador do Juventude é outra coisa. Bota respeito e é um grande pegador de pênaltis também. Não tem dúvida nenhuma. Mas não vai ter pênalti, pelo amor de Deus. Nem brinquem comigo. Senhoras e senhores, imagens aéreas do estádio Beira Rio neste momento. Vocês estão vendo ali a Avenida Padre Cacique completamente congestionada e uma grande chegada de público no Beira Rio. Fala, Weber! Não, eu queria trazer que saiu o Juventude, tá? O time do Roger Machado vem a campo com Gabriel, Rodrigo San, Zé Marcos, Danilo Boza, Alan Ruschel. Caique, Jadson, G. Carlos, um ataque com Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto. Mas o que mais me chamou a atenção é quem ficou do lado de fora, Baldasso. Nenê, mais uma vez, está no banco da equipe do Juventude. E tem outra coisa, tá? Relacionada ao Juventude que me surpreendeu também. O Fontes e o Jairo até podem falar do lado de fora, tá? Mas a movimentação da torcida do Juventude é quase nula. É quase nula. É. Cara, tem umas dezenas, tá? Tem cerca de 15 a 20. Me surpreendeu isso, inclusive, Weber. A pouca movimentação de torcida do Juventude aqui. Eu achei que teria muito mais. Eu não sei se de repente... Eles não vão ocupar os 2 mil lugares deles? Eu ouvi falar... Eu ouvi falar ali do pessoal da segurança, do Inter, que 4 ônibus da torcida do Juventude eram aguardados aqui. Mas dentro... Pois é. Dentro do Beira-Rio... 4 ônibus é 200 pessoas, gente. Exatamente. Exatamente. Dentro agora do Beira-Rio, cerca de 20 torcedores do Juventude ali no espaço destinado. E um detalhe, Fontes. Gente do céu. Até pode corroborar a tese de que talvez tenham mais torcedores do Juventude e eles estão vindo pra cá. Não tem nenhuma faixa de torcida organizada, tá? Na verdade, não tem nenhuma faixa, não tem nenhuma bandeira. Tem quase ninguém na torcida do Juventude talvez... É, provavelmente a torcida organizada vem no ônibus, né? Com a escolta. Isso. É. Só um detalhe, né? E as aéreas do estádio Beira-Rio, a chegada de público. Olha só que coisa linda. E uma das áreas de estacionamento... Esse é o estacionamento principal do estádio Beira-Rio. Você tá vendo a filmagem de cima. Ali, a área lateral, onde fica o portão 1, onde está o Jairo Vink. O drone está fazendo todo o entorno do estádio Beira-Rio. Sempre tomando cuidado pra não aparecer imagem de dentro do Beira-Rio, que não pode, né? E aí vamos tomar esse cuidadinho aí. Tá aí, ó. Tá aí as imagens externas do estádio Beira-Rio. Fala, Fontes. Só um detalhe muito interessante que tá acontecendo agora no gramado do Beira-Rio. Porque o mascote, o Saci, que agora é interpretado por uma moça, ele está junto a crianças com síndrome de Down. Essa semana teve uma data, né, em relação a essa atenção, né, das crianças com síndrome de Down. São cerca de 30 crianças ali, juntamente ao mascote do Saci, pra chamar atenção a essa questão das crianças com síndrome de Down. E uma das crianças, Alfonso, tu até pode falar ali do lado de... pelo campo, o Saci tá pegando pela mão ali, né? Tá dando uma atenção especial. Que legal. O Saci, que é ídolo das crianças, sempre foi. Eu fiz muitos eventos consulares do Internacional, em que as crianças não estavam interessadas nos ex-jogadores, ídolos do clube que iam nos eventos. As crianças queriam saber do Saci. O Saci é a paixão das crianças. Por isso que eu fiquei tão incomodado, quando aconteceu aquele ocorrido, há pouco tempo atrás, em que as manchetes eram, o Saci do Inter fez isso, o Saci do Inter fez aquilo. O Saci do Inter não fez nada. O Saci do Inter é um símbolo do Internacional. O que o intérprete fez, o intérprete que pague. Agora, a melhor coisa foi botar uma mulher pra fazer agora. Fizeram a melhor coisa do mundo. Tá ótimo. Vamos lá. Munique Vilma na galera, enquanto vemos imagens aéreas do entorno do estádio Beira Rio. Vai, Munique! Alfredo Gnack. Marques Pan. Baldaço, gosto muito do trabalho de vocês e acompanho bastante, mas hoje vou secar muito, muito, Alfredo de Floripa. O Antônio Emiliano Bittencourt dos Santos, membro há 24 meses, acompanho o Brito nas redes. Coloradaço. Munique, torço pro Brasil contra a Espanha. Jairo, anima o canal. Show, quero camisa do canal. Show de transmissão. Tá concorrendo. Que legal, que legal, que legal. Olha a imagem do entorno do Beira Rio, na área do Gigantinho, aquele fluxo que chega do Marinha. Tem muita gente ali, muita gente ali. Avenida Padre Cacique congestionada. É o canal do Baldaço mostrando imagens aéreas do estádio Beira Rio. Munique, traz pra nós que eu quero dar um recado aqui do Desco Atacado. Atenção, atenção, atenção. Desco Atacado é preço baixo todo dia no Desco Atacado. Confere comigo aí, presta bem atenção. Óleo de soja Primor, 900 ml por apenas R$ 4,89. Leite condensado Italac, 395 gramas por apenas R$ 3,99. Tainha já pesca por apenas R$ 14,90 o quilo. Ovo de chocolate ao leite Divine, 100 gramas por apenas R$ 19,90. Parcele peixes, ovos e coelhos de chocolate em até três vezes sem juros no cartão de crédito. Desco Atacado vem pro Desco, vem comprar barato. E já que eu tô falando de promoção, presta atenção aqui na San Marino. Atenção, prepare-se que tem explosão de ofertas imperdíveis com o Big Bang Fiat da San Marino. Até o final de março você tem a chance. Até 29 de março você terá a chance de garantir o seu Fiat dos sonhos com descontos imperdíveis e condições especiais de pagamento. Atenção, Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 2024 com R$ 5.000 de supervalorização no usado, 30% de entrada e taxa de apenas R$ 0,99 ao mês. Isso mesmo, apenas R$ 0,99 ao mês. Corra porque são poucas unidades sem comparação. Fiat é na San Marino. Estamos com a Super Jornada Colorado KTO na sua tela. E a gente tá tratando... Oi, fala Fonte. Só relatar uma situação que aconteceu aqui no campo interessante. O Paulo Paixão, ele é preparador físico do Juventude. Ele tá trabalhando junto à comissão técnica do Roger Machado. E teve encontro aqui no gramado do Paulo Paixão com o presidente Alessandro Barcelos. Eles estavam naquela ocasião, né, quando vazou o áudio lá do Paulo Paixão. Mas os dois se cumprimentaram aqui, se abraçaram. O reencontro aqui do Paulo Paixão com o presidente Alessandro Barcelos. Paulo Paixão é uma entidade do Internacional. Paulo Paixão era preparador físico do Inter, campeão da América e campeão do mundo. Paulo Paixão tem que ser recebido com todas as honrarias no estádio Beira Rio. Todas as honrarias. E agora ele tá lá no Juventude. Paulo Paixão, se eu não me engano, já tem 70 e poucos anos de idade. Continua sendo uma referência da preparação física. Drone! Drone! Imagens aéreas, Munique! Imagens aéreas, Avenida Padre Cacique congestionada. As imagens aéreas do entorno do estádio Beira Rio. Lindo o estádio Beira Rio. Olha o movimento aí de quem tá passando por ali, que vai pegar o estacionamento. Ou até mesmo quem tá voltando do trabalho, indo pra Zona Sul. É muito movimento ali, muito movimento. Grande público no Beira Rio. Passaremos de 40 mil pessoas, certamente. Dentro do estádio, Paulo Brito, o que que tu pode nos dizer neste momento de presença de público? Olha, já é bom o número de torcedores dentro do estádio. É claro que não temos aí nem a metade do que vai ser. Mas tem muita gente já dentro do estádio. Eu acho que 40%, não, 30% do que teremos aqui até o horário. Hoje é segunda-feira, o jogo é tarde e o pessoal tá se deslocando. A gente tá vendo esse show de imagens aí. Maravilhoso show de imagens que o pessoal tá chegando pro jogo, mas ainda não tem muita, 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 muita gente dentro do estádio. É, mas fora é uma loucura. Olha ali nas imagens, Brito. Olha só. Nós estamos chegando ali na entrada sul do Beira Rio, né? Ali onde tem os dizeres do Internacional e a estátua do Fernandão. Ali onde é o Portão 7, a entrada da Popular. Muita gente por ali, muita gente chegando, muitas pessoas caminhando que vocês estão vendo ali. Muita gente entrando no estacionamento. É realmente gigante a movimentação da chegada da torcida do Internacional por ali. 18 mil pessoas simultâneas. Estamos com a Super Jornada Colorado KTO. Enquanto mostramos essas imagens lindas, vai trazendo a galera pra Marques Pã. Para Marques Pã, o pão é sagrado, Monique Vilbor. O Paulo Vargas, membro há 43 meses, manda um salve pra Erechim. Vocês são F demais. Um salve pra Erechim, Paulo. Salve pra Erechim. Salve pra Erechim. Peticinho, hoje é dia de Alampa. Wanderson e Maurício, chamar a resposta e decidir esse jogo grande. Abraço e vamos Inter. Baita transmissão. Boa, tem que chamar a resposta. O Antônio Lima, hoje não vai ter Toca Ener e vai entrar e fazer dois gols. Hoje não vai ter Toca. Acho que é isso, né? Acho que é isso. A Toca acabou. A Toca acabou e eu fiz um vídeo no arquivo 1909 sobre o fim da Toca. Vê lá. O Joel Vargas, que legal. O drone é top. Eu fui um dos que levantou essa bandeira. Parabéns, Val e toda a equipe. Vocês são top. Da Linter. Hoje é 3 a 0 e fora o chocolate. O Simon Celal. Quero ver este drone nas ruas de fogo. O pessoal gostou demais das imagens aéreas. O Clayton Rezende perguntando aqui. O pessoal tem que entender que assim, eles mandam ali, aí eles devem pensar, ah, porque os caras não lêem, não dão bola. Não, a gente dá bola. O meu departamento de encher o saco do Baldasso vai atrás. Eu incomodo o Baldasso por um mês e aí o Baldasso vai lá e a Monique também viabilizou o drone. E tá aí. Essa imagem maravilhosa. O Clayton Rezende, Baldasso, tá perguntando se será que o Brito já comprou a camisa nova do Inter. Aliás, vocês fizeram, o Fontes trouxe alguma informação em relação à camisa nova do Internacional? Ele foi lá na loja? Como é que ficou isso? Na loja, nas lojas da Inter Sport só tem tamanho PP e P. depois disso não tem mais. Barbeiragem. Barbeiragem. De quem é a culpa? A culpa é do Inter que não requisitou ou da Adidas que não forneceu? Nós temos o lançamento, a camisa foi lançada semana passada, gente. A camisa foi lançada semana passada, não fizeram uma previsão de que a torcida do Inter está entusiasmada e que compraria as novas camisas? Aí tu tem um jogo de 40 mil pessoas no Beira-Rio. E que não tem a camisa nova do Inter para vender? Estão rasgando o dinheiro. Rasgando o dinheiro. Ou a Adidas cagou para o Internacional, ou o Inter não foi previdente em pedir um número maior de camisetas para as pessoas. É inacreditável. Inacreditável. E o Baldaço, eu falava antes que eu tenho caminhado no shopping, até porque eu tenho clientes lá no shopping, no Barra Shopping. É impressionante o número de torcedores no shopping com camisa do Internacional. Olha, numa caminhada de ponta a ponta, de um andar do shopping, sempre, qualquer dia, eu passo por 10 pessoas com camisa do Internacional. 10 pessoas, no mínimo. É uma coisa que não acontecia em shopping tão seguidamente. E eu vou te dizer uma coisa, tá, Baldaço? Eu fui atrás essa semana para comprar, na verdade foi semana passada, tá? Para comprar essa camisa do Internacional. E o pessoal, todo mundo pede, todo mundo, os donos das lojas não sabem o que fazer. Eu fui nas duas do Beira-Rio e nas duas não tinham. Eu tive que ir em outro lugar comprar. Então, assim, é complicado para comprar a camisa. E, Baldaço, só para trazer uma coisa, tá? Olha a torcida, a torcida gritando o nome do Rochê. A torcida do Inter, tá? O Inter entrou no aquecimento e a torcida cantando olê, 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 Rochê, Rochê. As camisas que eu vejo no shopping são antigas, não são essas novas. Só para se ressaltar e sublinhar. É, porque as novas não tem. É inacreditável, inacreditável. Gente, pelo amor de Deus, não vamos rasgar dinheiro, né? Não vamos rasgar dinheiro. Vamos lá, Munique. Mais, galera, em nome de Marques Pan. Nove horas, hein? Faltam 45 minutos para o grande jogo contra o Juventude. Tem 19 mil pessoas simultâneas aqui. Vai lá, Munique. Josué Sequim, vocês não têm noção, a emoção que vocês transmitem para a gente que mora longe do Beira-Rio. Que Deus ilumine cada um de vocês. Três a um. Valeu, estamos aqui para isso, querido. Baldaço, mais uma vez eu vou ter que falar, tá? A torcida do Inter faz uma ovação ao Rochê. Agora a gente tem, o Fontes até pode ajudar nisso, tá? O locutor do estádio Hernani Campello cita nominalmente cada goleiro. Ele citou o Antony, foi muito aplaudido, citou o Rochê, foi muito aplaudido. Pessoal comemorando a volta desse grande goleiro. É muito importante. Ah, fala. Eu sei falar o detalhe. Quando ele entrou no gramado, toda aquela parte da curva que está lá atrás, onde ele está fazendo aquecimento, veio abaixo para a chegada do Rochê. Impressionante a recepção que a torcida fez ao Sérgio Rochê. É o nosso grande goleiro, é justificável a emoção, a alegria da torcida colorada em tê-lo de volta. Ele é um dos melhores goleiros da América e que bom que ele esteja bem e esteja voltando, porque nós vamos precisar muito dele. Mas, o que mais me deixou feliz nessa informação de vocês é que o Antony foi muito aplaudido também. Não vamos deixar de reconhecer que esse menino era quarto goleiro do Internacional. Era quarto goleiro do Inter quando começou a temporada. De repente, ele caiu de paraquedas na titularidade. Teve as suas oscilações lá no começo porque é jovem, porque é menino, mas tomou a conta do gol do Inter e terminou muito bem nos últimos três, quatro jogos. Salvou o Inter, por exemplo. Então, que bom que o Antony foi aplaudido e que ótimo que o Rochê está de volta ao gol do Internacional. Fontes, será que esse Valência no banco de reservas é decorativo ou ele realmente tem condições de entrar se o Inter precisar no jogo? Então, Baldasso, vamos lá. O Ener Valência, ele não fez nenhum treino durante a semana, tá? Não fez nenhum treino durante a semana. Os relatos que a gente tem, é claro, a partir de algumas fontes, o pessoal da revista Colorado também trouxe esse relato de que o Ener Valência ontem e ontem ontem, a apenas correu em volta do gramado, não treinou com bola em momento algum. Ontem o time foi testado com o Luca e o Ener Valência nem sequer entrou na segunda parte da atividade, quando geralmente alguns reservas entram ali na atividade para fazer algumas testagens até em situações de jogo, segundo tempo e tudo mais. Então, a questão é a seguinte, o Ener Valência, ele fez um teste hoje, fez um teste hoje, aí eu não sei se foi no hotel ou se foi em algum outro canto separado, e a tendência é que o Ener Valência não atue, a não ser que seja muito necessário o Inter precisar ali no final do jogo, aí o Ener Valência pode ser chamado. Mas a tendência é que ele nem entre no jogo. Muito bem, muito bem. Se não dá, não dá. Fazer o quê? Munique, nós já anunciamos que nós vamos sortear uma camisa sem terminar o jogo? Já, e olha só, tem gente já doando esse método também. O que foi, Weber? Inter no aquecimento, baldaço, saudação da torcida colorada aos jogadores, e sim, todo mundo vai virar membro. Todo mundo virando membro assinante do canal, aqui ó, eu vou sortear uma camisa oficial do Inter pra vocês, logo depois do meu comentário, quando acabar o jogo, se tiver 20 novos membros assinantes agora, e se tu já é membro assinante e quiser dar de presente pra outros membros aqui, que tem como fazer isso, também tá valendo. Então agora, vai nesse QR Code que tá aqui na tela, vai no QR Code aqui na tela e vira membro assinante. 20 novos, eu tô pedindo pra ti, vamos ver se eu tenho moral com vocês aí. 20, custa 5 pila, porra. 20 novos membros assinantes que eu sorteio uma camisa oficial do Inter pra vocês depois do jogo. Vamos ver se vai dar 20, eu quero ver se eu tô com moral com essa galera aí. Vai lá, Monique. Olha quem tá aqui, Fábio Tentardini. Fábio, doutora Fábio, doutora Fábio, querida, eu sou teu fã, doutora Fábio. Hoje não vou no jogo a princípio, mas acompanhando tudo por aqui, confesso que meu coração tá batendo forte e dividido. O bom é que tô junto com vocês na jornada e na torcida. Abraços para Baldasso e seu time de talentos. Tamo junto, dali colorado. Doutora Fábio, um beijo pra ti, doutora, um beijo pra ti. Beijo. O Márcio Smolen, hoje é 3x0 e chocolate, site da Adidas só tem tamanho P das novas camisas. Momo, a tua pelo menos tá garantida. Pois é. Ah, gente, eu acho, a Monique tem, né? O Weber também comprou. Não pode faltar camiseta. Não pode. Não pode. Tão rasgando dinheiro. Eu não tô nem falando no desrespeito com a torcida. Eu tô falando no Inter gastando, rasgando dinheiro. E a Adidas e o Inter rasgando dinheiro por imprevidência. Não imaginava que a torcida do Inter ia comprar camisa. Todos os colorados estão entusiasmadíssimos esse ano, gente. É uma coisa impressionante, né, Valdar? Os colorados felizes. Olha, segunda-feira vai botar 40 mil pessoas no Beira-Rio. Então, os torcedores estão rindo à toa. E como eu disse há pouco, desfilando no shopping com camisa do Internacional, assim como o Evides, poderia ser 50, 100 e não ter camiseta. É uma coisa inacreditável. Tu venderia hoje, tu venderia hoje, hoje à noite, brincando, 500 camisetas do Beira-Rio. Brincando, tu venderia 500 camisetas do Internacional hoje à noite do Beira-Rio. Se não mais. E não tem. E não tem. A gente, Valdar, só teve nas imagens do drone, tá? Não sei se tu conseguiu perceber ali uma movimentação muito intensa nas lojas do Inter. Principalmente a gente pôde ver naquela loja do Portão 7. Cara, era uma fila imensa, dezenas de pessoas. Todo mundo faz isso. Os dias que as pessoas compram, são os dias de jogos. Nos dias de jogos, o cara vai para o Beira-Rio, ele chega antes e ele quer comprar as coisas do clube. A maioria faz isso. Então tem que ter as coisas do clube. Tem que ter. Mas tudo bem, né? Já fiz minha manifestação aqui, meu repúdio a essa imprevidência aí. Eu acho que é culpa da Adidas, tá? É culpa da Adidas. Essas empresas multinacionais aí, elas não sabem a realidade local e fazem essas cagadas. Mas tudo bem. Vamos lá. Vai, Monique. Com certeza é culpa da Adidas, porque o pessoal, eles nem receberam a camisa e faltou inclusive também os apliques para colocar os patches. O pessoal das lojas está desesperado, né? Os donos das lojas do Beira-Rio, as lojas do Inter, imagina o desespero deles, que não tem a camisa para vender. O que deve ter entrado gente hoje lá na loja pedindo a camisinha do Inter. Mas enfim. Vai lá. O Michael Patines, por aqui, por que o Paulo Brito não veste a camisa do Inter para narrar? Já é sabido que ele é nosso. Dá-lhe Inter. 3x0 e já era touca. Até o final do ano. Até o final do ano, sai do armário. André Fagundes. Valdasso, moro em São Paulo e comprei a camisa nova aqui, direto na loja da Adidas. Aqui tem de sobra. Abraço e hoje é 3x0. Abraço, querido. O Adriano Pejota, o Fla, lançou uma camisa alternativa com preço popular. Adidas não vai fazer o mesmo com o Inter? Balda, hoje o Inter 1x0. René de Vora, da área 40 do 5º tempo. Pelo amor de Deus, o Adriano Pejota, quer sofrer dessa forma? Não faz assim comigo? E sobre a camisa, acho que até lançou, né? Uma para o Inter também alternativa, não igual a de jogo, mas similar com outro material e aí mais em conta, Adriano. Godzin, Rocher voltando no carteiraço. Injusto demais. Não, mas assim, gente, se ele tá bom, ele tem que jogar. Se ele tá bom, ele tem que jogar. O Rocher não virou reserva do Antony, né, gente? Rocher é titular. Não é carteiraço, é que é ele, né? É ele. E olha que eu respeito demais o Antony. Mas o goleiro titular do Inter é o Rocher. Bruno Leal, o Baldaço, esse ano é nosso, do maior do sul. Vambora, Bruno Leal. Felipe, vamos passar, custe o que custar. O Gabriel Franck, um salve de Cruz Alta, assistindo aqui com a mulher, Vitória, que é gremista e tá secando o Colorado. Abraço, ô Vitória. Não pode, não pode, não pode. Situação dentro do Beira Rio, neste momento, Lucas Weber, deixa a partir de agora o teu microfone permanentemente ligado. Qual a situação aí dentro, Weber? Beleza, Baldaço, já deu uma aumentada, tá? Uma bela aumentada. Eu diria que dobrou o público do Beira Rio. Se eu falei antes, entre 4 a 5 mil. A gente já tem, com certeza, em torno de 9 a 10 mil torcedores aqui no estádio Beira Rio. O pessoal vai chegando, vai buscando os seus espaços. E sobre a questão que a gente falou, tá, da torcida do Juventude, tem pouca gente, tá? Tem pouca gente, tem cerca de 30 torcedores do Juventude e falta 33 minutos. Não pode ser sério. Mas os ônibus não chegaram ainda. Tá, mas quantos ônibus são? 4 ônibus. Eles não chegaram ainda. Vocês estão querendo dizer que o Juventude está decidindo vaga na final do Gauchão e no jogo do Beira Rio vai ter 200 torcedores do Juventude? Bah, mas que decepção, hein? Bom, mas isso é problema deles, mas que coisa decepcionante, né? 200 torcedores do Juventude no Beira Rio, tem espaço para 2 mil pessoas. Por que os caras não vieram para o jogo, tio? Bom, vamos lá, Muri. Valda, deixa eu só trazer uns relatos aqui do aquecimento, porque eu estou bem atento à movimentação do Ender Valencia. Pelo amor de Deus, os aquecimentos, os caras andam se machucando nos aquecimentos. Pelo amor de Deus. Eu acho até importante pontuar isso. O Ender Valencia, no aquecimento, não me parece estar se limitando a fazer os movimentos e tudo mais. Tanto é que os jogadores reservas, eles estão ali numa roda de bobinho e o Ender Valencia está indo atrás da bola, não está se limitando, pelo menos vendo aqui de perto. E outra coisa que me impactou, como é alto o Ricardo Matias, muito alto o garoto. Ele tem 1,95m, se eu não estou enganado, tá? Ele é muito alto o centroavante Ricardo Matias. E muito bom jogador, mas é menino ainda, vai aparecer gradativamente. Você é, vamos trocar o óleo? Vamos trocar o óleo? Vamos trocar o óleo do carro? E aí tu chega no posto e tu diz o seguinte, troca o óleo aí. Tu nem sabe que óleo estão botando no teu carro, então tu vai fazer o movimento a partir de agora para saber que tu está botando um óleo de qualidade, de alta tecnologia, tecnologia de ponta, que vai proteger o motor do teu carro. Luz de lubrificantes, luz de lubrificantes. Não deixa colocar em qualquer óleo sem tu saber. Luz de lubrificantes agora faz o movimento para ter o melhor óleo no teu carro. Eu também quero lembrar para você que está se incomodando no temporal, levanta a telha, cai goteira e não resolve, troca parafuso e tal. Vamos trocar. Se eu te disser que tu não vai mais te preocupar com o telhado pelos próximos 30 anos, tu acredita em mim? Com a Zacelis. A Zacelis trabalha com telhados metálicos, aluzinco, galvalume, a melhor solução do mercado. Mais leve de manusear, mais fácil de instalar, mais bonito, mais duradouro. No termoacústico, não vai ter os extremos de barulho e temperatura da rua. A Zacelis fabrica o próprio material. Zacelis. Também para fazer calhas algerosas, se tu é da funilaria, tem as bobininhas na Zacelis também. Zacelis. Não te preocupa mais com o telhado. Entra em contato com eles nesses WhatsApp que eu estou colocando aqui na tela. Chama lá, faz o orçamento e não te preocupa mais com o telhado. Tá bom? Vamos lá, Monique. Vamos lá, continuando aqui com os recados da galera, muitos superchats, o Allan Kardec Silva. Baldás, você acha que a Sul-Americana seria o suficiente para dizer que 2024 foi bom? Ou tem que vir um título de ponta brasileiro ou Copa do Brasil? A Sul-Americana também é um título de ponta, meu querido. Eu tenho muito orgulho da Sul-Americana que nós ganhamos em 2008. Nós lembramos dela constantemente. Se ganhar a Sul-Americana, terá sido um grande ano. Não vamos crescer o olho. Tem que ganhar duas. Não, não. O Inter não ganha um título, meu querido. O Inter não ganha um título expressivo desde 2011. Ganhar a Sul-Americana seria uma maravilha. Estaria ganho o ano. Tá? E o Gauchão também, que não ganha desde 2016. Então, não vamos crescer o olho. Nós temos que ganhar alguma coisa esse ano. Só o Gauchão, aí sim. Se tu me perguntar se ganhar só o Gauchão, aí é frustrante. Tá? Agora, se ganhar a Sul-Americana? Porra! Deu! Gauchão e Sul-Americana? Eu assino agora. Gauchão e Sul-Americana? Eu assino agora. Vamos lá. A Sul-Americana, Baldassi, é importante lembrar que dá direito a uma competição com o campeão da Liga Europa. Que é a competição do segundo escalão da Europa. Então, é uma grande competição que abre portas também. Traz o Inter para a Copa Libertadores. É uma grande competição. Eu tenho muito orgulho da Copa Sul-Americana de 2008, que o Inter ganhou. Eu lembro toda hora para vocês daquele grande time. Eu acho esse título maravilhoso, né? Que só nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Quem sabe ganhamos o segundo esse ano? Quem sabe ganhamos o segundo? E tá encorpada a Sul-Americana, hein? Tá encorpada. Tem estudiantes, tem Boca Juniors. Vamos ganhar. Vamos lá. Vamos ganhar. Deixa o microfone aberto, Weberzinho lindo do meu coração. É que o Jairo tá me chamando ali. O Jairo toda hora faz uma pergunta. Agora o Jairo recebeu uma cuca da SEG. Não, não, não. É do Brito. É do Paulo Brito a cuca. O Brito ganhou uma cuca agora. Ai, tô com fome. Queria. Eu não faço a mínima ideia de como chegou, tá? Mas o Michel da SEG trouxe uma... Zico, rico. Alguém entregou uma cuca pro Paulo Brito agora, tá? Deixa eu abrir aqui ver se é boa. Vamos tirar uma prova aqui da cuca. Não, não, não. Tô brincando, pô. Cara, o Paulo Brito ganha cuca. Que loucura. Microfone Weber! Eu sei, Baldass. Eu sei. Eu vou abrir agora o microfone. Olha a bandeira que o Jairo ganhou. Boa. Vamos lá. Vai lá, Monique. Vamos lá. O Diego Messias aqui. Fala, pessoal, o Baldo do YouTube derrubou o perfil do teu fã, o Levi Messias, o Baldassinho. Ele ficou muito chateado, mas seguimos aqui. Manda um beijo pra nós aqui. Somos fãs de todos. Mas derrubou por quê? Derrubou porque ele botou imagens de jogos, será? Por que será que derrubou? Pois é. Coitadinho. Beijo pra vocês. Tô. Vamos organizar lá e vai ficar tudo certo. O Nartinho tá pedindo um abraço pro pai, Leonardo Oliveira. Um abraço pro Leonardo Oliveira. Alexandro, a cachaça já está na mão, só não estou no Gigante, mas estou acompanhando você. Serafina é Inter, 2x0 hoje. Boa, 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 boa. O Adriano Oliveira manda um abraço pra minha esposa Marcia, é gremista, que tá assistindo comigo. E diz pra ela que Toyota não é mundial. Marcia, Toyota é montadora de carro, não é mundial. E a melhor montadora de carro, você é a Fiat e aproveita o Big Bang da Samarino. Vai. Rodrigo Banju, a galera esquece que o mais importante de qualquer competição é o título, o vaga é o plus, o mais importante sempre é o caneco. É, eu acho que tem um caminho pra tu chegar ao caneco. E o primeiro caminho pra tu chegar ao caneco é ter um time competitivo. Isso nós temos. Aí o caneco é circunstancial, depende de um monte de coisa. Às vezes depende até de sorte. Mas que nós temos um time competitivo pra brigar por todos os títulos, nós temos. O caneco que no Rio Grande do Sul é a taça, né, gurizada. Lembrando aí que tem gente do Brasil inteiro e que em outros lugares caneco significa outra coisa. O Victor, manda um abraço pro meu pai, Flori, e pra mim, Victor de Brusque, Santa Catarina. Flori e Victor de Brusque, Santa Catarina, um abraço pra vocês. E aqui, a Valdirene Araújo, membro ao mês. Boa noite a toda a equipe, 3x1, palpite da Valdirene. Cláudio Lino, jornada top, fala pra Pamela que amo ela, vamos Inter. Pamela, o Cláudio. Pamela, o Cláudio te ama. O Marco Silva, baita transmissão, pessoal. Hoje é 2x1 pro Inter. Balda, fala pra minha esposa Aline virar colorada. Aline, nós somos campeões do mundo FIFA, vem pro nosso lado. O Thiago Cambraia, hoje é 3x1 rumo ao primeiro título do ano. Vamos Inter, tamo junto, Thiago. Cristian Ferreira, Alegrete e a Inter. Dá-lhe, hoje 2x0 pra nós. Boa, um abraço pra Alegrete, que tá representado no Big Brother lá, né? Vambora. Marco Coutinho, membro há 45 meses. Não xingo o Weber, Balda, eu fico nervoso aqui, um beijo. Xingo o Weber, xingo todo mundo aí. Xingo todo mundo que eu tô hoje, eu tô é brabo. Estamos buscando a excelência sempre. É isso aí. O Eric Daly, voltei a ser membro, foi um dos primeiros inscritos. Olha aí, que legal, que legal, que legal. Antônio Lopes, boa noite pra vocês, manda abraço pra Tapejara no Rio Grande do Sul. Um abraço pra Tapejara, acho que eu já fiz evento consular em Tapejara. Calma, Baldasso, super mijada KTO, diz o Alisson Schuster, membro há 38 meses. Abraço, abraço. O Victor Torres, por aqui, membro há 39 meses. O campeão da Liga Europa deve ser o Liverpool. Ah, é? A Jéssica da Cruz. Pode ser o Liverpool, mas não quer dizer que vai ser. A Liga Europa ainda tá nas quartas de final ou nas semifinais. Nas quartas de final. Uma das possibilidades é o Liverpool, sem o Klopp, que já diz que vai embora do Liverpool depois dessa temporada. Muito bem. Jéssica da Cruz mandou cinco pila pra gente. Um beijo, Jéssica. O David Rodrigues, volta, diz que me ama. Eu te amo, David Rodrigues. Quem mais aqui? O Henrique Fonseca manda um abraço pra galera da Praia do Cassino. Alô, galera da Praia do Cassino, a maior praia do planeta Terra, a praia do Galvão Bueno. Um abraço, o Dilson do Ativo, tá sempre nos acompanhando, sempre nos acompanhando. É, o Dilson, o Dilson tava me perguntando aqui se tu já saiu do armário. Eu falei, ó, tô insistindo com ele, uma hora dá. Ele tá fazendo essa pergunta coletiva, perguntou pra mim também. É uma figura. E o Victor Júnior, boa noite, se o Inter ganhar a Sul-Americana, quais as possibilidades de o Inter ir pra esse Super Mundial? Pode se classificar pelo ranking? Manda um abraço pra Marabá, no Pará. Não, não pode, porque o ranking, ele engloba outros países. Tem um limite de duas equipes por países, a não ser que mais alguma seja campeã da Libertadores. Então, como a gente já tem Flamengo, que é brasileiro, como a gente já tem Palmeiras, que é brasileiro, e Fluminense, que é brasileiro, o ranking não engloba clubes brasileiros, e Sul-Americana não entra como campeão nesse Super Mundial. Ou seja, não adianta, não estaremos nesse Super Mundial. O Thiago Wagner. Fala, Balda, nós aqui de Caçador, em Santa Catarina, estamos esperando 2x0. Gol do Luca, manda um abraço pra Noelci, pro Matias, o Jairo, Colorados e Cássia, a minha gremista. Cássia, Jairo, Matias e Noelci, um grande abraço do Baldasso. Olha só, guris, olha aqui, ó, Munique. Aqui, ó. JR Cimento. Sabe por que, coisa linda do meu coração, de qualquer lugar do Sul do Brasil que tu esteja agora, começou tua grande obra, tua grande reforma, tua grande construção, saiba, para construir, para reformar, JR Cimento é o lugar. Melhor que marcar um gol de placa. Melhor que fechar um brinquedos bom. A JR Cimento, alemão, a maior distribuidora de material de construção do Sul do Brasil. Aqui tem tudo o que tu precisa pra chegar de líder. Ferro, aço, cimento, tubos e conexões. A JR Cimento também possui indústria própria, de corte e dobra, telas e treliças. Faça agora, não deixe pra depois, 3, 3, 15, 22, 22. Então tá bom, querido, abraço, ó. Que maravilha, que maravilha, JR Cimento, para construir, para reformar, JR Cimento é o lugar. Ô, Valdasso. Faltando, faltando, 15, 20... Ih, deu um tilt no meu cérebro agora. 22. Tem aqui, pô, tem aqui, ó, 21 minutos e 37 segundos. Ah, tá na tela, 21 minutos, faltando 21 minutos pro jogo, já tem mais de 20 mil pessoas dentro do estádio aí, Weber. Eu acredito que a gente esteja por aí, tá? Uma boa parcela do estádio Beira Rio já está sendo tomado, acredito que uns 19 mil... Tu puxa mais pra ti aí, que tá aparecendo aqui bancado, isso vai dar merda, puxa mais pra ti. Não, é que não era pra ser essa tela aqui, era pra ser essa aqui, por enquanto. Ó, Valdasso, deixa eu só trazer uma situação, que é a seguinte, o Internacional soltou uma escalação, tá? E depois soltou uma nova escalação. A única alteração, tá? A escalação dos titulares, tudo igual. A única diferença, tá? O nome do Igor Gomes foi tirado do banco de reservas. Até o Fons e o Jair podem me ajudar. Será que ele sentiu? Mas o Igor Gomes foi tirado do... A gente tem que esperar sair uma posição oficial da assessoria de imprensa do Inter agora na escalação. Vamos ver o que acontece, que nessa hora a gente não consegue ter um contato direto com eles. O Inter, inclusive, apagou a postagem da escalação e repostou ela, tá? Acredito que deva ter sido um erro. Geralmente, quando tem alguma coisa em relação ao departamento médico ali, sentindo o aquecimento, o Inter informa. Acredito que sobra do banco, o Inter erroneamente colocou. Fala, Fontes. Eu acredito que tenha sido apenas o erro de digitação e o Igor Gomes nem teria sido relacionado, tá? Até o João Dio, que estava no hotel, poderia trazer esse relato. Porque o Igor Gomes, durante a semana, ele não chegou a treinar, tá? Exatamente, ele não está nos relacionados, então foi um erro. É, eu... é, exato, foi um erro de digitação, ele nem estava relacionado. Ô Weber, quantos novos membros assinantes, Weber? A gente já está com 55, Baldasso, 55 novos membros que vão concorrer ao Manto Colorado. Olha, eu acho que eu tive a impressão, Baldasso, que o Rocher saiu antes do aquecimento. Saiu sozinho antes do aquecimento, antes de terminar o aquecimento dos goleiros. Tomara que não tenha sentido nada. É, ele saiu caminhando e... é isso, é isso que eu vi. Parcial, Baldasso, 24.493 torcedores. Tem gente pra caramba aqui no Beira-Rio. E tem gente pra caramba pra entrar também. Tem gente pra caramba pra entrar também. Qual o teu palpite, Monique Wilbor, para Inter e Juventude nesta noite no Beira-Rio? Meu palpite é... ambos marcam. E, Baldasso, coloquei no debate raiz 2x1. Mas aqui na Super Jornada Colorado eu vou dizer 3x1, que eu estou bem empolgada. Vamos que vamos. Lucas Weber, qual é o teu palpite para Inter e Juventude logo mais na KTO? 3x1, fiquei encantado pela odd 4 que o JB apresentou do Inter e ambos marcam. Vitória do Inter pagando 1.26, empate 5 e vitória do Juventude 11. Paulo Brito, qual o teu palpite para Inter e Juventude? Olha, já fiz hoje à tarde na KTO e repito aqui, 2x0 Internacional. Lucas Fontes, qual o teu palpite para Inter e Juventude? Inter 2, Baldasso. Repete. Deu um tilt lá no Lucas Fontes. O meu palpite é 2x0 Internacional. 2x0 Inter. E o teu, Jairo Vink? Ah, o meu palpite é igual o teu, 2x0 Inter, mas o meu palpite é 2x0 no primeiro minuto. Depois faz mais uns 10. Imagens aéreas, atenção, enche a tela, enche a tela com as imagens aéreas no entorno do estádio Beira Rio. Tem muita gente lá fora, ô Weber. Olha ali. Tem muita gente lá fora ainda. E essa é uma das entradas, tá, Baldasso? Essa é uma das entradas. Isso. E olha como tá intenso o trânsito na Avenida Padre Cacique. Tem muita gente que de última hora vai tentar achar algum estacionamento ali, vai acabar indo no bem cuidado. Então, o pessoal vai chegando de última hora, Baldasso. Acho que a gente chegando do interior, hein? Pode ser. Porque essa hora, pessoal de Porto Alegre, não pode ser chegando no estádio, né? Eu acho que a gente vem do interior. Mesmo sendo segunda, em 15 para as 10, o pessoal do interior vem aí, Baldasso. Essa foi ótima do Weber. Vai acabar indo no bem cuidado. Isso porque também acabou, né? Os outros estacionamentos tradicionais, lá o estacionamento coberto, já não tinha mais vaga. O pessoal chegava e não conseguia estacionar lá onde a Estapar tem os estacionamentos. Então, passa por isso também de lotar até o estacionamento em jogos com um público como o de hoje, Baldasso. Pra você que está chegando agora, o Internacional está escalado para pegar o Juventude com o Rocher no gol de volta. Mas o Valencia fica no banco e joga a Luca no ataque. O restante, o time se repete. É o Internacional que precisa de uma vitória simples contra o Juventude para estar na final do Campeonato Gaúcho e esperar amanhã, entre Grêmio e Caxias, quem será o outro finalista. Vambora! Vamos conseguir essa vitória. Olha ali no entorno do gigantinho, Monique, como tem gente ainda ali chegando. Olha como tem gente ainda ali. Faltando 15 minutos, 17 minutos pra começar o jogo. Olha como tem gente chegando ali ainda. Vai ser assim hoje, né, Baldasso? Vai ficar muita gente pelo entorno do estádio também. O pessoal que fez os churrascos lá pelo Parque Marinha também vão ficar por lá. Alguns também vendo nos bares que tem aí no entorno do Beira-Rio. Vai ser uma festa linda. E eu repito, há de se confirmar dentro do campo e essa classificação há de vir. Assim, toda essa torcida espera e merece na partida de hoje. Faz uma referência de novo, Monique, aos nossos rapazes do Drone, que estão fazendo esse trabalho lindíssimo no entorno do Beira-Rio. O Vicencio Zhang e o Jason Angeli, o JTQ, que faz um trabalho belíssimo também em festas e cobriu grandes artistas aí no Cinar Nacional. O Anitta, o Luan, o Júnior, também vários e vários trabalhos aí. O pessoal também tá agregando na nossa transmissão aqui no canal do Baldasso. Que legal. Maravilhosas imagens. Maravilhosas imagens. Fala, Lucas Fontes. Valdar, prepare-se pra festa da entrada dos times, tá? Está sendo preparada uma festa que, atrás dos gols, vai ter fumaça vermelha no Beira-Rio na hora da entrada dos times em campo. Eu vou te dizer uma coisa, tá, Fontes. Eu e o Brito, a gente viu os testes, tá? Vai ter fogo de artifício também dentro do Beira-Rio, aqueles fogos bonitos, sabe? Coloridos. Cara, vai ser uma festa bonita também no centro do gramado ali. E olha a fila, Baldasso, ali do lado de fora pra entrar no portão. Eu acredito que ali seja o portão 4, tá? Ou o portão 3, se eu não tô enganado. Olha a fila gigantesca pra entrar em um dos portões do Beira-Rio. Que loucura. Tem muita gente pra entrar. Já tem mais de 25 mil dentro do Beira-Rio e tem muita gente pra entrar. Vamos ter os 40 mil, né? Os 40 mil que a gente tava imaginando. Que loucura, que loucura. Vamos lá, Murique Vibor. Gente, no mundo inteiro, Baldasso, acompanhando a gente. Olha a Júlia Almeida. Baldas, manda um abraço, um beijo pra minha amiga Cecília. Mesmo de longe, estamos sempre juntas acompanhando o Inter. Um abraço da Austrália. Júlia e Cecília, Cecília e Júlia. Um beijo pra vocês acompanhando o Inter, queridas. O Bruno Amaral Giacomoli. Manda abraço pro meu pai. Eloy, de aniversário hoje. Abraço, Eloy. Abraço, Eloy. O Adriano PJ, a lâmpada adiantada, acaba recuando. E ficamos quase num 4-5-1. Ganhamos o meio campo, mas falta verticalidade. Quando entrar o segundo atacante, vamos meter ele. É, eu sei que tu quer isso, mas hoje não tem como, né? Hoje os nossos atacantes não estão à disposição, né? Só o Ener meia boca. O Alário não tá à disposição, o Borré não tá à disposição. Aí nós temos que dar um jeito com o que nós temos. O Gerson de Lima, boa noite, povo. O Inter vai acabar com o Planeta esse ano. Ai, 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 não fala isso. Não, 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 não. Não me vem. Esse acabar com o Planeta aí só dá merda, irmão. Estamos fora de acabar com o Planeta. Salvar o Planeta. Nós vamos salvar o Planeta. É isso aí, é isso aí. E o palpite dele, 2 a 0 hoje. Abraço, Valda. Olha a Avenida Padre Cacique completamente congestionada e muita gente ainda fora do Beira Rio. Parcial de público. Opa. 29.976 pessoas já dentro do estádio. 30 mil dentro do estádio e muita gente pra entrar. Teremos em torno de 40 mil torcedores do Beira Rio. Você está vendo as imagens de fora. Olha lá aquela imagem. Nós estamos chegando ali, ó. Estamos chegando ali no Portão 7, na estátua do Fernandão. Estamos chegando ali onde tem muita gente aí. Tem muita gente fora, gente. Muita gente fora pra entrar. Então esse público lá dentro do Beira Rio vai aumentar bastante ainda essas imagens exclusivas aéreas que você está vendo no entorno do estádio Beira Rio. Monique Vilbor, coloca mais galera em nome de Marques Pan. Vamos lá. O Guilherme Kistler, manda um abraço pro Tiago de Toledo no Paraná. Hoje é 4 a 1. Dali, Colorado, seremos. Alô, Tiago de Toledo no Paraná. Abraço do Baldasso, meu querido. O Tiano, Val, manda um abraço pros meus cachorros. Uau, uau. Um abraço pros seus cachorros. Ricardo M, Balda, tô com medo hoje. O Juventude vai dar a vida no jogo e o Inter sem os matadores. Aonde furamos esse Juventude? Querido, nós temos muito mais time que o Juventude. Se a gente jogar sério, a gente passa. Mesmo com o problema dos atacantes. Luanzuco, membro há nove meses. Balda, Chapecó é Inter. Gol do Gustos, tá gastando. Tá gastando, tá jogando muito. Olha o que tem gente fora do Beira Rio ainda. Olha o que tem gente fora do Beira Rio ainda. Olha o quanto tem de carro. Não tem mais estacionamento também no Beira Rio. E olha as filas. Tem filas ainda pra entrar. Tá uma loucura fora do Beira Rio ainda. Ô, Baldasso. Só pra avisar que daqui a pouquinho vai começar o cerimonial da escalação do Inter no telão. Então já vem passar pro Paulo Brito. É contigo, Brito. Vamos que vamos. Nesta segunda-feira de bom futebol em Porto Alegre. Com o semifinal do charmoso Galchão. Com este show de imagens pra você. Olha que imagem maravilhosa pra você que o canal do Baldasso oferece na Super Jornada Colorado KTO. Mostrando tudo que acontece lá fora, aqui dentro. Este show de imagens pra você que vai com a gente nesta segunda-feira de futebol. E de muito futebol num encontro de equipes de Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez a imagem pra você do entorno do Beira Rio com os torcedores ainda chegando. E o jogo é 15 para as 10 da noite. O jogo é 15 para as 10 da noite. Internacional e Juventude que trazem muita gente para o Beira Rio. As duas equipes que empataram lá no Alfredo Giacone na primeira partida e chegam iguais neste jogo de volta no estádio Beira Rio. E quem empatar de novo vai para os pênaltis. Então as duas equipes sabem que em caso de empate teremos pênaltis para decidir quem passa pra grande final que acontece e começa a acontecer no próximo sábado. Vamos que vamos! Super jornada colorada KTO pra você ligado no canal do Baldasso que acompanha, que tem o privilégio de ver esse desfile de imagens que você está vendo agora. O torcedor chegando ao estádio Beira Rio. Escalação do Inter no telão neste exato momento, Paulo Brito. Vamos saber por aqui também pelo Lucas Fontes. Rocher! Rocher! O vacionado Rocher Bustos! Vitão! Camisa de número 44! Bem aplaudido Vitão! Mercado! Camisa número 25! Também bem aplaudido René agora! Também bem aplaudido, mas por enquanto o principal foi o Rocher Arangues agora, camisa número 20! Bruno Henrique número 8! Maurício número 27! Vanderson agora, camisa número 11! Alan Patrick! Isso é sacanagem! Alan Patrick muito aplaudido pela torcida! Luca 45! E Eduardo Cudê! Também muito aplaudido, Paulo Brito! É, o Cudê está com moral com a torcida, o time vem ganhando, o time está chegando, semifinal do Campeonato Gaúcho, o Cudê está pegando essa moral aí também. Eu acho que agora a torcida vai com o Cudê, né? A torcida já está aprovando o Eduardo Cudê, técnico do Internacional. E você continua vendo show de imagens lá fora, você continua vendo os torcedores chegando ao Estádio Beira-Rio, previsão de 40 mil pessoas na noite desta segunda-feira. Faltando aí poucos minutos para o início da partida e daqui a pouco as duas equipes já no gramado do Beira-Rio. Daqui a pouco o Internacional e Juventude no gramado para acompanhar este jogo. E o Jairo Vick, em seguida, vai nos repetir a escalação do Internacional, que tem novidade com o Rocher no gol. Rocher no gol do Internacional, depois de muito tempo o goleiro Rocher está de volta. E o Valência no banco de reservas. Em seguida vamos saber também a escalação da arbitragem. Nós teremos hoje o Daronco, né? Que é um árbitro de qualidade, é um árbitro FIFA, experiente com decisões, enfim. E vai na boa o Anderson Daronco, árbitro de Santa Maria, da Boca do Monte, que vai comandar este jogo na noite desta segunda-feira, aqui no Beira-Rio. Lembrando que quem passar hoje vai jogar no próximo sábado, a primeira partida da final. Repete pra gente aí as datas e horários dos jogos finais do Galchão VB. Dois sábados, nos dias 30 de março e 6 de abril, provavelmente 4h30 da tarde, horário da televisão, Paulo Brito. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Lucas Weber, faltando 6 minutos para o início da partida. 6 minutos para o início da partida no Beira-Rio. Daqui a pouco as duas equipes no gramado, as duas equipes no gramado do Beira-Rio Internacional, chegando à semifinal do Campeonato Gaúcho. Neste momento, um show dentro do estádio também, show de fogos e artifício dentro do estádio. O momento que as duas equipes entram no gramado do Beira-Rio. Quinteto de arbitragem à frente. Internacional e Juventude no gramado. Muito obrigado pra você que está na audiência do canal do Maldasso. Fique com a gente, porque aqui você sabe, a transmissão é pé quente pra você que acompanha a super jornada colorada KT1. Já estão lá no gramado internacional com a sua camisa nova. Já está perfilado lá junto com a arbitragem e com o time do Juventude também. E não aumentou muito a torcida do Juventude, hein, Weber? Faltando aí poucos minutos para o início da partida, a torcida do Juventude. Deu uma aumentada, tá? Mas cerca de 100 torcedores por aí. Enquanto a gente teve um lindo show pirotécnico aqui dentro do Beira-Rio, que foi testado durante a tarde desta segunda-feira. E que a gente pôde ver como ficou bonito pelo lado de fora com essas imagens do drone. Que show de imagens, Paulo Breto. É um show de imagens maravilhoso, maravilhoso aqui no canal do Maldasso, na super jornada colorada KT1. Em seguida, Lucas Weber traz pra gente a arbitragem deste jogo, que vai comandar em seguida internacional e juventude. As duas equipes já estão naquele protocolo de se complementar lá no gramado e a bola vai rolar em seguida. Prepare o seu coração, porque nós vamos contar tudo pra você. Hoje sai um finalista do charmoso gauchão e, é claro, nós estamos aí para contar a classificação colorada. Tiro do Juventude do Roger Machado, que tem qualidade. Que tem bastante qualidade, que tem um ataque bastante insinuante com Gê-Carlo, Edson Carioca, Gilberto. Enfim, o time do Juventude que tem qualidade, mas o Internacional tem muito mais. Internacional é um time já que vem jogando com um conjunto impressionante desde o final do ano passado. Em seguida, depois da foto do Aronco e da arbitragem ali com os capitães das duas equipes, o Alain Ruschel do Juventude e o Alain Patrick do Internacional. Em seguida, a bola vai rolar. Vamos que vamos com o charmoso gauchão. Daronco conversando lá com os dois capitães, com a arbitragem, conferindo tudo. Vão retirar ali as placas da Federação Gaúcha de Futebol. O Roger Machado já está na beira do gramado. O Cudê ainda não aparece por ali. É, meus amigos. Vai começar o confronto. São duas equipes de Série A do Campeonato Brasileiro. Duas equipes que vão se enfrentar certamente no Brasileirão, que começa dentro de pouco mais de uma semana. Retiradas as placas da Federação, sobra lá no centro do gramado, Anderson Daronco. Repete a arbitragem para a gente, Lucas Weber, que vai comandar esse jogo aqui, inclusive o VAR, Lucas Weber. O árbitro é Anderson Daronco, os assistentes Michael Stanislau e Fagner Bueno Cortes. O quarto árbitro é o Alain Ricardo Freitas e o VAR é comandado por Daniel Nobre Bins. Maravilha, maravilha. Já está lá no centro do gramado o jogador Bruno Henrique do Internacional. Saída colorada no beira-rio. Saída para a equipe do Internacional. Está lá o Bruno Henrique. Os jogadores de juventude ainda conversam ali no gramado. E a bola vai rolar em instantes para você, ligado, no canal do Baldaço. Vamos que vamos. Super jornada colorada campeão. Bruno Henrique sempre um volante lá para o toque inicial na bola. Ou ele, ou o Arangues. Hoje está lá o Bruno Henrique, jogador importante do time do técnico Cudê. Anderson Daronco conta os jogadores. É claro que ninguém vai entrar com jogador a mais, né? Já vira entrar algum time com jogador a mais, Aljário Vítor? Já, já trabalhei em jogo e tentaram dar o Miguel com 12. Não é possível. Vai começar o jogo no beira-rio. Prepare o seu coração. Saída para a equipe do Internacional. Vamos que vamos. Primeiro jogo, placar de 0 a 0 no Alfredo Giacone. Vai começar o jogo no beira-rio. Daronco consultando lá se está tudo certo, se a TV autoriza. É, meus irmãos, tem tudo isso. Tem tudo isso. A TV autoriza o tempo de abrir a transmissão, mostrar o VAR, enfim, mostrar isso, mostrar aquilo para depois começar. E agora sim, vai começar o jogo no beira-rio. Saída para a equipe do Internacional. Tem bola rolando. Ainda olhando o jogador Gabriel Mercado. Mercado vem trabalhando ali pelo lado esquerdo com o jogador René. Voltou lá no mercado. Mercado inverte a jogada para o jogador Vitão. Tem sempre o Gostos. O Gostos tem sido uma alternativa maravilhosa de ataque do Internacional lá pelo lado direito. Está completamente sozinho. A gente Internacional trabalha a bola aqui pelo lado esquerdo com o mercado. Mercado para a René. René colocou essa bola. Rifou. Deu de presente para o Juventude. Olha a jogada do Juventude. O chute de longe. Bateu na defesa. Insistindo aí. O Juventude afasta a René de cabeça. Brito. Vamos lá, baldaço. O Juventude repete a estratégia de Caxias do Sul e marca sob pressão a saída de bola do Internacional. Vai dominando. É verdade. É verdade. O Juventude já foi lá na frente num vacilo do René. Bola dominada pelo Vitão. Vitão colocando essa bola mais atrás. Lá para o goleiro. Rocher. Está em volta o Rocher. Bola do Vitão pelo lado direito trabalhando. O zagueirão colorado. O comecinho de jogo no Beira Rio. Colocou essa bola na frente. Procurando ali o jogador. Olha o Patrick. Afasta a zaga do Juventude. Bola voltando ali. Ficou caído o centroavante Gilberto. O juiz na partida marcou falta para o Juventude fazer a cobrança. Falta em cima do Gilberto. O Juventude tenta. Jogadas pelo lado esquerdo. Falta que vai ser cobrada. Falta para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Está lá o baixinho Jean Cardo para a reposição de bola. Pesinho do jogo. Vamos chegar a dois minutos deste primeiro tempo de partida no Beira Rio. Para Jean Cardo. Pega bem na bola. Movimentação na entrada da área. Bola viajando. Rocher. Chega socando. Caiu no gramado. O goleiro Rocher ficou caído ali. O goleirão da equipe do Internacional já levantou e vai para o jogo. E corajoso agora o Rocher nesse ataque do Juventude. É uma cena que vai deixar todo mundo desesperado o jogo inteiro. Levantamento na área. O Rocher saiu de soco. Caiu com as costelas no chão. Pelo amor de Deus. Mas já está tudo bem com ele. Já cobrou o tiro de meta. É. Bola dobrada pelo Gustos. Lá pelo lado direito. Tentou colocar a bola no jogador Luca. Passou pelo jogador da equipe do Juventude. A bola vem no Luca outra vez. Cai no gramado. Juiz da partida. Marca falta. Jairo. É. Ele ia levando a vantagem sobre o lateral do Juventude que sequer disputou a bola. Foi só no corpo do garoto Luca. Falta marcada. Falta batida, Brito. A JR Cimento é a maior distribuidora de material de construção do sul do país. Tem frota própria. Material chega rápido na obra. E você vai construir ou reformar, já sabe. JR Cimento é o lugar. A lateral para a equipe do Internacional fazer a cobrança com Gustos pelo lado direito. Colocou na entrada da área dominando ali o Luca. Puxou bonito. Colocou essa bola mais atrás. Vem René para o chute. Desvia no caminho. A bola sai pela área do fundo. O escanteio internacional. Jairo. Grande jogada do Luca. Viu o Alan Patrick. Alan Patrick percebeu a entrada do René que bateu. A bola desviou na zaga. É o primeiro escanteio do Inter. Alan Patrick vem na bola. Vem para a cobrança Alan Patrick. Alan Patrick para a cobrança do escanteio primeiro da partida para a equipe do Internacional. Já estão lá na área os zagueiros colorados. Vem Alan Patrick. Que colocou lá na marca do pênalti. Tira a defesa. Afasta de qualquer maneira Gilberto. A bola se oferece lá para o Arangues. Acabou saindo. O lateral para a equipe do Internacional fazer a cobrança. Está lá o jogador Gustos pela reposição de bola. Super jornada colorada Cateó. Vamos que vamos. Para você. Essa semifinal do charmoso Galjão. Bola dominada pelo mercado. Mercado pelo lado esquerdo. Aparecendo aqui o Maurício para buscar a jogada pelo lado esquerdo. Bola voltando lá no mercado. Mercado para Vitão. Lá no Gustos pelo lado direito. Domina o Argentino. Botou para correr o jogador Wanderson. Olha o Wanderson está lá pelo lado direito. Maurício aqui pelo lado esquerdo. O Internacional vem com o Bruno Henrique para o Alan Patrick. Chega por ali. O jogador Kaique do Juventude vai ficar com a bola. Vem trabalhando o Kaique. Fez a abertura pelo lado direito para o jogador Rodrigo San. Ainda Rodrigo San. Colocou essa bola no meio. Meia rifada lá. Maurício chegando. Alan Patrick também. Falta do Alan Patrick em cima do jogador do Juventude. Era o Jadson. Avançava pelo meio campo. Acabou sendo derrubado pelo Alan Patrick. Falta para a equipe do Juventude próximo ao círculo central. Paulo Brito. É, já foi cobrada a falta pelo Juventude. Dominando ali o jogador Zé Marcos. Faz a abertura para o Rodrigo San. Pelo lado direito. A bola voltando lá no goleirão Gabriel. Gabriel sai jogando ali com o jogador Alan Ruxel. Vai dominando ali. Voltou para o goleiro Gabriel. Gabriel domina. Tem ali pertinho o zagueirão Danilo. Sai jogando com o Danilo. Danilo na direita para o Rodrigo San. É marcado ali com o jogador Wanderson dando pressão. A bola foi na frente e ficou com o René. René vai tentando ganhar na frente na jogada. Toca essa bola para fora ali. O Lucas Barbosa lateral para o Internacional fazer a cobrança. Aí René procurando alguém. Lá na frente o Lucas se movimenta. Maurício também colocou a bola nas mãos do goleiro da equipe do Juventude. É preço baixo todo dia no Desco Atacado. Confere comigo. Óleo de soja primor 900 ml por apenas R$ 4,89. Leite condensado e talaque 395 gramas por R$ 13,99. Tainha já pesca 14,90 kg. Ovo de chocolate de Vini 100 gramas por apenas R$ 19,90. Parcele peixes, ovos e coelhos de Páscoa em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Desco Atacado. Vem comprar barato. Lá vem o Internacional. Gol! Danilo! Colocou essa bola. O Lucas deixou passar. Ela ficou na defesa do Juventude. Pressão do Internacional. Juventude tenta sair do campo de defesa. Bola chegando ali no Lucas Barbosa. Tentou um passe atrás. A bola foi no Vanderson. Saiu lateral para a equipe do Juventude fazer a cobrança. E as odds da KTO, Weber. Temos aí 7 minutos do primeiro tempo de partida. Quem ainda não fez sua aposta na KTO, conta pra gente como estão as odds aí, Weber. Vai lá, bota o código BAUDAÇO para ganhar um bônus de 20% no teu primeiro depósito. Vitória do Inter, 1.35. Empate, 4.33. E vitória do Juventude pagando 9 lá na KTO, Brito. É, o mercado fez o corte ali. A bola ficou com o jogador da equipe do Juventude. Chega por ali o Arangues e acaba com a festa. Bruno Henrique vai puxar o contra-ataque. Conduziu, colocou na frente. A bola ficou no caminho. Falta em cima do Bruno Henrique. Marcou o darouco. Jairo. É, o Inter vir em velocidade com o Bruno Henrique. E o Juventude desde cedo abrindo a caixa de ferramenta igual fez o Jacone. É, caído no gramado lá o jogador da equipe do Internacional. Falta importante para o time colorado fazer a cobrança. Lucas Weber, em seguida, traz para a gente aí a interatividade no canal do Baldaço. Para Marques Pan, o melhor pão francês do Brasil. Lá vem o time do Internacional. Bola pelo lado esquerdo para o Wanderson. Wanderson para René. René começa a jogada com o Gabriel Mercado. Bola do Mercado, Mercado para Vitão. Vitão lá pela direita para Bustos. Bustos, Bustos domina. Voltou com o Vitão. Troca passes o Internacional. O tempo vai passando, o tempo vai passando. Bola do René. René dominando. Colocou com a perra direita. Vai aparecendo o Wanderson que não estava impedido pelo lado esquerdo. Colocou essa bola para trás. Bola do Maurício. Maurício para Lopatrica. Lopatrica e para Bruno Henrique. Vai bater de longe. A bola subiu. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Juventude. Jairo. É jogada rápida do Internacional. Maurício no primeiro momento impedido. Mas ele não participou. Wanderson viu. Maurício. Alan Patrick. Bruno Henrique arriscou de fora da área. Passou perto. Mas pela linha de fundo. É tiro de meta para o Juventude. Ativo vai namorar. Vai sair ou ficar com a pessoa que você. Mas não esqueça. Não esqueça de tomar o ativo. O ativo é 100% natural. Não tem contraindicação. E age no seu organismo por 3 ou 4 dias. Olha. Não tem o ativo. Ligue 0800 003 1500. Mas não esqueça. 0800 003 1500. Só você não tem o ativo ainda. Britor. Daqui a pouquinho vai ter troca na equipe do Juventude. Fala aí, Fontes. Eu só queria me atentar. Atentar vocês a um detalhe. O Sérgio Rocher. Ele saiu lá do gol. Para vir aqui no meio de campo. E numa espécie de reunião. Orientar René Mercado Vitão. Alguma situação aí relacionada ao sistema defensivo. que o Sérgio Rocher foi orientar. Danilo Boza. O Paulo Breto sentiu. Vai trocar o Juventude. Danilo Boza é zagueiro. Juventude vai trocar zagueiro por zagueiro daqui a pouco. É. Vai trocar um zagueiro. Juventude no comecinho do jogo. Fabiano Baldasso. 10 minutos. O que só tu viu até agora. Fabiano Baldasso. Eu vi que o Juventude impõe dificuldades importantes para o Internacional. que aos poucos vai assumindo o protagonismo do jogo. Mas não é uma partida fácil. O adversário vai valorizar muito a classificação do Internacional. O Inter precisa colocar a bola no chão. Circular com o volume de jogo no meio campo. Que gosta de fazer e sabe fazer. Mas até agora não conseguiu com naturalidade. É jogo difícil, Brito. É. Não vai ser mole esse jogo aqui no estádio Beira Rio. Mas é jogo bom que a gente gosta. Jogo bom que a gente gosta. E vamos que vamos com a super jornada colorada KTO. Muito obrigado pela sua audiência no canal do Baldasso. Lucas Fontes. No gramado. A informação aí, Fontes. Vai entrar o 26 daqui a pouco do Juventude. O Weber já pode olhar aí no plano. Eduardo Cudê muito nervoso na área técnica. Está se esticulando bastante. Bola dominada pelo Wanderson pelo lado esquerdo. Lá vem o Internacional Wanderson para o Alam Patrick. Alam Patrick para René. Troca passes aí. Voltou no Alam Patrick. Alam Patrick para Vitão. Lá vem time colorado. Abertura pelo lado direito. Bustos. Para o Luca. Protegeu. Abriu na direita. Maurício cruzou para a área. E o gol. E o gol. Dá um tapa na bola, Gabriel. Chegou forte o Internacional. Gabriel deu um tapinha. Colocando a bola pela linha de fundo. Seria o gol do Internacional, Jairu. É um bom cruzamento, Maurício. O Alam Patrick tentou chegar. E o Wanderson chegou meio desequilibrado. Acabou pegando de raspão na bola. Olha o escanteio, Brito. Lá vem o Alam Patrick. O Inter está bem no jogo. O Alam Patrick para a cobrança do escanteio. Colocou lá dentro da área. Afasta a zaga do Juventude. Escanteio de novo. O Alam Patrick para a cobrança, Jairu. É, estava toda a tarde. Olha o Inter de novo. Já cobrou o Alam Patrick. Colocou a bola. Afasta a zaga. Essa bola saiu. Lateral para o Internacional fazer a cobrança. Pressão colorada. É blitz do Internacional. Lá vem o Alam Patrick para a cobrança. Deixou para o René. É, meu irmão. Hoje vai ser assim. A Zulita já colocou o Juventude no seu campo aí, Baldasso. Está começando a se impor. Está começando a ser dono do jogo. Não deixa o Juventude mais passar do meio campo. Não se submete mais à marcação sob pressão do adversário. Aos poucos, o Inter vai tomando conta da partida. Bola novinada pelo René. René para o Alam Patrick. O Alam Patrick tentou para o Bruno Henrique. O zagueirão chutou em cima do Bruno Henrique. Lateral para o Juventude fazer a cobrança. Resolva o seu problema com o telhado. A Zaceres está aí para lhe oferecer o melhor telhado. E acabar com o seu problema para os próximos 30 anos. A Zaceres fabrica o próprio telhado. Por isso, vai chegar rápido para você. Mais leve, mais bonito, mais duradouro o telhado é na Zaceres. E aí estamos conversados, né? Lá vem o Internacional. Arangues fez a abertura pelo lado direito para Bustos. Bustos para Arangues. Troca passes o Internacional. Bola chegando no Gabriel Mercado. Mercado para René. Já aparecendo na meia o René. Bola para o Wanderson. Lá vem o Wanderson. Passou pelo primeiro, colocou no Bruno Henrique. Bruno Henrique na entrada da área. Afasta ali a defesa do Juventude. Juventude veio no contra-ataque agora lá com o Edson Carioca. Tentou fugir. Sofreu a volta o Edson Carioca. Matou a jogada lá. O Internacional foi inteligente. Agora o Edson Carioca caiu no gramado. Vem ver. Tentativa de contra-ataque do Juventude pelo lado esquerdo. O Edson Carioca aí em disparada. Foi marcado muito bem por Bruno Henrique. Vitão que chegou na trombada. Falta para o Juventude. Próxima entrada da grande área, Brito. É, uma falta providencial lá do Bruno Henrique. Matando a jogada de contra-ataque do Juventude. Fez o que precisava fazer. Uma falta para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Vamos fechando 15 do primeiro tempo de partida no Beira Rio. É semifinal do Galchão. Semifinal do Galchão que você acompanha no canal do Maldasso. Lá vem Gilcaro para fazer a cobrança. Perna esquerda na bola. Fechado. Rocher soqueou essa bola. Voltou no Kaique. Kaique chutou em direção a área. Afasta o Luca. Uma tocada pelo Maurício. Acabou saindo do lateral para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Lucas Weber para Marques Pão. Melhor pão francês do Brasil. Para nós o pão é sagrado. Weber. O que está dizendo o torcedor aí, Weber? Muitos torcedores por aqui. O Antônio. Lindo demais. Vamos. Inter 2 a 0. Comprei meu manto no site da loja do Inter. Em 5 dias entregaram aqui em Campinas. São Paulo. Abraços. Baldasso. Também está falando por aqui o Richard Alex. Fala, Baldas. Sou gremista e quero um grenalzinho na final. Parabéns pelo trabalho. Esse drone é sensacional. Não me decepcionem hoje. Todos nós queremos um grenalzinho na final. O Leonardo aqui. O último, Brito. 3 a 0. Isso é interfeito. Lateral para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Tomou distância lá o Alan Ruschel. Vai colocar lá dentro da área. Desviou de cabeça o Gilberto. Afasta a zaga do Internacional. Dá um balão para frente o jogador Maurício. Vai se oferecendo ali para o jogador Kaique. Voltou com o goleiro Gabriel. É, meus irmãos. 16 do primeiro tempo de partida. Placar de 0 a 0. Você está ligado no canal do Baldasso. Bola do René colocou para frente. Deu de presente para o jogador da equipe do Juventude. Edson Carioca vai alcançando. Olha o Juventude chegando. O Rocher saiu. A bola foi na trave. Tira Vitão. Tirou o Vitão. Essa bolinha entrando. Um susto danado no torcedor. Pelo amor de Deus. Mais uma chegada do Edson Carioca pelo lado esquerdo. Ele tirou do Rocher. A bola bateu na trave. E estava para entrar. Vai ter muita choradeira. Vai ter VAR. Mas o Vitão tirou em cima da linha essa bola. Jogo paralisado. Provavelmente o lance está sendo checado pelo VAR. Mas não entrou, tá? Não entrou. Essa bola não entrou. Agora. Não entrou por causa de um milagre do Vitão. A maior chance de gol da partida até agora é do Juventude. É uma chance incrível. Bateu na trave. Correu em cima da risca. E o Vitão tirou. Amarelo para o Rodrigo Santos. É, rapaz. O Vitão tirou essa bola. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Fabiano Baldassio. Um assopro colocaria essa bola lá dentro, Baldassio. Em cima da linha. Literalmente em cima da linha o Vitão tirou a bola. Cara, é um jogo perigoso. O Inter ainda não assentou o seu futebol. Não assentou. O Inter tem algumas boas chegadas. Já teve sua chance de gol. Já teve mais conclusões a gol. Mas não é um jogo que eu possa dizer com certeza que o Inter vai ganhar com naturalidade. Não. Tanto que agora o Juventude perdeu a principal chance de gol da partida. É jogo duro. Lust não é apenas lubrificante. Lust é a marca que está conquistando o Brasil com sua tecnologia de ponta, qualidade incomparável e preço justo. Faça parte deste sucesso. Garanta, Lust, o melhor lubrificante para o seu veículo. Superjornada colorada, Cateó. Dezoito no primeiro tempo de partida, placar de 0 a 0. Bola dominada pelo Gabriel Mercado. Sai jogando ali com o Vitão. Vitão prende a bola. Voltou no Gabriel Mercado. Tem ali sozinho o jogador René. Wanderson pede bola pelo lado esquerdo. Tem que cuidar desse vacilo aí. Bola do Mercado. Afastou, colocando lá no Luca. Ajeitou para o Maurício. Maurício para o Gustus. Lá vem o Internacional. Bola trocada ali com o Gustus, com o Maurício e com o Luca. Bola dominada pelo Bruno Henrique. Lá vem o Internacional. Luca dominou na entrada da área. A bola vem no Arangues. Arangues para René. Tem o Wanderson ali. Passe apertado do René. Mas o Wanderson tirou. Lá vem ele. Para cima da marcação. São dois do Juventude. A bola toca por último do Wanderson. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Está marcando ali o Darão com o Jairo Vinque. É, está marcando. O Wanderson tentou de tudo que é forma passar por dois. Mas eles estão mordendo muito e acabaram conseguindo o tiro de meta. Jutando a bola em cima de Wanderson. É, jogo disputadíssimo do Beira Rio. A informação, Lucas Fontes. Eu não sei aí do lado de vocês, tá? Mas aqui desse lado, quando o René pegou na bola, algo mais vai estar. Bola do Mercado. Mercado colocou essa bola para frente. Caiu o jogador da equipe do Juventude. O Lucas Babosa. Falta marcada pelo juiz da partida. Ô, Brito. Oi. O Juventude faz rigorosamente o mesmo jogo que fez em Caxias do Sul. Especialmente baseado em dois pontos. Primeiro, faz um jogo muito físico. O Juventude fisicamente se impõe. Se impõe. É um time de chegada forte. Às vezes, beirando a desleal. Não chega a ser, mas beira. Então, faz um jogo físico muito importante. E leva vantagem nisso. E marca a saída de bola do Internacional, dificultando a transição. Mesmo jogo de Caxias do Sul. Bola dominada pelo René. Pelo lado esquerdo, René. Colocou para o Bruno Henrique. Bruno Henrique para Vitão. Sempre a alternativa é o Gustos lá pelo lado direito. Lá vem o Internacional. Bola voltando no Vitão. Tem o Mercado completamente livre. Leve e solto aqui. Gabriel Mercado dominou. Bola no René. O Inter não acha alternativa. O Juventude marca muito. Bola no Alam Patrick. Cai no gramado. Foi empurrado. É falta. Em cima do Alampa. Aí, Jairo. É, o Alampa dominou a bola. Deu o corpo. O jogador Juventude butinada. O árbitro marcou. Falta a marcada. Falta a cobrada. Lá vem o Internacional com o jogador Vitão. Vitão pisa na bola. Colocou essa bola mais atrás ali para Charles Arangues. Arangues para Mercado. Mercado para Arangues. Arangues domina. Pisa na bola. Procura alguém. Encontrou o Vitão por ali. Gustos, como sempre, pede bola pela direita. Aí, armando a jogada de ataque Internacional. Bola no Arangues. Arangues para Gabriel Mercado. Gabriel Mercado domina. Bonito no peito. Rola no gramado. Rompeu a linha revisora do gramado. Abertura para o jogador Wanderson. Wanderson para René. Voltou no Wanderson. Para cima dele. Maurício já dentro da área. Ajeitou Bruno Henrique. Chegou frouxo na bola. Foi desarmado. Recuperou ali o jogador Vitão. Mas a bola vem no Gilberto. Abertura lá pelo lado esquerdo. Vai chegando o Edson Carioca livre pelo lado esquerdo. Lá vem o Juventude. Edson Carioca tem jacarro pedido. Ele está dentro da área. Ajeitou para o chute. Roche. Colocou a bola pela linha de fundo. Uruguai. Roche foi bem no canto. Espalmou essa bola. Escanteio Juventude. Weber. Uma boa defesa do Roche. Que começou com um contra-ataque puxado pelo Gilberto. Conseguiu num belo passe. Deixar toda a zaga do Inter com as calças na mão. Edson Carioca avançou pelo lado esquerdo. E tocou para o camisa número 20. Jean Carlos que finalizou uma belíssima defesa do Roche. Que mandou para escanteio. Lá vem Jean Carlos para a cobrança. Descanteio. Ele pega bem na bola. Jogada ensaiada. Colocou rasteiro. Chega por ali o jogador colorado. Rouba a bola. O contra-ataque agora é do Internacional. Ia fugindo ali o jogador do Internacional. Nunca faz a abertura pelo lado direito. Deu jogada. Seguindo ali o Ederson Daronco. Gastei o jogador colorado caído no gramado. A inversão da jogada. Foi fraca demais. Bola do Alam Patrick. Alam Patrick voltando ali no Bruno Henrique. Bruno Henrique para o mercado. Internacional perdeu o tempo. Bola para o Maurício. O Maurício trabalhando. Colocou essa bola na frente para o Arangues. Boa abertura. Lá veio o Bustos. Colocou na área. Luca! Defendeu o goleiro Gabriel. Agora chegou bem o Internacional de pé em pé. Jogada bonita. Na conclusão do Luca. Gabriel fez a defesa, Jairo. É um bom passe do Bustos. Ele não cruzou alto. Ele cruzou baixo. Encontrou o Luca que bateu de primeira. O goleiro Juventude fez a defesa. Estava muito bem posicionado. É, meus irmãos. E para você que vai namorar, vai ficar com a pessoa que você ama, não esqueça. O ativo é uma recomendação. E o Motel Coliseu é o melhor motel de Porto Alegre sem discussão. Então, motel, não procure mais. Motel Coliseu. Mais de 50 suítes para você escolher. Olha lá, no centro de Porto Alegre. Fácil de chegar, fácil de achar. Motel é Coliseu. E estamos conversados. Amarelo para o Zé Marcos, tá? Camisa número 3, Brito. É, foi o primeiro cartão da partida. Não, já teve um outro para o jogador de Juventude. Bola dominada pelo Bustos. Bustos trabalhando. Colocando essa bola para Gabriel Mercado. Gabriel Mercado para Arangues. O Internacional precisa chegar forte. Chegou agora com o Luka. Mas, é, não foram muitas vezes, não, no jogo. 24, já passamos da metade deste primeiro tempo de partida. Bola dominada. Teve um lance aqui, Brito. O Roger reclamando a batida lateral. O Daronco virou para ele e disse assim, Ah, não enche o saco, como dizendo assim, sabe? É, a bola vai lá no jogador Bustos. Vem para cima da marcação. Bustos ainda prende a bola. Ela passou de viagem e chega bem. É o Wanderson que está lá pelo lado direito, na ponta direita. O Wanderson, estratégia do Cudê, hein? Está trocando de posição. Maurício estava aqui na esquerda. O Wanderson lá pela direita, Fabiano Baldasso. Se encontrar os espaços, Brito, os espaços não estão fáceis. Inversão de jogadores, movimentação, alguma coisa tem que ser feita. O Inter tem dificuldade para encontrar os espaços para jogar. Não tem o volume de jogo costumeiro. Passamos da metade do primeiro tempo de um jogo muito difícil no Beira-Rio. É, lá vem o Internacional outra vez. Afasta a zaga do Juventude com o Zé Marcos. Troca a passe, Zaninha Internacional, mas o Kaique coloca essa bola na frente. O Inter tenta sair, o Juventude marca muito. Caiu o Bruno Henrique, volta, marcada pelo Daroco. Volta em cima do Bruno Henrique. Brito, parcial de público no Beira-Rio. 39.092 torcedores colorados aqui no Gigante da Beira-Rio. Não é possível que vamos ficar por menos de mil torcedores para fechar os 40. Bola dominada pelo René. René colocou o Wanderson para correr. Está dentro da área e o Wanderson bateu em cima da marcação do Rodrigo Samba. Na frente pela linha de fundo, escanteio para o Internacional Jair. Grande passe do René. Bom domínio do Wanderson que tentou fazer o cruzamento. A bola desviou. Escanteio para o Inter que está acelerado. Alain Patrick vem na cobrança e vem os zagueiros colorados para a área. Capricha aí a Lampa. Vem ele para a cobrança do escanteio. Alain Patrick tem ali pertinho o jogador Arangues. Alain Patrick colocou lá dentro da área. Afasta a zaga. Voltou no Arangues. Arangues para Alain Patrick. Vai para a perna esquerda. Colocou. Fechado. Afasta o Kaique. Insiste o Bruno Henrique. Colocou essa bola. Saiu para a linha de fundo. Ele marcou a falta do Bruno Henrique na entrada da área. Jairo. É, ele marcou a falta do Bruno Henrique. Pegava o rebote. Ele acabou subindo nas costas do jogador Juventude. É falta na frente da área do sistema defensivo Juventude que já bateu com rapidez. Em seguida as promoções para você da San Marino e da Central Sumóveis. Lucas Weber que o torcedor está dizendo para a Marques Pan. O melhor pão francês do Brasil, Weber. Muitos recados baldassos sobre René. Marcelo Araújo Simões até quando René em campo. Vai daí. É, vacilou o Internacional. Lá vem o Juventude de novo. Edson Carioca pelo lado esquerdo. Colocou na área. Afasta de qualquer maneira, Gabriel Mercado. É, vacilou na frente o Internacional Juventude. No contra-ataque chega muito rápido. Sempre com o contra-ataque puxado pelo Edson Carioca pelo lado esquerdo. E pelo Lucas Barbosa pelo lado direito. E lá na área tem um jogador que está em boa fase que é ex-internacional Gilberto. Bola dominada lá pelo jogador Alain Ruchel. Voltando na zaga ali para o Pará. Pará que entrou durante o jogo. Bola aqui pelo lado direito, pelo jogador Rodrigo San. Colocou na frente. Afasta a René. Responde o jogador da Juventude. Tentativa do passe para o Luca. Fabiano Baldasson. Acho que o Internacional vai precisar do Enervalência. Fabiano Baldasson. Eu também acho que sim. O Inter vai precisar continuar desta forma. Tendo menos possibilidade de protagonismo no jogo. Não conseguindo infiltração com naturalidade. Como costumava conseguir em outros jogos. Correndo riscos. Porque o Internacional já correu riscos importantes no jogo até agora. É possível que a gente precise do Enervalência sim. Ô Baldasson. O Pedro Kaiser também falou que o René já entregou duas. Vai no Zé F de novo. Tem muita gente nos comentários pedindo. Mas é verdade. É verdade. O René entregou duas já. Tanto que o Fontes relatou que o René já teve até algumas vaias do Beira Rio. Tá complicado o lado dele. Super jornada colorada, Cateó. Se você não fez a sua aposta ainda na Cateó, vá lá. Cateó.com e aposte. Faça sua fézinha lá no jogo que tá em andamento. O jogo tá muito aberto. É bom jogo pra você fazer a sua aposta lá na Cateó. Já deixei minha aposta lá. 2x0 Internacional. Mas o jogo tá complicado no Beira Rio. Bala dominada pelo jogador Lucas Barbosa. Colocou essa bola no meio para Jancar. O Jancar marcado e desarmado pelo Vanderson. Adiantou demais o Vanderson. Veio o Juventude pelo lado esquerdo. Dentro da área lá o Edson Carioca bateu. Direto pela linha de fundo. Desviou no jogador do Internacional. Escanteio Juventude. Mais uma vez o Edson Carioca avança pelo lado esquerdo. O passe pra ele e acabou finalizando. A bola desviou na marcação do Vitão. Foi pra escanteio. Mais um perigo de bola parada pro Juventude. Escanteio para a equipe do Juventude. Muito obrigado pela sua aldeia e o seu canal do Baldaço. Estamos com a super jornada colorada Cateó. Tem bola pra área do Internacional. Bola pra área do Internacional. Marcação forte lá dentro da área. O Alan Ruschel para fazer a cobrança. Colocou em curva. Cabeçada. Gol! Do Juventude. Gol do Juventude. Lucas Barbosa de cabeça no meio da zaga do Internacional. Colocou essa bola pra rede. Aberto o placar no Beira-Rio em Porto Alegre. Na cobrança do escanteio, a pequena torcida do Juventude é que festeja no Beira-Rio. Lucas Barbosa faz um a zero. Impressionante como ele subiu na frente do Vitão, Lucas Weber. É, lançamento do Alan Ruschel, cruzamento. Lucas Barbosa subiu com tudo. Acabou cabeceando em cima do Vitão. Sem chances para o Rocher. Inter, zero Juventude e um baldaço. Uma vergonha o Vitão. Uma vergonha o Vitão. O Vitão tem quase dois metros de altura. Ele simplesmente deixa o cara subir, montar em cima dele pra fazer o gol. Uma vergonha a falha do Vitão. E agora é filme de terror, senhoras e senhores. Agora é filme de terror. Aí o gol foi do zagueiro Zé Marcos. Zé Marcos, o zagueiro, fazendo o gol do Juventude. 1 a 0, Juventude no Beira-Rio. E agora o bicho vai pegar. Bola dominada pelo René. René para Bruna Henrique. Bruna Henrique para René. Aí dominando, aparece ali pra buscar o jogador Alain Patrick. Que time perigoso esse do Juventude. Internacional vem lá pelo lado direito. O jogador Bustos voltando ali com o Vitão. Vitão para René. Troca passes no campo de defesa da equipe do Internacional. Bola do Gabriel Mercado. Procurando alguém para fazer o passe. Botou pra correr pelo lado direito. Bustos, lançamento forte demais. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Juventude, Jairo. É o lançamento do Vitão procurando o Bustos. Mas ele lançou, se o Bustos fosse um corredor de 100 metros, não chegava na bola. Tiro de meta para o Juventude. Frito, Valência, agora, com uma perna só. Bota o Valência para jogar. Preteou o olho da gatiada. Bota o Valência para jogar. É, até porque o Valência, o jogador de meio de campo, pega e já sabe que o Valência vai arrancar. E aí é difícil a defesa segurar. Bola do Mercado, Mercado colocando essa bola para a frente. Na disputa ali, o jogador Wanderson afasta a zaga do Juventude. Dominada a bola pelo jogador Lucas Barbosa pelo lado direito. Jean-Carlo tenta chegar. Gilberto também. Arca falta, o juiz da partida, falta para a equipe do Internacional fazer a cobrança. Prepare-se para uma explosão de ofertas imperdíveis com o Big Bang Fiat na San Marino. Até o fim de março, você tem a chance de garantir o seu Fiat dos sonhos. Com descontos imperdíveis e condições especiais de pagamento. Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 2024, 5 mil de supervalorização no seu usado. 30% de entrada e taxa de 0.99 ao mês. Exatamente isso, 0.99 ao mês. Sem comparação, Fiat é na San Marino. Bola dominada pelo Mercado. O Mercado faz a abertura aí para o jogador René. René colocando essa bola no meio. Arangues para Bruno Henrique, para o Vitão. Vem o Internacional com o Bustos pelo lado direito. Tem que acertar essa jogada. Bola do Luca, Luca para o Bustos. Bola lá do lado direito. Voltou para o Luca. Na entrada da área, colocou, afasta a zaga do Juventude. E é chegando bem o Internacional. Recupera a posse de bola pelo lado direito. Arangues colocou essa bola para o Bustos. Bustos tentou devolver para o Arangues. Praça e curto demais. Inter parece nervoso em campo. Está errando lances fáceis aí, Fabiano Baldasso. Vou fazer uma pergunta para todos que estão assistindo. correndo o risco maravilhoso de ele calar a minha boca. Mas eu vou perguntar, cadê o Alain Patrick? Ele está em campo? É, está marcado. O Alain Patrick está muito bem marcado. Estratégia do Roger está marcando. O Alain Patrick está marcando as jogadas principais do Internacional. Maurício também não apareceu muito. Uma falta para o Internacional fazer a cobrança. Os dois estão lá, os dois que a gente falou. Alain Patrick e Maurício. Os dois em posição de cobrança. Aí se formando a barreira do Juventude com dois jogadores. Alain Patrick e Maurício em posição de cobrança. Gabriel Mercado, esses bichos, braços ali, pedindo a bola dentro da área. Partiu para a bola Alain Patrick e colocou mal. Afasta Gilberto. A bola voltou ali para Arangues. Arangues para Alain Patrick. Alain Patrick agora sim colocou. Por elevação, a bola passou por todo mundo. Passou por todo mundo. Saiu lateral para equipe do Juventude fazer a cobrança. É, meus irmãos. Lucas Weber conta para a gente as odds da KTO. Está 1x0 para o Juventude. Meus 2x0 já foram. Já não acerto mais. Mas quem não apostou ainda na KTO, Lucas Weber, como estão as odds agora com 36 do primeiro tempo, Weber? O Inter está pagando 2.6, o empate está pagando 2.9, a vitória do Juventude pagando 2.75, Brito. Tenta chegar o Internacional com o Luca pelo lado esquerdo. Fecha a porta ali. O jogador do Juventude saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Escanteio Internacional, Jairinho. É, dessa vez o Luca pressionou e levou vantagem no corpo sobre o grandalhão. Zagueiro do Juventude ganhou o escanteio. Alain Patrick na cobrança. Capricha, Alain Patrick. Capricha, Alain Patrick. Está 1x0 para a equipe do Juventude. Vem para a bola, Alain Patrick. Colocou essa bola para a área. Cabeçada. A bola sai pela linha de fundo. O último toque foi do Vitão. É tiro de meta para o Juventude. Cobras, Jairinho. É, a batida do Alain Patrick. O cabeceio para trás no primeiro poste. Vitão pulou, mas acabou botando a bola para fora. Meu Deus do céu, já estou nervoso. E vai ter cera, Brito. Show. Show do baú na Central Sul Móveis. Toda a linha de camas, baú e oferta para você aproveitar. Cama baú casal de R$ 990, você pode fazer em 10x de R$ 99. Cama baú solteiro por apenas R$ 890, ou 10x de R$ 89, sem juros no cartão. Entre no Instagram da Central Sul e participe da campanha Show do baú. Você pode ganhar no sorteio. Você pode ganhar no sorteio e seguir no regulamento que está na página. Central Sul Móveis ou no site centralsulmóveis.com.br. Tentativa de ataque do Juventus. Bruno Gomes e Valência. Bruno Gomes e Valência aquecendo. É o pedido do Fabiano Baldasso. Ener Valência vem aí. E mais modificação aí, Fabiano Baldasso. É, precisava. Eu quero ver o porquê do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique não, do Bruno Gomes. Será que é para a saída do Bruno Henrique, do Arangues? Alguém sentiu alguma coisa? Mas é ótimo o jogador. E o Valência porque nós precisamos de explosão da nossa referência de ataque. Não está acontecendo. Agora. Domina a bola. O jogador Vitão sai jogando com o Gabriel Mercado. Gabriel Mercado para a Renê. Tem o Wanderson pedido pela esquerda. Voltou do Gabriel Mercado. O tempo vai passando. 38, primeiro tempo. 38, primeiro tempo de partida. Placar de 1x0 para o Juventude. Está chegando no Rocher. Rocher pisa na bola. Vai colocar lá na frente. Procurando o Luca. Luca está sozinho contra toda a defesa do Juventude. Bola abilhada pelo jogador Bruno Henrique. Bruno Henrique caiu no gramado. Falta marcada. Já cobrada pelo Arangues. Arangues para a Renê. Renê para a Wanderson. Capricha a Wanderson. Passou o Alô Patrick pelo lado esquerdo. O carrinho do jogador do Juventude. O juiz da partida marcou escanteio, Jairo. Marcou. Deu tiro de meta. Deu tiro de meta. O Bandeira a 70 metros do lance. Viu o tiro de meta. E o árbitro a 10 metros. Errou. Ela não tem encabimento. Marcou o impedimento. Marcou o impedimento da Lampadrinha com o Bandeira. Tiro de meta. Marcou o tiro de meta. Tiro de meta. Vamos lá. Modificação em seguida. Não, só para trazer um detalhe também que o Baldassi ficou na dúvida. Pode ser uma coincidência ou não. Mas o Bruno Gomes foi para aquecimento justamente depois de um lance em que o Bruno Henrique chega atrasado e comete uma falta. Não sei se tem alguma ligação. Mas foi após esse lance que o Bruno Gomes foi para aquecimento junto com o Valencia. É, nenhum apareceu. Ah, estão os dois ainda atrás do gol lá no aquecimento com o preparador físico. Bola chegando no goleiro Gabriel da equipe do Juventude. Lá pelo lado esquerdo trabalha Alan Ruschel. Chamando ali o jogador Rafael Carioca. Caiu no gramado. O juiz da partida marcou a falta em cima dele. Falta para o Juventude fazer a cobrança. Vamos fechar 40 do primeiro tempo de partido. 1 a 0, Juventude no Beira Rio. No Beira Rio, 1 a 0 para a equipe do Juventude. Vale vaga na final do Gauchão. Vale vaga na final do Gauchão. O Inter não ganha o título desde 2016. E a torcida quer ver o Internacional na final. Bola chegando lá pelo lado esquerdo para Alan Ruschel. Colocou essa bola na frente. Jean Carmo nas costas da zaga. Colocou na entrada da área procurando Gilberto. Afastou a defesa. Caiu no gramado o jogador da equipe do Juventude. Falta marcada em cima do Edson Carioca lá no Casuede. Falta em cima do Edson Carioca. Acabou tomando um rapa ali do Bustos. Na verdade foi na dividida com o Maurício. Acabou tomando um rapa mais uma falta. Bola parada do Juventude. Tá me dando um medo danado, Brito. É, meus irmãos. Falta para a equipe do Juventude. Vem Jean Carmo para fazer a cobrança. Um jogador apenas na barreira, o Maurício. Vem Jean Carmo. Baixinho. Bate bem na bola. Jean Carmo para fazer a cobrança. E você, torcedor colorado, acompanhando a Super Jornada Cateão no Canal do Maldasso. Jean Carmo já colocou o desviou no Maurício. Lá vai chegando. Bruno Henrique briga com o jogador da equipe do Juventude. Aí toca na bola o jogador do Juventude. Lateral para o Internacional fazer a cobrança. É, o torcedor tá numa bronca. Tô acompanhando algumas mensagens aqui. Eu vou dizer um negócio. Torcedor é uma coisa impressionante. Bola do jogador, Bruno Henrique. Torcedor tá numa bronca. E aí conta pra gente, para Marques Pan, o que o torcedor tá dizendo logo depois deste ataque. Bustos vem vencendo lá pelo lado direito. Afastou o jogador da equipe do Juventude. Domina Jean Carmo. Jean Carmo na intermediária. Tocou na bola ali o Alan Patrick. Tá brigando muito, mas agora fica com o Kaique. Pode ser agora o Lucas Weber. Aqui ó, o Adriano Pejota. Cudê passou o gauchão todo vendo o time escalado com o Alan Patrick adiantado. E um centroavante isolado não fazer gol em ninguém. Até quando o Marcelo Araújo. Silêncio, não acorda. E o Alan Patrick. Jair Lisboa entra ano, sai ano. Troca os nomes e continua o mesmo time cagão. Espanta a torcida. O Márcio Benites. Em 135 minutos o Cudê tá preso. Na marcação do Roger. E o Marcelo. Não temos cinco. E é todo mundo pra ataque. Deus nos acuda. Bola dominada pelo René. René colocou para o Wanderson. Wanderson recebe a marcação do Rodrigo Sã. Wanderson colocou pertinho para o Arangues. Arangues para o Alan Patrick. O que tá acontecendo com o Alan Patrick? Não é o Alan Patrick que a gente conhece. E apanhou da bola agora há pouco. Bola do Internacional. Vem jogando ali. O jogador Bruno Henrique tem espaço. Bola para o Maurício. Maurício para o Alan Patrick. Caiu no gramado. O Lucas. Alan Patrick colocou lá na direita. Para o Maurício. Cai no gramado. pede a falta. O juiz da partida. Diz que não olhe nada. Jairo. É o Maurício. Recebeu a bola na entrada. Ela tentou dar um toque. E foi tocado pelo jogador do Juventude. O árbitro não deu nada. É lateral para o Inter. É meus irmãos. 43. 43. 43 do primeiro tempo. Daqui a pouco o Fabiano Baldasso analisa o que foi esse primeiro tempo de partida. Porque o Juventude está na frente. Bola do Wanderson. Para o Maurício. Tentou. O Lourinho afasta a zaga do Juventude. Toca para o Internacional de novo. Wanderson. Aí para Arangues. Faz o giro chileno. Voltou no Wanderson. Tem espaço. Vai chegar o Wanderson para cima da marcação. Se desloca ali o René. Wanderson prende a bola. Viu bem. O René não correu. O Wanderson ficou numa bronca danada. Aí dominando ali o jogador da equipe do Juventude. Tenta sair do lateral direito. O Rodrigo San colocou essa bola para a frente. Arangues responde. Bola do René. Para o Maurício. Para o René. Lá vem o Internacional. Muito atrás. René fica pedindo a falta. Darão com deu jogada seguida. Bola do Maurício. Maurício bateu de muito longe. Leva a vaia do estádio inteiro. Jairo Vick conta para a gente. Jairo. Sei lá o que o Maurício quis fazer com essa bola. Pega a bola no meio do campo que a gente está em gol. É, Baldasso. Os jogadores se destacam normalmente. Estão mal no jogo. Isso é preocupante, hein, Baldasso. Decisões equivocadas, erros técnicos impressionantes. Já começa com clareza aparecer algum nervosismo. O momento é dramático no Beira Rio. Que venha o intervalo. Que o Kudê tenha a clara evidência de botar a cabeça de todo mundo no lugar. Para botar essa bola no chão. Porque o Inter continua sendo melhor. Mas o fato é, estamos sim, como disse um seguidor nosso, a 135 minutos, vendo o Kudê sendo trancado pelo Roger. Alô, Lucas Fontes. A informação no gramado. Não, eu só ia trazer o detalhe que na jogada anterior, o René, ele sofreu a falta na entrada da grande área. E o Arthur ganhou a lei da voltagem, tá? Uma falta na frente da grande área. O Taronco, no caso. Mais três, Breto. Acho que não vão esperar o intervalo para entrar o Ener Valência. É, tá caminhando ali em direção ao banco de reservas o Ener Valência. Lá vem o Internacional com o Vitão. Vitão colocou na frente, dominou o Maurício, ajeitou para o Luca. É, apanhou da bola também o Luca. Vai protegendo o zagueiro da equipe do Juventude. E Alain Ruchel bateu em cima lá do Arangues. A bola sai lateral para o Juventude fazer a cobrança. 46, vamos a 48. Neste primeiro tempo de partida, tá 1 a 0 para o Juventude. Gol do Zé Marcos. 1 a 0, Juventude do Beira Rio. É, rapaz, fique aqui porque o Fabiano Maldassa, em seguida, vai trazer seu comentário numa bronca danada. Passe errado lá do Maurício. Tentativa do passe do Maurício, errou também. Fabiano Maldassa, uma manchete do seu comentário, Maldassa. Noite dramática no Beira Rio. O Inter precisa fazer diferente no segundo tempo, se não está fora da final do gauchão. É, daqui a pouco Fabiano Maldassa aprofunda o que foi esse primeiro tempo de 1 a 0 para o Juventude. Bola do Ana Patrícia, Ana Patrícia, para Vanderson. Vanderson vem dominando, colocou essa bola na frente. Maurício para Luca. Lá veio o Internacional, Luca dominou, botou para o Maurício, dominou, entrou na área, caiu. O jogador do Juventude diz que foi na bola. A torcida fica na bronca. Conta para mim aí, Jairo Vink. É, o Maurício recebeu na grande área, ele girou em direção, e o árbitro disse que o zagueiro do Juventude pegou a bola. O Maldassa de casa pode falar melhor sobre invadir o atidão do campo. A minha dúvida, a minha dúvida, a minha dúvida é se foi dentro ou fora da área. Agora a falta foi, caramba. Pelo amor de Deus, cadê o VAR nesta merda? É, um carrinho escandaloso do Alain Ruschel. Na entrada da área. Em cima do Maurício, um carrinho, um carrinho escandaloso. O carrinho é fora da área, mas a jogada termina dentro. Isso no meu mundo, pelo que eu entendi da regra, é pênalti. E se ele não dá esse carrinho, o Maurício ia fazer o gol, Maldassa. O Maurício ia na cara do gol. Não, ele se entrelaça, ele se entrelaça com as pernas do Maurício, ele derruba o Maurício. O Daronco enlouqueceu, ele derruba o Maurício. Ó, agora eu tô ouvindo o VAR, né? E nem foi no VAR o Daronco, isso que é o impressionante, né? É, ele já mandou seguir. O lance já seguiu. 48, 48 do primeiro tempo de partida. Deu três minutos, já cresce meu Anderson Daronco. Tá 1 a 0 para a equipe do Juventude. Seguindo o comentário do Fabiano Maldassa, uma super jornada colorada. Canteão, bola dominada pelo Mercado, Mercado para René. Dominou o René, partiu o Wanderson. René colocou fraco demais, a bola ficou no caminho. Ela chega na defesa do Juventude, Daronco vai terminar o primeiro tempo. O Gabriel dá um chutão pra frente e chega ali o Gabriel Mercado. A bola fica no Arangues. Arangues para Maurício. Dá tempo do gol ainda. E é chegando de trás ali o Bruno Henrique. A bola ficou na defesa. Briga muito ali o Internacional. Caíram dois jogadores do Arangues, mandou seguir. Lá vem o Juventude pelo lado esquerdo em velocidade. Bora no Gilberto. Gilberto dominou. Afasta, Gabriel Mercado. Tá na briga ainda, Gilberto. Mercado. É, Mercado acabou com a festa do Gilberto. Chutou bola, chutou o Gilberto, chutou tudo. Conversa lá com o Anderson Daronco. E essa bola saiu pela lateral. Se Daronco vai terminar, termina o primeiro tempo de partida. Termina o primeiro tempo. Vai a dar torcida no Beira Rio. 1x0 para o Juventude. E agora o Fabiano Baldasso acompanha. O Fabiano Baldasso acompanha o que aconteceu neste primeiro tempo. E o que precisa acontecer no segundo, Baldasso. Tem que vaiar mesmo. Tem que vaiar mesmo. Tem que vaiar, porque foi um primeiro tempo terrível do Internacional. Um primeiro tempo dramático, terrível do Internacional. O Inter está perdendo. Senhoras e senhores, para você que está ligando agora, o Inter está perdendo o jogo por 1x0 para o Juventude no Beira Rio. E ficando de fora da decisão do Campeonato Gaúcho. E tem explicações. Tem explicações. O Internacional, alguém colocou no chat no primeiro tempo o seguinte. Faz 135 minutos que o Roger trancou o Cudê. É isso aí. Faz 135 minutos, todo jogo de ida. E o primeiro tempo do jogo de volta, que é a estratégia do Roger Machado, tranca o time do Internacional. E o Inter não está encontrando soluções. Vejam bem. O Juventude está fazendo hoje, gente. O Juventude está fazendo hoje. A mesma estratégia de jogo de Caxias do Sul. Com dois pilares. Dois pilares. Primeiro, fazer um jogo físico. O Juventude tem jogadores muito fortes fisicamente. É um time que tromba, bate. E se impõe. E o segundo ponto. Tranca a transição do Internacional. Este recado, dizendo que o Roger está trancando o Inter, não é porque o Roger está fazendo uma retranca. Não tem nada de retranca. O Roger está trancando o Inter lá na frente. O Roger está trancando o Inter na transição, como fez lá em Caxias do Sul. E o Cudê parece que não pensou num antídoto para isso. O Cudê não pensou num antídoto para isso. E está sendo encaixotado de novo no Beira Rio. Aí o Juventude, eventualmente, tem a bola. Porque não joga estritamente defensivamente. Eventualmente, tem a bola. Chega, tem alguns bons jogadores. Teve duas ou três chances claras de gol no primeiro tempo. E uma delas fez o gol. E nós? E nós? Quando é no primeiro tempo que nós conseguimos implementar uma jogada de volume de meio campo? Com troca de passes, infiltração? Nenhum momento, velho. Nenhum momento. É um desespero esse primeiro tempo do Internacional. É o Wanderson tentando passar por cima de todo mundo. O Maurício e o Alan Patrick. Os dois piores em campo até agora, tá? Os dois piores jogadores em campo do Internacional são o Maurício e o Alan Patrick. Maurício e o Alan Patrick são os dois piores em campo. E são os dois melhores jogadores do Internacional. Então é deles que eu quero cobrar, especialmente que tenham atuação melhor. Porque não é só estratégia, não é só tática. O Internacional tecnicamente está mal. Tecnicamente está mal. Lá atrás o René. O René é uma festa, né? O René é uma festa. Passar pelo René é uma festa. E na frente o Inter não acerta. Uma troca de bola, velho. Bruno Henrique não tá jogando nada. O Arantes desaparecido. O Maurício não tá jogando nada. O Alan Patrick não tá jogando nada. O Wanderson tenta e erra tudo. O Luca tenta e não consegue também. Vem cá, velho. Onde é que nós queremos chegar? Assim nós estamos fora. Se repetir no segundo tempo no estádio Beira Rio, o que foi o primeiro tempo e o que foi o jogo em Caxias do Sul, nós estamos fora da decisão do Gauchão. Ah, o Ener Valência estava sendo... não está 100%. Pegou. Joga. Põe pra jogar, velho. Põe pra jogar agora. Bota o Ener Valência. Não interessa. Com uma perna só. Com uma perna só, bota o Ener Valência. Agora é a hora. Cair fora do Gauchão é crise, é desespero, é balde de água fria, é broxura, é tudo. Com todos esses problemas que eu estou dizendo pra vocês, o Internacional segue sendo melhor que o Juventude. Pelo amor de Deus, tem melhores jogadores que o Juventude. Mas não está mostrando dentro de campo essa superioridade. Não mostrou em Caxias e não está mostrando aqui. Senhor Eduardo Cudê, o senhor foi encaixotado pelo Roger lá e no primeiro tempo aqui. Encontre um antídoto. Encontre uma solução. Porque senão nós estamos fora. Ou o senhor tira um coelho da cartola no segundo tempo e faz diferente. Ou nós estamos fora da decisão do Gauchão que seria um vexame. Um vexame. Esse 1x0 do Juventude não é injusto. Quem tem a melhor estratégia até agora nessas semifinais não é o Inter, é o Juventude. É o Roger Machado até agora o grande vencedor. Mas nós temos, graças ao bom Deus, 45 minutos ainda. Nós temos 45 minutos. Faça a sua parte, Eduardo Cudê. Vamos lá, Weber. Vamos lá, Baldasson. 36 mil pessoas simultâneas. 36 mil pessoas simultâneas. E o Simon Celal colocou aqui, ó. Time do Cudê está todo na frente. O outro time marca alto. O que ele faz daí? Encontra uma maneira de furar a transição. De furar essa marcação sob pressão. Circula melhor a bola. Coloca jogadores mais adequados a isso. Coloca o Ener Valencia, que é um jogador de explosão e quebrador de linhas. Faça alguma coisa. E é exatamente o que está acontecendo. O Inter joga na frente. Só que a saída de bola do Internacional é marcada sob pressão pelo adversário. A transição do Inter é toda quadrada. A transição de bola do Inter é toda torta. Tem que arredondar. Marcelo Araújo Simões. Cudê é previsível. Basta marcar pressão e o Cudê se perde. Não temos treinador. Raiz Souza. Juventude melhor. Podia estar 2x0. Vergonha. Olha, não digo que poderia estar 2x0, mas não é injusto 1x0 do Juventude. Não é injusto. Marcelo Araújo aqui, ó. Cudê é isso aí. Só os idiotas o idolatram. Um time sem meio campo. Quem arma é o Vitão. Look inexistente. Laterais são uma avenida. Anotem. Não ganharemos nada com esse Cudê. Aliás, falha do Vitão clamorosa no gol do Juventude. O Vitão tem quase 2 metros de altura e ele conseguiu deixar que o cara montasse em cima dele para cabecear. Lamentável. Bota na conta do Vitão. O Alex aqui, ó. Eu não sei o que o Bruno Henrique estão fazendo no Inter. Ele e o René. Não. O Bruno Henrique é bom jogador. Hoje tá mal. Aqui, ó. O Marcelo Lemos. Falta tática falando por aqui. O Marcelo Araújo, Arangues e Bruno Henrique não marcam nada. Fernando e Maia têm que jogar juntos. Não digo juntos, mas um deles tem que jogar. O Mobile aqui, ó. Vai se criando um clima horrível. O pessoal vai fazendo a zoeira aqui. Moiou o baldaço. Pretiou o olho da gatiada. O Daniel Super Inter. 50 anos de cotas bem investidas. O Sagiatore. O Inter não consegue dominar uma bola. Intervalo é hora do técnico. Quero só ver. Tua imagem tá toda embaçada aí, Weber. Será que é sinal de internet? É. Deve ser internet mesmo. O Jardins Ebenezer. A soberba procede à queda. Não tem nenhuma soberba, querido. O Inter tratou com humildade o jogo do Juventude. O que tá acontecendo é que o Inter tem mau futebol. Tem nada de soberba. A Suzana Souza. Aqui o Alampa e o Maurício estão jogando nada. O Alampa tropeça em bola. Entendam que não estão jogando no Arari Boys. Se o Juventude passar, perde pro Grêmio. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vamos acordar. Vamos acordar todo mundo. O Alampa Trick. Desculpa atrapalhar o teu sono, Alampa Trick. Desculpa atrapalhar teu soninho, Alampa Trick. Mas dá pra acordar pra esse segundo tempo? Hein, Maurício? Vamos ficar atento aí, Bruno Henrique. Vamos parar de errar? Porra! O André Vogel. Eu não sei qual a surpresa. Kudê alimentado tem um esquema só. Quando toma um nó, não sabe desatar. Quando somos superiores, é pela qualidade dos jogadores. Vamos ver no segundo tempo. O Kudê está tomando até agora um nó do Roger. Aqui e lá em Caxias. Até agora está tomando um nó. Natan, aqui ó. Duas semanas atrás, o Kudê era o melhor técnico do mundo. Agora não serve pra treinar o Ibis. Todo mundo tem altos e baixos. Vamos torcer e apoiar. É, só que esse baixo hoje não pode ter, queridão. Porque esse baixo hoje, tu tá fora do gauchão. É um vexame. Hoje não pode ter baixo. Hoje só pode ter alto. Orcio Lacerda. Falta garra no Inter, no Juventude sobra. Não é garra, é bola, queridão. O Beira aqui, ó. Se o Daronco não ajudar, vamos cair fora. Ajuda nós. É, eu acho que teve um pênalti pro Inter ali. Mas eu não vou jogar nas costas da arbitragem com o primeiro tempo tão ruim do Internacional. Tales. Tem que entrar o Valencia. Que entre manco, mas precisamos. É, tem que entrar mesmo. Tem que entrar mesmo. O Djoser, Francisco Amaral. Alô, Patrick, irreconhecível. Maurício tá na lua. Os dois, pra mim, os dois piores do Inter em campo. A vitória, o Juiz Ladrão, que roubo. O Júlio Neves, Zaga, sempre leva gol por cima, correndo menos e errado. Daniel Borges, tecnicamente muito ruim e taticamente nulo. Antônio Lima, três piores. Maurício, Renê e Arangues, fiasco total. O Edson Trindade, Bustos, não marca nem consulta médica. Lá do direito do Inter é uma avenida livre e sem semáforo. Sidney, sem sangue, barbaridade, tia. O Paulo, time não competiu, jogo físico. Mário Sérgio, não temos treinador. Falei isso no jogo lá. O Leonardo Sense, abraço pro Adalberto, maior fã do canal que é deles. Abraço pro Adalberto. O Trustify Seguros, eu avisei no debate que o Inter não vai ajudar o Grêmio. Pablo Ferrari, meu Deus, Alain Patrick dormindo em campo. Bruno Henrique, mal. E Wanderson corre pro lado errado. O Ener Valencia tem que entrar nem que seja com uma perna, a corda íntegra. Isso aí, exatamente. A Fab tentardini. Não adianta o Cudê ter um baita plantel e não saber o que fazer taticamente com as peças que tem no decorrer do jogo, conforme a variação tática do outro time. Esse bloqueio mental do Cudê me lembra o jogo contra o Fluminense. É, eu tô assustado que o Cudê esteja assistindo passivamente três tempos contra o Juventude, em que o Roger fez a mesma coisa e ele não encontrou nenhum antídoto pra isso. Se não encontrar agora, o Inter tá fora. O Márcio Benítez, Alain Patrick tem que recuar, sair arangues e entrar o Ener. O Berdi aqui, ó, pra ser campeão precisamos de técnico, fora Cudê. Cássio Santos, dois jogos que o meio não funciona, defesa aberta demais. É, eu faria isso, tá? Eu colocaria o Ener com o Luca na frente e tiraria ou o Bruno Henrique ou o Arangues. Eu colocaria o Ener com o Luca na frente. O Fernando Moraes, time sem vontade. O Mário Sérgio, quando o time todo não tá jogando bem, é treinador. O Repulsor Nunes, onde estão os jogadores de elite da máquina colorada? A Ferrari sem freio e motorista. Calma, querido. Vai um pouco com o Brito aí, ô Weber. Beleza, beleza. Vamos seguir aqui, Paulo Brito. E também o Jairo Vink na Super Jornada Colorada, KTO. 35 mil pessoas simultâneas. O Fontes tá por aí, Fontes? Se tiver por aí. Tô. Tem alguma movimentação de troca na equipe do Inter? Então, eu não sei se vocês já relataram aí, porque eu não tava tendo retorno de vocês antes. Mas o Ener Valencia, ele não tá aqui no campo aquecendo com os demais. Eu acredito... Caralho, ele foi chamado pro vestiário, foi chamado. É, eu acredito que ele vai entrar, tá? Foi chamado pro vestiário, deve entrar. O engenheiro João Rodrigues aqui, ó. Bustos tem que subir, mas todos nas costas foram por falta de cobertura. Arangues não tá bem há quatro jogos. Precisamos de sombra para o Alain Patrick, não temos. O... aqui, ó. Vendemos a alma por 50 anos pra fazer vexame. O... Igor. Mandem o René pro Flamengo de volta, por favor. Digo, sempre somem em decisão. Vexame, se perder, menos sócios. O... Red, se o Inter passar, o Soteldo vai atropelar o Bustos. A Suzana Souza, eu achei o Bustos, Avenida. E o René, o René. O Dalby Jr., Inter, 2x1 para matar os secadores. Abração. O... a Suzana também mandou aqui, ó. Semifinais de René não podem ficar na mesma frase. Eagle, mandou um pila. O Erington girou um Cudê, precisa montar estratégia. Mudar. Não tem meio campo. Tá voltando as equipes ali, Jair Ovinck? Ainda não, né? Não, ainda não. Só voltou o goleiro do Juventude. Beleza. O Erington girou um Cudê, precisa mudar estratégia. Não tem meio campo. JH mandou dois pila. O Matheus aqui, ó. Boa noite, Baldasso. Sou um gremista rodeado de colorados. Manda um abraço pra mim, Matheus. E pra eles, Bruno e Solemar. Um abraço. Matheus, Solemar e também Bruno. O Alberto Fetzer perdendo hoje com o DK. É cedo ainda, né, Brito? Calma, vamos secar. Ainda vamos virar esse jogo. É, não tem nada a ver com o que vai ser o time do Internacional. Não tem nenhum reforço ainda em campo. Nenhum. Esse é o time, exatamente o time que terminou o ano passado. Então, os reforços todos estão por entrar. Mas o Internacional não pode ficar fora da final do Galchão, né? Não pode ficar de novo com todo esse astral que foi criado fora da final do Galchão. O Mega Player aqui, ó. Luka muito ruim porque venderam o Pedro Henrique. Pablo Ferrari, Enner vai entrar e mesmo com um pé ele tem explosão. Individualidade, força e raça. Enner tem que jogar com mais um na frente. E recuar o Alain Patrick. A Josi vamos ganhar de 2x1. Clóvis mandou 10 pila e o Leandro mandou 2. O Barzinho da tribo, Daronco, vai distribuir cartões no segundo tempo. O Gevesans. Inter não tá jogando nada. Fiasco. Michel virou membro. E o Engenheiro Joel Rodrigues aqui, ó. Precisa sair Arangues e Wanderson, entrar Valência e o Mercador. Recuar Alain Patrick. Ataque com Valência e Luka. Baldasso está de volta. Ainda não voltaram as equipes. Quer comentar o superchat aqui, Baldasso? Arangues e Wanderson. Eu faria o seguinte. Eu colocaria o Enner Valência junto do Luka no ataque. E tiraria ou Bruno Henrique ou Arangues. Aqui, ó. O repulsor Nunes. Estava mandando antes do início da jornada. Vai ser 3x0. Fora os cagaços. Vai ser 3x1 agora. O João Nascimento tinha mandado aqui. 1x0. Juventude apreciar a choradeira. Abraço. Tamo junto aí. O Adriano Pejota. Alain Patrick. Adiantado. Acaba recuando. E ficamos quase num 4-5-1. Ganhamos o meio campo. Mas falta verticalidade. Quando entrar o segundo atacante. Vamos meter ele. E está de volta o Inter. Vai entrar o Valência. Valência. E o Luka está em campo. Como o Baldass pediu. O Bruno Henrique está fora aí. Enner Valência vai entrar. Luka continua. Acertou na substituição. Acertou na substituição. Era isso que tinha que fazer. Era tirar o Bruno Henrique ou o Arangues. Tirou o Bruno Henrique. E coloca o Valência com o Luka no ataque. A substituição pelo menos está certa. É, vem Enner Valência. O furacão colorado para o segundo tempo de partida. Portanto, vai melhorar o time do Internacional. Vamos que vamos para o segundo tempo. Enner Valência. Camisa 13 no Internacional. Muito aplaudido pelos torcedores. O equatoriano Enner Valência. Internacional agora tem um tempo para virar esse jogo. Está 1 a 0 para o Juventude. Gol do Zé Marcos Zagueiro. O Internacional vai contar com o apoio da torcida. Ou essas vaias aí podem prejudicar, hein, Fabiano Baldassi? Não, agora é apoio. A torcida só vaiou quando terminou o primeiro tempo. Agora é apoio. Vambora, vão para cima e vão passar. É, o Internacional tem 45. Um pouco mais para virar esse jogo. Está perdendo 1 a 0. Agora tem ele, Enner Valência. O homem dá arrancada. É, quando os meio-campistas pegam a bola, já olham para o Enner Valência. O Enner Valência já sabe que pode arrancar e chega na frente dos zagueiros. Vamos ver se isso acontece. Saída para a equipe do Juventude. Começa o segundo tempo de partida. Bola chegando lá no zagueirão. O Pará voltou até o goleiro. O Gabriel deu um chutão para o campo de ataque. Sobe Vitão para fazer o corte. A bola chega no Maurício. Domínio é Maurício. O Maurício colocou para a Bustos. Passe apertado. Quase chegou na bola ali o Gilberto. Bola na defesa do Internacional. O Mercado sai jogando pela esquerda com o René. Tem o Vanderson pedindo bola. A bola foi no Luca. Chegou forte o zagueirão da equipe do Juventude. Falta em cima do Luca. O juiz da partida marcou. Jairo. É, o zagueirão chegou só no corpo do Luca. Puxou a camisa dele. Ficou no chão o Luca. O árbitro, o Anderson Daronco, marcou. Falta a batida. René colocou no campo de defesa para o jogador Mercado. Mercado para Vitão. Vitão pisa na bola procurando alguém. Não pode voltar no Mercado. Voltou no Mercado. O Juventude está ganhando o jogo. Mercado sai jogando lá com o René. Vai voltar no Mercado outra vez. Mercado lá pela direita. Agora para Bustos. Lá vem o Bustos. Colocou essa bola procurando. O jogador Maurício se afasta. Zaga com o Alain Ruschel. Dominando ali o Alain Ruschel outra vez. Colocou essa bola para frente. Deu de presente para o Vitão. Capricha, Vitão. Bola para trás. E o René. René para o Vanderson. Vanderson vai encarar de frente. O jogador Rodrigo Sã. Lá vem o Vanderson. Pisou na bola. Atrasou para o René. Pintou a bola. Cruzamento para a área. O Valência subiu. Afasta a zaga. A partida marcou o que? Falta do Valência, Jairo. É, o cruzamento do lateral René. O Valência foi no corpo do jogador Juventude. O árbitro marcou a falta. Falta na grande área do Juventude. É, falta para a equipe do Juventude. Cobrar um minuto e trinta. Primeiro tempo de partida. Um e trinta do segundo tempo de partida. Um e trinta do segundo tempo de partida. Um a zero. Juventude no Beira Rio. Tocou de cabeça lá o jogador do Juventude. A bola ficou com a zaga do Internacional. Mercado para René. René para Mercado. A bola chega ali. E o Charles Zarengue. Zarengue sai jogando com o Vitão. Bustos já se lançou pelo lado direito. Bola para o Argentino. Capricha Bustos. Vai fugindo ali o jogador Maurício. Bustos para Maurício. Na entrada da área. Maurício bateu em cima da zaga. Para sair pela linha de fundo. Escanteio Internacional Jairo. É o Maurício tentou fazer o cruzamento. A bola bateu no zagueiro. Raspou no zagueiro e foi para a linha de fundo. Escanteio para o Inter. A torcida chiou o pênalti. Mas não foi. É. E para fazer a cobrança Maurício. Está ali perto o Alan Patrick. Como sempre os dois. Partiu para a bola. Maurício colocou lá dentro da área. Afasta a zaga. Bola voltou no Arangues. Colocou na área outra vez. A zaga atira outra vez. Bola do Gilberto. Aventura pelo lado esquerdo para Giancarlo. Contra-ataque do Juventude. O baixinho vem rápido. Bateu cruzada. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Internacional. No chute do Giancarlo Weber. O Juventude puxava um contra-ataque com Giancarlo pelo lado esquerdo. Avançou. Tinha o Edson Carioca na outra ponta. Mas o Giancarlo decidiu chutar de biquinho fraco. Acabou indo para fora. Tiro de meta cobrado pelo Rocher. A JR Cimento é a maior distribuidora de material de construção do sul do Brasil. Frota própria. Material chegando rápido na obra. Vai construir ou reformar. Anote aí. JR Cimento é o lugar. Lá chegando pelo lado direito do Internacional. Dominando ali o jogador Bustos. Bustos para o mercado. Jogadores todos pegam a bola, voltam no mercado. E aí vai-se um tempo muito grande. A bola vai ficando lá de graça para o goleiro Gabriel. 3 minutos e 30 do segundo tempo no Beira Rio em Porto Alegre com grande público. Grande público no Beira Rio na noite desta segunda-feira para ver o Internacional passar para a final do Galchão. E o Inter está perdendo para o Juventude. Bola lá pelo lado direito dominando o jogador da equipe do Juventude. Bola tocada para fora pelo Wanderson. Um lateral para o time de Caxias fazer a cobrança. Super jornada colorada. KTO para você ligado no canal do Maldasso. Quem não apostou ainda na KTO? Daqui a pouco o Weber conta para a gente. Bola da Lampatrica. Lampatrica para Bustos. Lá vem o Argentino. Rompeu a linha divisória do gramado. Colocando essa bola ali para o Arangues. Arangues para Bustos. Dominando Bustos. Procurando alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta. Tem que voltar o Vitão. Vitão para o mercado. Mercado tem o René. Sai jogando lá o René. René para o Wanderson. Wanderson domina. Leva a chegada forte lá do jogador da equipe do Juventude. Teve que atrasar para o René. E aí para o Mercado de novo. Inter sai do campo de defesa. Agora com o Vitão pelo lado direito. Vitão colocou na entrada da área para Maurício. Não conseguiu o domínio. Juventude marca muito. Marca muito. Não deixou o Internacional respirar. Agora dominou o Maurício e colocou para o Luca. Caiu no gramado. Pediu a falta. O juiz da partida disse que não. É. Está complicada a parada. O Juventude marca muito. Marca demais. Bola dominada lá pelo Lucas Barbosa. Lucas Barbosa caiu no gramado. Agora o Paranque marcou a falta. Falta marcada pelo Daronco do Alain Patrick sobre o jogador do Juventude. É, meus irmãos. Estamos aí com 5 minutos e 15. 5 e 15 do segundo tempo. Dá 1 a 0 para o Juventude. Vamos ver o que apresenta o Internacional neste segundo tempo. Tem Luca e Ener Valencia lá na frente. Bola do Alain Rússia colocou para o Gekardo. O Gekardo dominou. Marcado por dois jogadores do Internacional. Caiu no gramado. Falta para o Juventude fazer a cobrança. Falta em cima do Gekardo ali. Lucas Weber. Gekardo, camisa 20. Dois jogadores do Inter na marcação. Falta em cima do Gekardo. Brito, tu está me perguntando sobre as odds, tá? Pela primeira vez durante a partida, está pagando mais o Inter do que o Juventude. Vitória do Inter 2.83. Empate 2.75. E vitória do Juventude 2.75. Mas não tem nada. Rapaz. Você não fez a sua aposta. Ainda vai lá na KTO. KTO.com. Deixe lá seu palpite. O jogo aqui. O bicho está pegando no Beira Rio. Está 1x0 para o Juventude. 1x0 para o Juventude. Jairo Vick já está descontrolado aqui do meu lado. Está perdendo a paciência aqui o Jairo Vick. Falta marcada lá pelo Anderson Darão. Como ela chegando lá pelo lado direito da equipe do Juventude. Vai trabalhando ali. O jogador Rodrigo Sã colocou sua bola para frente. Procurando lá o Lucas Barbosa. A marcação lá do René. Prende a bola. O jogador do Juventude chega para acabar com a festa do Gabriel Mercado. Mas a bola ficou com o Juventude. Carmo. Bateu. Foi o Gilberto que estava na conclusão. A bola passou. A direita do Rochelle. Linha de fundo. Tiro de meta para o Internacional. Aproveitando a boa piada da defesa colorada. A bola acabou sobrando para o Gilberto. Próxima entrada da grande área. Finalizou de perna esquerda. Uma bola rasteira. Acabou indo para fora. Marcação forte lá em cima do Ener Valência. Não conseguiu ainda tocar na bola. O centro do Internacional que é decisivo. É o jogador que é importantíssimo no ataque do Internacional. Mas tem que receber essa bola. Bola do Vitão. Vitão dominando. Procurando alguém ali para fazer o passe. Colocou lá para o jogador do mercado. O Internacional precisa acelerar. Bola no Vitão. Vitão para o Bustos. Aqui pelo lado direito. Voltou no Vitão. Voltou no Vitão. Agora sim. Abertura lá pelo lado esquerdo. Procurando o Wanderson. Dominou o Wanderson. Marcado por dois. Toca na bola o jogador do Juventude. Mas ela ficou com a Lampatrick. Lá vem bem o Inter. Maurício mais atrás. Bustos para a Lampatrick. Girouca. E o falta em cima dele. Falta em cima do Maurício ali na entrada da área. Falta boa para o Internacional Jairo. É o tabelamento de Bustos com o Maurício que girou para tentar ingressar na grande área. Levou a rasteira. A primeira falta que Daronco marca, hein. É. Falta para o Internacional. Maurício e a Lampatrick lá ajeitando para fazer a cobrança. Vai se formando a barreira dentro do Juventude com três jogadores. E a torcida apoia na arquibancada. A torcida vai junto. O Internacional precisa do gol de empate para ter tempo da virada em cima do Juventude no Belo Rio. Maurício e a Lampatrick em posição de cobrança. Partiu para a bola. Ameaçou Maurício e a Lampatrick. Colocou a jogada ensaiada. Vanderson mais atrás para Arangues. Arangues na frente. René cabeceou. Perguntei. Falta. Pula na barata. Gol. René. 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 René apareceu como centroavante. Centroavante. Na cobrança de falta. Jogada ensaiada. A bola chegou do Arangues. Pula o René. Como centroavante na cara do goleiro Gabriel que tocou na bola. Ela foi morrer na rede. René. Empata o jogo internacional. Nobeira. Rio com ele. René Jairo Vink. É criticado. Muitas vezes vaiado. Dessa vez saiu de onde ele mais erra. Aquela lateral esquerda. Foi. Virou centroavante. E de cabeça. Botou no fundo das redes. Fazendo o Inter 1. Juventude 1. Baldação. Um desafogo. E cedo. Cedo ainda. Estava começando a virar desespero. René. Elemento surpresa. E estava em condição legal. Botou a bola para dentro. Numa falha do goleiro do Juventude. Agora está tudo igual. Vamos botar a cabeça no lugar. Vamos botar a bola no chão. Vamos jogar o nosso futebol. E vamos virar esse jogo. Porra. Gol confirmado. Primeiro gol do René na temporada 2024. Segundo gol do René com a camisa colorada. O Inter Nacional que com esse resultado vai para os pênaltis. Mas o Inter vai ganhar no tempo normal. Brito. Empata o jogo internacional com 10 minutos do primeiro tempo de partida. Tem muito jogo pela frente. Tem muito jogo pela frente. Jairo Vim. O que foi que o Darão que errou agora? Ele marca tudo para o Juventude. Até pensamento. A bola saiu. Lateral para a equipe do Inter Nacional fazer a cobrança. É preço baixo todo dia no Desco. Desco atacado e confere comigo. Óleo de soja primor 900 ml por R$ 4,89. R$ 4,89. Leite condensado e talaque 395 gramas por apenas R$ 13,99. Lá veio o Enner Valencia. Em velocidade, o Enner Valencia na entrada da área. Bateu para o gol. Bateu na zaga. Voltou para o Maurício. Para fora. Para fora. Inacreditável. Maurício livre. O Enner Valencia solto poderia ter virado o jogo, Jairo. É, o Enner Valencia fez tudo e a bola se apresentou para Maurício. Era só empurrar para o fundo da rede, Maldasso. Ele chutou para fora do estádio. Ele, o goleiro e todo o espaço para escolher o campo. Inacreditável. Não pode perder um gol desse, Maurício. É, e vamos de novo aí com a promoção do Desco. Preço baixo todo dia no Desco. Pressão colorada ali. A bola chegando com o Maurício. E agora, barcou o tiro de meta o juiz da partida. Vamos lá. Desco atacado para você. Leite condensado e talaque 395 gramas por apenas R$ 13,99. Tainha já pesca R$ 14,90 ao quilo. Ovo de chocolate ao leite de Vini. 100 gramas R$ 19,90. Parceria e peixes, ovos, coelhos de chocolate e até três vezes sem juros no cartão. Desco atacado. Vem comprar barato do Desco. É, meus irmãos. Jogo corrido nesse segundo tempo. Bicho está pegando a 1x1 para cá. Bola do René. Foi empurrado. Caiu no gramado. Falta em cima dele. Ele mesmo cobrou. Ele mesmo cobrou. O Inter tem pressa. Bola balinada pelo Mercado. Bustos completamente à vontade. Pelo lado direito dominou o Bustos. Ainda ele. Procurando alguém para fazer o passe. A bola vem no Vitão. Vitão para o Mercado. Mercado domina. Procura alguém. Ainda Mercado. Rompeu a linha divisória do gramado. Bola lá pelo lado esquerdo para o Vanderson. Embalou o Vanderson. Parou a jogada procurando alguém. É hora de te atirar o pé do acelerador. Maldasso agora ter mais calma. Ou continuar acelerando, hein, Maldasso? Não. Manter a pressão. Mas agora com sem nervosismo. Bota a cabeça no lugar. Bota a bola no chão. E vamos fazer o nosso futebol. Não tem nervosismo agora. Está empatado o jogo. Está tudo igual. Vamos fazer o nosso futebol. É, agora foi desabado lá o jogador da equipe do Juventude. Bola no meio. Para ele. A lâmpada. Pisou na bola. Abertura para o Bustos. Lá vem o Bustos. Bateu para o gol. Soqueou no susto. O goleiro Gabriel da equipe do Juventude. Afasta de qualquer maneira Rodrigo C. Bola dominada pelo Vitão. Vitão para o Bustos. Lá vem o Internacional de novo. O Bustos para Maurício. Maurício não alcançou. Bola passou longe demais do Maurício. Ele não alcançou. Já era o Benquim. É, o Maurício não alcançou. O Inter está jogando com o Beira Rio. Maurício recebeu. Se ele alcança, ele faz. Mas a bola se perdeu para a linha de fundo. Tiro de meta 1x1, Brito. Eu estou nervoso, Brito. É, para quem está em casa e está nervoso, eu tenho um conselho. Tome o ativo. É, o ativo acalma. Acalma. E daqui a pouco você vai estar bem agitado. Ativo 100% natural, sem contraindicação. Se você não tem ainda, anote aí o telefone. 0800, 003, 1500, peça amanhã cedinho. O peça agora que vai ficar registrado e recebe amanhã cedinho da manhã. Está aí na tela, ativo. Para você, torcedor, que está apavorado com esse jogo do Beira Rio. Bola dominada pelo Arangues. Arangue para Bustos. Bustos vem com a bola. Se mexe na frente o Enero Valência. Bola chegando no Vitão. Troca de passes ali atrás. Arangues. Voltando no Vitão. Vitão para o Rau Arangues. Arangues lá no meio para Maurício. Maurício com o Gabriel Mercado tem o René. Vem com o René pelo lado esquerdo internacional. René no meio para Alain Patrick. Voltou no Gabriel Mercado. Mercado para o Alain Patrick. Alain Patrick para Mercado. Mercado no campo de defesa. René se solta lá pelo lado esquerdo. Mercado encontra ele ali. Lá vem o René. Autor do gol de empate do Internacional. São coisas do futebol, né? São coisas do futebol. Lá vem o Internacional pelo lado esquerdo. Maurício e Bola. O Alain Patrick. Alain Patrick domina. Vem o capitão Colorado e colocou para Vitão. O Bustos livre. Leve solto pelo lado direito. Mas o Vitão girou. Encontrou o Arangues. Arangues para Alain Patrick. Para o Arangues. Para Mercado. Para René. Troca passes do Internacional até achar a jogada. O Valência foi pulgar pelo lado esquerdo. Caiu no gramado. O juiz da partida não marcou a falta. Lá Jairo é tiro de meta. Ele não marcou porque o Valência não usa verde, né? Se fosse verde marcava. Valência tentou fazer o drible. Recebeu a mão esquerda, o braço esquerdo do jogador praticamente no rosto. Foi impedido. E ele não marcou nada. Prepare-se para uma explosão de oferta imperdíveis com o Big Bang Fiat Nação Marino. Até o fim de março você tem a chance de garantir o seu Fiat dos sonhos com descontos imperdíveis. Condições especiais de pagamento. Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 2024. 5 mil de supervalorização no seu usado. 30% de entrada e taxa de apenas 0,99 ao mês. Eu disse 0,99 ao mês. Sem comparação, Fiat Nação Marino. Lucas Weber, o torcedor, já está mais calmo aí. O que está dizendo para a Marques Pan? O melhor pão francês do Brasil, Weber. Muitos superchats por aqui. O Carlos nunca critiquei o René. O Leonardo, sim. Se René fez gol, será que vai ser pai de novo? A Suzana Souza nunca critiquei o René. O Eduardo sempre critiquei e desculpa. E aí não gosta do René. O Igor José, jogado e ensaiado. Ou seja, méritos do CUD. Baldasso, dá para dizer que com essa tu sentiu o dedo do CUD. Cara, para. Espera terminar o jogo. O René decidindo o pé, disse o Ulisses. E o Eduardo, minutos antes do gol. Tchê, esse René não me desce. Muito ruim. Até o Robert René na lateral esquerda me serve. O que me diz, Baldasso? Olha o Internacional. Lá veio o Inter com o Maurício. Procurou o Enero Valencia. Passa errado de novo. O Enero Valencia não conseguiu chegar. A bola foi para os braços do goleiro Gabriel Jairo. O Maurício tinha campo livre. Precipitou procurando o Valencia em velocidade, que não chegou na bola. Olha o Inter. Ah, encostou no jogador Juventude e é falso. O Maurício está jogando tão mal, mas tão mal, que eu acho que alguma coisa vai acontecer até o final do jogo. Ele vai decidir para a gente. Porque não pode jogar tão mal quanto o Maurício está jogando. Bola na defesa do Juventude, dominando lá o jogador Rodrigo Sã. Sai jogando mais atrás ali. A bola passa pelo goleiro Gabriel. Chega no Zé Marcos. Autor do primeiro gol do jogo aqui no Beira Rio. Agora desesperado. Ele dá um chutão para fora. Lateral para a equipe do Internacional. Bola cobrada já para o Bustos. Bustos para a Enervalência. Dominou o Equatoriano mais atrás. Outra vez para o Bustos. Bustos tabelou com o Arangues. A bola foi no meio para o Alam Patrick. Faz o giro ao Alam Patrick. Alam Patrick para o Mercado. Parece muito no jogo o Gabriel Mercado. Bola no René. René na frente. Alam Patrick. Contou o domínio. Dois jogadores na marcação. A bola vai saindo. Lateral para o Internacional. O próprio Alam Patrick já fez a cobrança. René colocou na frente. A bola bate nele. Agora sai lateral para o Juventude cobrar. Você está ligado na Super Jornada com o Leonardo da Catea. O jogo pegando neste segundo tempo aqui no Beira Rio. Vamos fechar 20 minutos do primeiro tempo. Placar de 1 a 1. 1 a 1 no Beira Rio. Bola chegando lá no Enervalência. Mais alto o jogador da Juventude. Dominando ali o Maurício. Já foi desarmado pelo Kaique. Lá vem o volante do Juventude. Colocou pelo lado esquerdo. Vai chegando o Juventude com o Jadson. Tocou por último nele. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta Internacional. Bom desarme do Vitão agora. O Juventude tentava uma chegada pelo lado esquerdo. Um contra-ataque. Que a bola sobrou para o Jadson. Mas na hora do cruzamento o Vitão foi lá e desarmou. Resolva o seu problema com o telhado. A Zacelis está aí para lhe oferecer o melhor telhado. E acabar com o problema para os próximos 30 anos. A Zacelis fabrica o seu próprio telhado. E chega rápido na sua obra. Telhado é a Zacelis. Bola dominada pelo Valencia. Bateu em cima ali da marcação. A bola ficou com o zagueiro Zé Marcos. Ao Valencia ali dando a pressão. A bola foi de graça aí para o jogador Arangues. Arangues para o Bustos. Colocou no jogador da equipe do Juventude. Lateral para o Internacional. Está marcando o que ali Jairo Vick. O juiz da partida e Bandeira. Eu não sei o que ele está marcando. Era lateral para o Inter. O Bandeira dá lateral. O Daronco não dá. Fica demais hoje o Daronco. É o Jairo Vick com os nervos. A flor da pele aqui ao meu lado. E o torcedor colorado também. Acompanhando a Super Jornada Colorado da Cateã. Vamos que vamos. Dá tempo ainda. Metade do primeiro tempo de partida. Bola vai chegando lá no Gilberto René. Pulou com ele. Agora se oferece para o Gabriel Mercado. Domina ali o zagueirão da equipe do Internacional. Entregando ali para o René. René domina. Faz o giro. Procura alguém para fazer o passe. Arangues está bem atrás pedindo a bola. Bola passa pelo chileno. Vitão está aberto aqui pela direita. Bola no Vitão. Vitão pede a bola. O Arangues passa para ele. Aí ele devolve para o Arangues. Bola no mercado. Mercado para o Arangues. Vitão fica desesperado com os braços abertos pedindo a bola. Bola atrás com o Rocher. Agora para o Vitão. Vitão domina. Vitão fica de braços levantado pedindo desesperadamente a bola. Aí vai para ele. Ele volta. Agora chegando lá no Eler Valencia. Voltou para o Luca. Luca para o Maurício. Maurício para o Bustos. Agora sim. Bustos dominou. E a bola escapou. Aí ficando lá com o Alain Ruschel. Caiu no gramado. O Balão com uma falta para o Juventude fazer a cobrança. Volta em cima do Alain Ruschel. 22 e 30. Exatamente metade do segundo tempo de partida. Dois jogadores na equipe do Juventude em seguida. Fabiano Baldasso. Metade do segundo tempo já foi, Baldasso. O Inter não está fazendo uma partida melhor. O Internacional na força do grito. Na força da torcida. No elemento surpresa do René. Empatou o jogo. O Inter continua tendo dificuldades. Talvez esteja sendo um pouco mais propositivo. Mas erra muito. Erra lances capitais. Erros técnicos importantes. Não é uma boa partida do Internacional. Mas agora já não interessa. Agora tem que ser no grito. Agora tem que ser na marra. Tem que fazer esse segundo gol. Entrado Nenê e Hildo na equipe do Juventude. Quem sai? Lucas Weber. Nenê. Experiente Nenê. Está em campo no Juventude. Hildo também. Saiu o 20. Jean Carlos. E o 17. Edson Carioca. Nenê e Hildo na equipe do Juventude entraram. Bola da Lopatric. Falta em cima dele. Falta em cima dele. Anderson Baronco. Estava de costas para o lance. Mas marcou a falta em cima do jogador colorado. Jairo. Ele marcou a primeira falta aqui no Enervalense. A cobrada. Abritou o Inter. Lá vem o Internacional. Bustos mais atrás ali para o Arangues. Arangues dominou. Colocou para o Lopatric. Voltou mais atrás ali com o Arangues outra vez. O Inter precisa engatar este ataque. Precisa engatilhar este ataque. Bora do mercado. Mercado para o Arangues. Arangues dominando ali no grande círculo do gramado. Colocando para o mercado outra vez. Renê está avançando lá pelo lado esquerdo. A bola foi nele. Jogadores lá pedem a bola. Pedem a bola. Quando vai neles, eles voltam para o mercado. Mercado domina. Tem o Renê de novo lá pelo lado esquerdo. Para a frente, Renê. Lá vem ele. Tem espaço, Renê. Cruzamento para a área. Chegando nele. Valência afastou a zaga do Juventude. Bola dominada lá pelo Renê. Tirou a bola do jogador da equipe do Juventude. Bola lá pelo lado esquerdo. Maurício está lá para buscar. Lá vem ele. Passou pelo primeiro. Cairo gramado. Sofre a falta. O juiz marcou. Jairo Arangues. O Arangues estava fazendo às vezes de ponta esquerda. Recebeu. Tentou centralizar e recebeu a falta. Vem bola na área do Juventude. Vem mercado. Vem Vitão. Vem Heller Valência. Vai eu. Vai o Baldasso. 25-25 doceiro do tempo de partida. 1 a 1 é o placar. O Juventude saiu na frente. O Inter empatou com o Renê. Alain Patrick e Renê lá em posição de cobrança. A bola vai na entrada da área do Juventude. Partiu para a bola. Renê carimbou o jogador do Juventude. Carimbou. A bola ficou com a defesa lá. Chutão para frente. Para fora. Lateral para a equipe do Internacional cobrar. Tem pressa o Internacional. Vem chegando lá o Renê para a cobrança. Lá o Patrick está com a bola. Poderia já ter cobrado. Entregou para o Renê. Renê vai cobrar o lateral. O tempo vai passando. O tempo vai passando. Está 1 a 1. O placar do Beira Rio em Porto Alegre. Super jornada colorada da Cateó. O Ener Valência desviou de cabeça. A bola voltou nele. Dominou no peito. Roubaram a bola do Ener Valência. Aí o Luca cometeu a falta. Falta em cima do jogador da equipe do Juventude. Lust não é apenas lubrificante. Lust é a marca que está conquistando o Brasil com sua tecnologia de ponta. Qualidade incomparável e preço justo. Faça parte deste sucesso. Garanta Lust o melhor lubrificante para o seu veículo. A falta em cima do jogador da equipe do Juventude ali, Weber. Falta em cima do camisa número 16, Jadson. Pelo lado esquerdo, falta que vai ser cobrada. Falta cometida pelo Maurício, Brito. Falta para a equipe do Juventude. Vai Nenê para fazer a cobrança. Fica ali o Maurício da barreira. Nenê, o experiente Nenê. 42 anos de idade para fazer a cobrança da falta. É o capitão do Juventude agora. Nenê colocou lá dentro da área. Bola atrasada de cabeça, mas deu um susto na torcida. E o Wanderson cabeceou para trás e atrasou para o Rocher. Briga. Confusão ali, Paulo Brito, Maurício. E primeiro foi o Jadson. Veio o Nenê para cima, um bolinho. Agora a confusão entre as duas equipes. Mas tudo começou depois de um lançamento na área em que o Wanderson cabeceou contra o próprio patrimônio. Agora em relação à briga, os ânimos já foram controlados ali. Xingamentos pelas duas partes. Mas Maurício e Nenê se estranharam, Brito. O que é que só tu viu aí, Jairo? Vim, que conta pra gente. O Maurício tentou correr para abrir espaço para o contra-ataque. O Nenê segurou ele. Aí o Maurício virou, mexeu, deu tapa, aconteceu. E virou essa confusão ali. Mas vai ficar elas por elas. Alô, Lucas Fontes. Tá perto aí, Fontes. Então, uma cena curiosa que o Lúcio Gonzalez, ele saiu aqui do banco para ir lá discutir. E quando ele voltou, eu acho que o Conte deu uma dura no Lúcio ali. Porque deu uma discussão ali com o Lúcio Gonzalez. O Lúcio Gonzalez fez um sinal ali de que, ué, tô fazendo o meu. E aí foi pro banco. Mas, por enquanto, nada de troca. Os dois até conversaram. O Lúcio Gonzalez foi pro banco de reservas. E agora tá rolando uma discussão lá do Anderson Daronco. E me parece o Nenê lá, junto com o Maurício. É, ele tá conversando, Daronco, ali com os assistentes. Gente, vamos lá. Vamos relatar o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte. O Nenê cometeu uma falta. A bola tava em campo. O Nenê agarrou, montou em cima do Maurício, pro Maurício não buscar espaço pro contra-ataque. E o Maurício foi se desvencilhando. Né? Estica o braço, chuta a perna. Tentando sair daquilo ali. E aí se criou a confusão. Mas o nascedouro, o nascedouro é o Nenê cometendo uma falta pra cartão amarelo. Tá tomando amarelo lá o Nenê, né? O Maurício acho que vai levar o vermelho, hein? Ele tá com a mão no bolso trás. O Nenê levou amarelo. Agora eu não sei se ele tá amarelo, amarelo, amarelo. Ele botou a mão atrás e enganou a torcida aqui. É, rapaz. Quem tem de arbitragem, o Jairo, vem que já sabe até o bolso. Ele vai no VAR. Ele vai pro VAR. Vai pro VAR. Ele vai expulsar alguém. Pra se chamar do VAR é pra expulsão. É, e aí... Se expulsar o jogador do Internacional vai complicar. Ele vai conseguir expulsar o Maurício. Não era pra expulsão. E se o VAR chamou pra olhar lá é porque o VAR tá dizendo que é pra expulsar. É, rapaz. O tempo tá passando. Sendo que é o VAR, né, Baldassio? Eu acho que ele vai dar a agressão do Maurício, tá? Eu acho que ele chamou pra dar a agressão do Maurício. O Maurício trombou com o Nenê e deu um soco nas costelas do Nenê. É, mas o Nenê também reagiu. Eu acho que ele vai expulsar os dois, tá? Tá voltando o Anderson Daronco. Os dois levaram, por enquanto, cartão amarelo. Daronco vai entrando no gramado. Vai puxando o cartão vermelho em direção do Maurício. Expulso o Maurício. Tá expulso o Maurício. E será que vai expulsar o Nenê? O Nenê já levou o amarelo. Maurício tá expulso. Se não expulsar o Nenê, o Intercente é com um jogador a menos. Desgraçado. O Cudê chamou o Rômulo. Rômulo vai entrar. Rômulo. Não era pra expulsão do Maurício. Mas o Maurício também não precisava ter feito o que fez. Porra. Sabe? Já não tava jogando porcaria nenhuma. E o Maurício acaba comprometendo também. É muita coisa errada no jogo de ocio. Se acontecer do Inter passar pra final, nós vamos ter que refletir sobre um monte de coisa. Um monte de coisa. É. E o Maurício não estaria na final se o Internacional passar pela Juventude. O Maurício tá fora do primeiro jogo. Tá fora do primeiro jogo. Já tem um problema aí o técnico Cudê. Tá caído no gramado lá. O goleirão rochedo do Internacional. O tempo vai passando, meus irmãos. 31 e 30. O Inter tem um jogador a menos a partir de agora. Portanto, prepare o seu coração. Você que está acompanhando a Super Jornal da Colorado Academy. E o Roger coloca o Nenê, experiente. O Nenê entra e consegue a expulsão do cabaço do Maurício. Que entrou na dele. É verdade. O Nenê com 42 anos entrou. Já não tem mais muito preparo físico. Conseguiu a expulsão do Maurício. É impressionante. E você? Vai namorar? Vai ser feliz com a pessoa que você ama amanhã, né? Porque hoje tá feia a coisa. Chega de procurar motel. Vá no Coliseu. Melhor motel de Porto Alegre. Além de oferecer mais de 50 apartamentos e suítes, fica no centro e é muito fácil de localizar. No hotel é Coliseu. E o Rocher tá sendo atendido já faz algum tempo ali no gramado. Chegou o show do baú da Central Móveis. Toda linha de camas baú com oferta que você pode aproveitar. Cama baú, casal por apenas 990 à vista. Ou 10 vezes de 99. Cama baú, solteiro por apenas 890. Ou 10 vezes de 89 sem juros no cartão. Entre no Insta da Central e participe da campanha Show do Baú. Que você pode ganhar a sua no sorteio. Só seguir o regulamento. Vá lá, vá no site centralsulmóveis.com.br Brito. Vamos lá. Saiu 45 lucas pra entrada do Rômulo. E aí, Valdasso? Precisa, precisa recompor o setor de meio campo. Não tem como fazer diferente. Acabar sacrificando o atacante. Seguida, dois jogadores no time do Juventude. Me parece Clayton e Kelvin, Brito. O camisa 75 e o 15 na equipe do Juventude. Repete aí pra gente os dois que vão entrar. Clayton e Kelvin. Ó. Vai sair o 26 do Juventude. Que é o Pará que entrou no primeiro tempo pra entrada do 15 Kelvin. Kelvin. Kelvin na equipe do Juventude. Vai entrar também o jogador 75 no Juventude que é Clayton. Isso. Clayton no time do Juventude. Camisa 75. No lugar do 21 Lucas Barbosa. Bola vai chegando lá no Rio de Valência pelo lado esquerdo. Fecharam a porta pro Valência. Ele tá na briga ainda pela bola. Ela fica com o jogador da equipe do Juventude. Sai jogando o Rodrigo San. Bola vem pelo lado direito. O Juventude tem um jogador a mais. O Internacional tem que abrir o olho no Beira Rio. Bola do Juventude pelo lado esquerdo. O Hildo pegou embalo. Arangues na marcação. Ele fez o giro. Entrou na área. Vai chegando ali na linha de fundo. Prendeu. Batei em cima da marcação. Chega o jogador Wanderson. Driblou todo mundo. Wanderson colocou no Valência. Caiu no gramado. O juiz da partida marcou falta em cima dele. Jairo. É. E foi falta o Valência chegar pra dominar a bola. O zagueiro do Juventude foi só no corpo do Valência. Falta marcada próximo ao círculo central. Um a um Inter e Juventude. É. O jogo está aí com 35 do segundo tempo de partida. Fabiano Baldass está aí na imagem pra você que acompanha a Super Jornal da Colorado. Cateota com o mesmo usa flor da pele como toda a torcida colorada. Este empate leva a decisão da vaga pra final nos pênaltis. Mas tem jogo pela frente ainda. Bola do René. René procurando alguém. Controlar pelo lado esquerdo. Olha o Patrick passou pelo primeiro. Não. Parou no primeiro. A bola foi tocada pra fora. A lateral para o Internacional. A Lampatric ele mesmo cobrou. Colocou para o René. Está pedindo a bola ali o Rômulo. A bola passou pelo mercado. É impressionante como participa do jogo do mercado. Bola para o René. René dominando. Voltou no mercado outra vez. Ele é o ferrolho da equipe do Internacional. Bola dominada pelo Vitão. Vitão aqui pelo lado direito para o Gustos. Colocou errado. O Gustos também o que errou de passes hoje. É uma coisa impressionante. Impressionante. Agora colocou a bola para fora. A lateral. Para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Aí o Gustos colocou lá. Fabiano Baldassi com um jogador a menos. Seria bom negócio levar para os pênaltis aí Baldassi. Não. 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 Não acho que seria bom negócio não. Acho que a gente tem que continuar tentando a vitória. Só que ficou bem mais difícil conseguir essa vitória. Com um jogador a menos. Ainda mais que o homem que saiu. Era um homem de articulação e chegada. E o Cudê para recompor. Teve que colocar um primeiro volante. A tendência é pênalti. A tendência é pênalti. Ela vai chegando lá no zagueirão. Zé Marcos da equipe do Juventude. Aí dominando. Juventude vai chegando. Rompeu a linha divisória do gramado. Bola para o Arranho Richel. Aí para o Zé Marcos outra vez. Bola aqui pelo lado esquerdo. A tabela com o Nenê. Vai chegando na frente. O Hildo entrou na área. É perigo. Rochê. Com o peito fez a defesa. E o toque pela linha de fundo. Escanteio para o Juventude. Rochê da Experiência tentou colocar ali para ser cobrado o tiro de meta. Mas é escanteio para o Juventude cobrar. Vem Nenê para fazer a cobrança. Nenê para fazer a cobrança. O Cida colorada começa a cantar e empurrar o time. Nenê colocou lá dentro da área. Afasta de cabeça o Bustos. A bola sobrou para o Jadson. Colocou lá pelo lado direito. Vai pintar cruzamento para a área. Rochê mergulhou para fazer a defesa. Sobrou para o Alain Richel. Faz a abertura para o Nenê. Pelo lado esquerdo. O Nenê colocou por cima. A bola passou por todo mundo. Vai se oferecendo para o Alain Patrick. Brito, vamos lá. Público, 40.089 torcedores aqui no Estádio Beira-Rio. É, passamos dos 40. Passamos dos 40 que se prometia para esta segunda-feira. O jogo 15 para as 10 da noite. Bruno Gomes, Brito. Vai entrar Bruno Gomes logo, logo. É, volante Bruno Gomes na equipe da Internacional em seguida. Será que vai reforçar a marcação? Técnico Cudem. Em seguida, Bruno Gomes no time Colorado. A bola do Rochê colocou lá na frente. Tentou o passe lá. O jogador da Internacional, Romulo, não alcançou. A bola ficou com o Renê. Renê para o Alain Patrick. Para o Renê. Saiu com bola em tudo. Lateral para a equipe da Juventude fazer a cobrança. Trinta e nove do segundo tempo de partida. Sai Arangues. Arangues vem para o jogo. Arangues vai sair, Fabiano Moldaço. É, eu imaginei que fosse isso. E o Cudê claramente está tentando armar um sistema de contenção, de boa marcação, para não sofrer o segundo gol. Que time rápido e perigoso esse do Juventude. Time rápido e perigoso o Juventude. Que se transforma durante o gauchão. Internacional ganhou do Juventude lá. 2x1 na fase classificatória. E aí já foi aquela fumaceira no primeiro jogo da semifinal. E agora de novo aqui no Beira-Rio. A bola dominada pelo Zé Marcos. O Zé Marcos tem aqui pelo lado esquerdo o Alain Ruschel. Ex-jogador do Internacional Criado no Beira-Rio, Alain Ruschel. Bola do jogador Zé Marcos. Sai jogando lá pela direita com o jogador Rodrigo Sain. Juventude com o Jadson. Olha enfiada lá pelo lado direito. Vem o Juventude. Dois picha a perna. E o jogador René ficou com ela. René faz a proteção. Coloca no meio. Bola para o Rômulo. Rômulo no meio para o Bruno Gomes. Está fugindo lá o Alain Patrick. Já arrancou o Enero Valencia. Está muito marcado o Alain Patrick. Já tiraram a bola dele. Chegou por ali o Rômulo na bola. O juiz da partida disse que foi na bola. Enero Valencia. Lá vem o furacão colorado. Foi de frente para a marcação. Dançou na frente do jogador do Juventude. Mas parou. Parou no Zé Marcos. Zagueiro da equipe do Juventude. Que marcação do Juventude. Impressionante. Nem o Valencia não conseguiu. Lateral para o Gustos fazer a cobrança. 41 segundo tempo de partida do Bebarrinho. O jogo vai se encaminhando para os pênaltis. Caiu no gramado lá o Ener Valencia. Está discutindo com o Zagueiro. Vai ter cartão. Olha lá Jairo. Vem aqui. Não. Acho que não vai ter cartão. O Ener. Eles se empurraram. Chegou o Daronco lá para dar uma apaziguada. Conversar com o Ener. O Bandeira que está na frente. Falou que não foi nada. Não vai dar nada. Mas Jairo. Jairo. O João Marcos. Ele puxou o Ener Valencia sem bola. Ele puxou realmente sem bola o Ener Valencia. Lucas Fontes está lá no gramado. Trazendo os detalhes para a gente. 41. 41 segundo tempo. Que partida complicada. Está se encaminhando para os pênaltis. Mas está na briga lá o Valencia. Bola de cabeça do Romulo. Colocou na frente. Alain Patrick ia chegando. Caiu o Romulo no gramado. Falta para o Inter. Mas Jairo. É. Fez uma cama de gato. Jogador de juventude. Derrubou o Romulo. Falta marcada. É. Falta na intermediária. Mais pelo lado direito ali. Quem sabe um cruzamento na área mercado. Está chegando lá. Vitão está chegando lá. É. O mercado está chegando. É um jogador importante do Internacional. Gabriel Mercado. Com toda a sua experiência. Com toda a experiência. Tem que colocar a bola lá no mercado. Vem Alain Patrick para fazer a cobrança. Maurício foi expulso. Maurício do Internacional. Se Internacional passar. Não tem Maurício no primeiro jogo da final. Partiu para a bola Alain Patrick. Capricha Alain. Lampa. Colocou a meia altura. Afastou a defesa do Juventude. Ficou com a bola ali. O Bruno Gomes voltou no rochê. Voltou no rochê. Aí o Uruguaio coloca lá na frente. Está na briga ali o jogador René. Caído pelo lado direito. O Enervalência vai lá. Dá um sufoco no zagueiro. Coloca a bola para fora o zagueirão. Lateral para o Internacional. Já chegando lá no Enervalência. Passou pela marcação. Caiu no gramado. Falta em cima dele. Lá Jairu. Eita. Liberado da pontapé. Que ele não dá nem amarelo. Falta em Enervalência. Agora é perigosa. É pelo lado direito. De ataque do lado da grande área. Te prepara que tu vai narrar o gol do Inter. É. 43. 43 do segundo tempo. Alain Patrick. A gente está com todo carinho no gramado. Quem sabe agora, torcedor colorado. Quem sabe agora. O gol da virada do Internacional com um jogador a menos. Vem Alain Patrick para fazer a cobrança. Dois, três jogadores do Juventude na barreira. Vai autorizar o Anderson Daronco. Tem mercado lá dentro da área. Vai partir para a cobrança. Alain Patrick. Capricha aí a lâmpada. Autorizou o Daronco. Alain Patrick colocou lá dentro da área. Afasta a zaga. Bola se ofereceu para o Wanderson. Colocou na área outra vez. A zaga toca na bola. Mercado está brigando lá com o jogador da equipe do Juventude. Com toda a experiência do Gabriel Mercado. Sai com bola e tudo. O jogador do Juventude Mercado encara ele. Lateral para o time de Caxias. Fazendo a cobrança. A venda. Encarada do Mercado em cima do Kaique. Mas o juiz deu posse para a equipe do Juventude. Os jogadores do Juventude rodeiam agora a arbitragem por ali. Mas a lateral é do Juventude. Os dois levaram amarelo, tá, Felipe? Os dois levaram amarelo. Kaique e Mercado amarelados. Então é isso. Isso. Não está pendurado, né? Não. Só o Arang estava, mas já saiu. Marques Pão, o melhor pão francês do Brasil. Para nós o pão é sagrado. Rapidamente, dois torcedores aí, Weber. O Marcelo Piscininha aqui, ó. Falei para trazer camisa 8. Balda, Bruno Henrique e Maurício somem. O Leonardo. Maurício não tem cabeça para momentos assim. O Neném em nenhum momento agrediu o Maurício. Já o próprio agrediu o outro. E a última do Adriano Pejota. Daronco está entregando o que a FGF pediu. Bola dominada pelo jogador da equipe do Juventude. Abertura pelo lado esquerdo para o Alain Ruschel. Alain Ruschel para o Hildo. Botou a velocidade o Hildo. Bola mais atrás ali para o jogador de meio. Ali o Kaique colocou para o Neném. Se atrapalhou com a bola. Perdeu para o Wanderson. Mas a bola voltou ali para o jogador. Lá no meio de campo, o Kaique. Bora chegando pelo Neném. Outra vez o Neném. Pelo lado esquerdo. Ele bate bem na bola. Ficou para o Alain Ruschel. Alain Ruschel por cima. Toca de cabeça o jogador Vitão. Mas a bola fica com o jogador da equipe do Juventude. Que sai com o bola e tudo. Lateral para o Internacional. 46. 46 minutos do segundo tempo de partida. Fabiano Baldasso. E nos pênaltis. E nos pênaltis, o Internacional de Rocher, Fabiano Baldasso. É. Aí está a nossa esperança, né? Nós temos jogadores mais técnicos que os jogadores do Juventude. E nós temos um goleiro que é um expoente da América Latina. Aí vamos confiar no Rocher. Agora, para mim, é uma profunda decepção. Está chegando aos pênaltis. Profunda decepção. Bola disputada lá pelo Enero Valencia. Vantagem do zagueiro da equipe do Juventude. A bola vai atrás até o goleiro Gabriel. Vamos às 50. Passamos de 46 e 30 do segundo tempo de partida do Beira Rio. Brito. Vamos lá. Lucas Furtes no gramado. O poder não vai fazer aqui na alteração, tá? Já chamou todos para o banco. Bola dominada pelo Rildo. Colocou na frente. Passou Alain Ruschel na linha de fundo. Fraco demais. A bola ficou com o Vitão. Vitão despachou. Deu de graça para o Juventude. Olha o chute. A bola ficou no Nenê na entrada da área. Afasta o mercado. Caiu no gramado ali o jogador do Internacional. Falta marcada ali, Weber. Pressão do Juventude. Primeiro Rildo pelo lado esquerdo. Tocou para Alain Ruschel. Cruzamento. A bola afastou. Na sequência, uma finalização que acabou virando passe para o Nenê, que dominou mal, mas estava impedido. O camisa 10 do Juventude. O Juventude vai para a pressão dos minutos finais, Brito. Rocher vai colocar a bola lá na frente. A esperança lá. Alain Patrick e Ener Valencia. Vai colocar essa bola. Tem Wanderson também. Goleiro Rocher. De volta o gol colorado. Colocou com força. Está na briga lá o Ener Valencia. Afastou a zaga. Bola fica ali no meio de campo. Abertura lá pelo lado direito. Vai dominando o jogador da equipe do Juventude. Tenta sair do campo de defesa. Bola para fora. Lateral para o Internacional. Capricha aí, Alain Patrick. Colocou, não caprichou. Tentou o passe. A bola ficou no caminho. Não é uma noite do Alain Patrick. Cobrou o lateral. Agora colocou para o Renê. Renê mais atrás. Para Gabriel Mercado. Mercado sai jogando aqui pela direita com bustos. Estamos aí passando de 48 do segundo tempo. O jogo vai a 50. Bola do Wanderson. Está aqui pelo lado direito. O Wanderson colocou na frente. O Valencia não arrancou. O Wanderson colocou no espaço vazio. Era para o Ener Valencia tentar chegar. Mas não está nas suas melhores condições o Ener Valencia. Está ficando lá na zaga do Juventude. O tempo vai passando. O tempo vai passando. E a decisão da vaga vai para os pênaltis. Está se encaminhando para os pênaltis. A decisão da vaga para a final do Galchão. Bola do Nenê. Nenê bateu em cima do Romulo. Lateral para o Juventude. Alain Ruxa já cobrou. Colocando para Nenê. Nenê inverteu a jogada lá pelo lado direito. A bola vai chegando lá. No jogador da equipe do Juventude, Rodrigo Sã. Está na marcação lá. O mercado lateral para o Inter. Robert Renan foi chamado. Só pode ser cobrador de pênalti, não é o Valdasso? O Vitão está ali no chão. O Vitão caiu ali. O Vitão está sentindo. O Vitão está sentindo. O Vitão está caído no gramado. E o Robert Renan vai encerrar o jogo. 49. Já estamos no último minuto de jogo no Estádio Beira Rio. O Dê está desesperado que o Vitão não levante e sai do campo. Agora vem o mercado tentar levantar ele. O Rogê não levanta e não sai do campo. Precisa sair do campo. Está com câimbra. Não consegue nem caminhar com câimbra. O Vitão tem que sair do jogo. Dá tempo de uma jogada de ataque ainda. Torcida do Juventude vibra aqui na Beira Rio. O jogo vai se encaminhando para os pênaltis. Mas o Internacional tem a bola e pode ter um ataque ainda. Tem o Renan lá para a cobrança do lateral. Você está ligado na Super Jornal da Colorado KTO. E você apostou no empate na KTO. Olha quanto era ódio antes do jogo no empate aí, Beira. Tu lembra de cabeça? Ah, agora de cabeça eu não lembro, tá? Mas só tem um mercado aberto ainda na KTO. Que é para se classificar. Inter 1.7 e Juventude 2.05. Termina o jogo. E você tem que nessa aposta então. Para se classificar porque o jogo terminou. E a decisão vai para os pênaltis. E agora, Fabiano Baldassio? Vamos lá. Desespero, decepção, tudo isso. Mas não acabou, né? Se o Internacional passar, e eu espero que passe nos pênaltis. Vai ficar muita lição. Vão ficar várias lições do jogo de hoje. Mas isso é uma coisa para a gente comentar depois. Vamos focar agora, Weber. A Munique está entrando aí em seguida. Mas eu quero lembrar para todo mundo aí que está assistindo. Olha, Sandero, o melhor acendedor de fogo do mercado, hein? Você que está assistindo, presta atenção no Baldassio. Quando for acender o teu churrasco, o carvão do teu churrasco, esse aqui é o melhor acendedor de fogo do mercado. Sandero, mais fácil, prático, ultra seguro. Encontra nos melhores mercados. Já experimentei quase todos. Esse aqui é o melhor de todos, tá bom? Sandero. Jairo Vink. O Cudê, eu acho que vai colocar os mais técnicos primeiro para cobrar. Diante disso, o Alan Patrick. Aliás, não jogou bosta nenhuma. O Alan Patrick provavelmente seja o primeiro a bater do Internacional, né? É, o Alan Patrick deve ser o primeiro batedor, porque já tem aquela história do melhor jogador bater o primeiro pênalti, né? Para tranquilizar. Então, deve ser o Alan Patrick o primeiro batedor. Já saiu o Arangues, não temos Maurício. Ener Valência pode ser o primeiro também, Baldassio. É, eu acho que vai bater o Alan Patrick, o Valência. O René provavelmente vai bater também. Wanderson. Pela experiência, Wanderson, acho que é por aí. O Maurício bateria, né? Mas foi expulso. Mercado deve bater. Tu acha? Ou o Xê. O Xê bateu o quinto, né, Fontes? Há relatos, isso. Há relatos de que no treino de ontem, Wanderson e René perderam pênaltis, tá? Há relatos de que... Não quer dizer que vão perder hoje. Mas há relatos que os dois não foram bem ontem nos treinos de pênaltis. Eu não colocaria o René para cobrar. O que tu acha, Baldassio? É que ele é experiente. Eu acho que vai acabar recaindo sobre ele uma das cobranças pela experiência dele. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô cagado. É, mas... É perigoso. E pro René também, né? Se chega a errar um pênalti, o René, com toda a pressão que tem da torcida, apesar do gol que marcou. Mas, enfim, são todos os jogadores do Internacional experientes. Jogadores rodados. Muitos deles de seleção. Inter tem roxê, tem roxê, tem valência. A cobreza dos pênaltis. Eu quero lembrar aqui de algo muito importante para a galera que quer trocar os móveis da sua casa. A Central Sul Móveis está de volta no canal do Baldassio com informações importantes. Chegou o Show do Baú. Toda a linha de camas baú em oferta para você aproveitar. Presta atenção nessas ofertas aqui, ó. Cama baú casal por apenas R$ 990,00 à vista. Ou 10 vezes de R$ 99,00. Cama baú solteiro por apenas R$ 890,00 ou 10 vezes de R$ 89,00 sem juros no cartão. E tem mais. Entra no Insta da Central e participe da campanha Show do Baú. Você pode ganhar a sua no sorteio. É só seguir o regulamento que está na página. E tem mais novidades chegando, hein? Alô, Vale dos Sinos e Região. Se preparem. Dia 3 de abril, quarta-feira, tem inauguração da loja na Central em Novo Hamburgo, no bairro Canudos. Vamos dar todas as informações aqui no canal sobre essa inauguração. Segue a Central no Insta, arroba Central Sul Móveis. E confira também no site www.centralsulmóveis.com.br, senhoras e senhores. Maravilha, maravilha, pênaltis na goleira do Gigantinho. Essa goleira aí dá sorte pra ti, Jair Vitor. Essa goleira o Inter foi eliminado por Caxias. Fala uma coisa dessas, Jair Vitor. Mas fez quase todos os pênaltis contra o River. Só trocou o mais importante que foi do outro lado. Lá vem Alain Patrick para a cobrança do primeiro pênalti. É ele contra o Gabriel. Alain Patrick vai cobrar o primeiro pênalti. Não fez um bom jogo, mas não tem nada a ver com o pênalti. Não tem nada a ver com o pênalti. E Alain Patrick é o capitão colorado. É um jogador que se destaca no time do Internacional. Daronco conversando lá com os goleiros, Rochê e Gabriel. Tá dizendo que não pode se adiantar. Tá ensinando lá o Rochê. Ó, Rochê, tu não pode se adiantar, Rochê. Tá lá o Alain Patrick para a cobrança do primeiro pênalti. Vamos que vamos no canal do Maldasso para você. O primeiro pênalti para a equipe do Internacional. Prepare o seu coração e boa sorte para você. Boa sorte para você que acompanha a Super Jornada Colorado. A Cateó. Daronco vai entregar a bola para o Alain Patrick. É, aí o Daronco fica conversando lá com o Alain Patrick. Entrega a bola para o capitão colorado. Tá esperando lá o goleiro do Juventude fazer um aquecimento. O que tá acontecendo aí? É que tá dando, tá dando um problema. Tá dando um problema lá com os câmeras. Lá nas placas de publicidade. Tem uns fios caídos em cima e o Daronco pediu para tirar tudo lá. O Rocher tá lá fazendo o aquecimento. O Alain Patrick está com a bola para fazer a cobrança. Rocher faz um aquecimento especial lá. Jair, o Vink tá acompanhando? Sim, ele tava fazendo um alongamento lá e tudo. E o que ele tá esperando é uma câmera aqui pra posicionar pra linha do gol. Bem na linha do gol até pra facilitar pro VAR. Mas ela não tá na linha do gol. Ela tá meio metro pra dentro do campo ali, né? E tem um detalhe, tá? Toda disputa de pênalti tá dando problema com essa câmera. No São Paulo e Novo Horizontino também demorou bastante pra rolar. Agora ele alinhou. Agora ele alinhou a câmera, ó. Agora tá na linha. Mas ele tem que botar na frente a bandeirinha. Ele tem que ser um pouco mais esperto. Agora foi um bandeira dizer pro câmera botar a câmera na frente da bandeira. Ó lá, ó. Olha lá. Tira a bandeirinha, pô. Olha lá. Olha lá. Uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. O torcedor fica mais nervoso. O cameraman não tá conseguindo tirar a bandeirinha de escanteio, tá? Vai para a cobrança Alain Patrick. Vai ser autorizado Alain Patrick. Prepare o seu coração e boa sorte pra você, torcedor que nos acompanha. Estádio está em silêncio. Alain Patrick, o capitão com toda a sua experiência. Autorizou o darão cor. É o jogador Gilberto Weber. É, tem que ver por aqui. Acredito também que seja o Gilberto. Foi abraçado pelo goleiro. Oi? É o Gilberto. Gilberto para a cobrança. Lucas Fontes pode ir informando aí o número do jogador que vai para a cobrança. Gilberto contra o Rochê. São dois jogadores experientes. Gilberto, ex-jogador do Internacional. Daronco conversa lá com o Rochê. O Rochê fazendo aquela cera básica ali pra dar uma esfriada no Gilberto, né, Brito? É, o Gilberto contra o goleiro Rochê que está de volta ao gol colorado. Com toda a sua experiência. Goleiro de seleção uruguaia. Partiu o Gilberto pra bola. Gol do Juventude. Gilberto, um a um. René, René. É, vem René agora. Aquilo que a gente falava. Boa sorte, René. Já fez o gol de empate do Internacional. Capricha, René. Pareceu como centroavante fazendo gol de cabeça o René. É ele contra o Gabriel. Aí bateram o segundo gol, o segundo pênalti do Internacional. Tivemos dois gols até agora. Ajeitou com carinho o René. Jogador experiente. Jogador rodado e a torcida grista. René, René. Aí partir para a bola, René. Autorizou o Daronco. Tá concentrado o René. Já foi autorizado. Agora sim vem ele. Boa sorte, René. Partiu para a bola. Vaga novamente. Bateu o René. Gol do Internacional. René. Tá tudo certo até agora, né, maldaço? Meu bom Deus. Agora o Rocher pega. Agora é do Rocher. Alain Ruschel. É lateral esquerdo como o René. Alain Ruschel, ex-jogador do Internacional. Os dois primeiros pênaltis do Juventude. Dois jogadores que passaram pelo Internacional Gilberto e Alain Ruschel. Vem para a cobrança o capitão lateral da equipe do Juventude, Alain Ruschel. Ele contra o Rocher. Baldasso pintou. E cantou a pedra. Rocher vai pegar. Quem sabe agora, Rocher? Com toda a sua experiência. Vai lá atrás do gol. Ajeita a garrafa de água. Rocher. Goleiro colorado. Voltou numa hora decisiva para o Internacional. Tomou a distância, Alain Ruschel. Havaia de todo o Beira-Rio. Vai partir para a bola, Alain Ruschel. Partiu, bateu. Ruschel! Ruschel! Pegou o pênalti do Alain Ruschel. Baldasso cantou a pedra. Dois a um, Internacional, Baldasso. Que loucura! Meu goleiro, meu goleiro! Vamos fazer agora e o Rocher pega a outra e já era. Estão discutindo entre os dois goleiros. Confusão entre os dois goleiros aqui na minha frente. Rocher e Gabriel discutindo. O Anderson Daronco está aqui conversando com os dois. Um foi para cima do outro aqui. Rocher e o Gabriel. Encostaram uma testa na outra. Uma coisa impressionante nunca vista. Os dois goleiros discutindo, Fabiano Baldasso. Mas qual foi o motivo? Ele está... O goleiro de Juventude disse que o Rocher se adiantou. Apontou diretamente para a câmera. E olha, eu vi o replay ali. Parece que ele... Olha, deu uma adiantada. Tem que ver, ó. Se abraçar agora o Rocher e o Gabriel. E não foi chamado. Não pode ser o goleiro do Juventude que vai... Dizer para o juiz que tem que cobrar de novo. Vai Mercado para fazer a cobrança. Mercado, Gabriel Mercado. Jogador experiente também. O Internacional teve Alan Patrick, René e agora Mercado. Mercado, só jogadores experientes. Mercado foi destaque no jogo. Partiu para a bola Mercado. Bateu na trave. No travessão. A cobrança do Gabriel Mercado. É, bateu forte. Para não ter erro. E a bola subiu demais. Foi no travessão. Perdeu o Gabriel Mercado. E parece Rildo aí, é isso? Exatamente, Rildo na bola. Vai Rildo para fazer a cobrança. Rildo para fazer a cobrança. Ele contra o Rocher. E agora o Internacional fica de novo nas mãos do Rocher. Ô bonito, rapidinho. O Jairo Vick vai embora. Mais um pênalti que o Jairo vai embora. Jairo Vick não suportou as cobranças de pênalti. Vem Rildo para fazer a cobrança. Vem Rildo para fazer a cobrança. Você acompanha a Super Jornal da Colorado. Experiente colocou no travessão. E colocou no travessão. Capricha a Wanderson. É uma mistura de experiência. Com categoria. Cobrança de pênalti. Experiência, categoria. Sangue frio. O Wanderson ajeita com carinho. Fez uma boa partida o Wanderson. Boa sorte, Wanderson. Boa sorte para você. Torcedor que acompanha. Vai ser autorizado. Partiu para a bola. Wanderson bateu. Gol. Gol. Boa sorte para você. 3 a 2. 3 a 2. Agora Roche. Agora Roche. Olhe. Jadson. Vem chegando o jogador do Juventude. Em seguida o Fontes. Confirma aí. Jadson. Jadson. Jadson para a cobrança. Jogador experiente Jadson do time do Juventude para fazer a cobrança. Olhe. 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 Roche. Roche. É o que fez. A torcida colorada no Roche. Torcedor que não esperou que fosse passar por isso hoje. Cobranças de pênaltis. Tomou distância lá o Jadson. Daronco diz para o Roche não se adiantar. White Jadson para a cobrança. Partiu para a bola. O jogador do Juventude bateu. Gol. Gol do Juventude. 3 a 3. Valência bate o quinto. Ener Valência. O furacão colorado vai para a cobrança do quinto pênalti. E depois todos começam a bater. A Jadson Internacional tem jogadores experientes. Vai Ener Valência o furacão colorado. Vai lá caminhando tranquilamente o jogador da seleção equatoriana. Conversando com o Daronco ajeitou a bola no gravado. Vinte e seis mil pessoas acompanhando a super jornada colorada KTO. Ener Valência. Entrou no intervalo. Está concentrado. Autorizado. Valência bateu. Gol. Se existe golaço de pênalti, o gol do Ener Valência. Com muita categoria. E agora é o Nenê. É agora. É agora. Se o Rocher defender, acabou. Se o Rocher defender, acabou. Nenê. Jogador experiente, 42 anos de idade. Nenê para fazer a cobrança do Juventude. É ele contra o Rocher. É muita experiência nessa cobrança de pênalti. Nenê e o Baldasso antes cantou a pedra. O jogador do Juventude errou. E agora cantou também. Nenê contra o Rocher. Até rimou. Boa sorte para você, Rocher. Autorizou o Barão. Toma muita distância o Nenê. Pênalti importante e decisivo. Partou. Parou. Gol do Juventude. É jogador com muita categoria. Muito experiente. Nenê. Deu uma paradinha. E colocou a bola no canto. E agora. Bruno Gomes. Bruno Gomes. É jogador que entrou no finzinho. Bruno Gomes. Para a cobrança de mais um pênalti. Vamos, Bruno Gomes. Vai Bruno Gomes. Ajeitando a bola. Conversando com o Daronco. Ele é volante. Partiu para a bola. Tomou distância o Bruno Gomes. Vai autorizar o Daronco. Autorizada a cobrança. Vem Bruno Gomes. Partiu. Gol. O Internacional bateu bem o Bruno Gomes. Não saiu do lugar. O goleirão Gabriel da equipe do Juventude. É agora, Rochê. É agora. Defendeu. Acabou. Defendeu. Acabou. Quem é que vem para a cobrança aí? Lucas Fontes. Clayton. Clayton vai cobrar o pênalti para a equipe do Juventude. Clayton para a cobrança. Boa sorte, Rochê. A experiência do Uruguai, Rochê. Trata de esfriar o Clayton. Vai lá atrás do gol. Aquela toalhinha, água. Toma aguinha. O Rochê já fez isso em todos os pênaltis. É. Experiência vale também. Toda a experiência do goleiro Rochê. Que volta no momento decisivo ao gol colorado. Tem Clayton para a cobrança. Já foi autorizado. É ele contra o Rochê. Clayton partiu. Bateu. E é gol do Juventude. Rochê quase chegou. Rochê quase chegou. E agora Robert Renan. Boa sorte, Robert Renan. É o Robert Renan que entrou no finzinho do jogo. Zagueiro, canhoto. Para fazer a cobrança. É. Vai para a bola categoria ele tem. Categoria. Robert Renan já mostrou. Qualidade. Com a perna canhota. É ele contra o Gabriel. Robert Renan. Zagueirão do Internacional. Uma das grandes contratações do Internacional. Vai bater com a perna direita. Não. Vai lá. Vai com a esquerda. Vai com a esquerda. Partiu para a bola. Robert Renan. Bateu. Não. Não. Robert Renan. Não faz uma coisa dessas no momento sério, Robert Renan. É inacredit. Manda embora. Manda embora. O cara deu uma cavadinha na mão do goleiro. Manda embora. Se merda. Mas é o estilo do Robert Renan que enfeita durante os jogos. Enfeitado. Enfeitado do cacete. Manda embora. A falta de respeito. O que é o V? Robert Renan está sendo consolado pelos jogadores do Inter. Agora ele colocou a camisa. O caramba. Não tem que consolar nada. Manda embora. Cavadinha. Decisão por pérode. Porra. É brincou com a situação. Não sabe a importância dessa classificação. Quem é que vai para a cobrança aí, Fontes? Kelvin. É se fizer agora o jogador do Juventus terminou. Se fizer o Kelvin terminou. Impressionante. E aí termina o gauchão para o Internacional de novo. O Inter nas mãos do Rochê. Kelvin bateu. Gol! O Internacional está fora do gauchão. Está fora do gauchão o Internacional nas cobranças de pérode. Robert Renan dando cavadinha. Manda embora. Manda embora. Chorando, Robert Renan. Mas que vá para o raio que o parta. Que vá para o inferno. Cavadinha em decisão de pênaltis. No mano a mano quando está um contra um. O que ele está pensando? Longe daqui. Vá para o raio que o parta, Robert Renan. Inacreditável. Juventude faz a festa no gramado do Meira Rio. Um ano que estava começando tão bem para o Internacional. E fica fora da primeira decisão. Que é o Campeonato Gaúcho. Tem que vaiar. Tem que vaiar todo mundo. Tem que vaiar todo mundo. Decepção. Time enfeitado. E o meu treinador, hein? Meu treinador que tomou um nó tático dois jogos inteiros. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Robert Renan está saindo ali com o rosto coberto. E a torcida, é claro, todo estádio vaiando o jogador do Internacional. Nem poder de indignação. A torcida do Juventude faz a festa aqui. Ninguém faz nada. Gente, olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Errar é do jogo. Errar é do jogo. Se o Robert Renan tivesse errado o pênalti, é do jogo. É do futebol. Para quem não está assistindo, ele foi dar uma cavadinha. Cavadinha. Enfeitado. Foi dar uma cavadinha. Isso é falta de respeito com a camisa do clube. Rua. Rua do Internacional. Rua do Internacional. É, não tem explicação. E quem viu o Robert Renan jogando aquele... Sempre a maneira de enfeitar na zaga. Sair jogando, querendo mostrar qualidade. E aí vai querer mostrar qualidade no último pênalti. Não é possível. No último pênalti de um jogo que decide vaga para um campeonato que o Internacional ganha desde 2016. Impressionante. E o Juventude está classificado. O Baldass tentando respirar. Para fazer o seu comentário. Assim que tiver ok, pode chamar. Torcedor é claro. Vamos lá. Vem. Vambora. Deixa que eu faço. Obrigado, Brito. Obrigado. Vamos lá. Primeira grande decepção. Né? Balde de água fria. Nessa temporada de 2024. Mas que tem todas as justificativas. Todas as justificativas. Né? O Internacional, acredite, você que está ligando agora. O Internacional, tão embalado, reverenciado por todos nós nesta temporada de 2024, consegue de novo não chegar a final do campeonato gaúcho, uma vergonha, um escárnio, um assinte, um assinte, uma vergonha, uma vergonha. E é bom, tá? Por um lado. Porque eu posso ter um bom time, eu posso ter um bom grupo. Mas tem algumas coisas que eu vou falar aqui no comentário que se eu não tiver, não adianta nada. Não adianta nada. E eu começo por treinador. Eu começo por treinador. Tá? Mas antes, antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o que fez o Robert Renan. E eu não vou ficar com peninha não, porque saiu chorando de campo. Não vou ficar com peninha porque saiu chorando de campo. Eu já vi vários jogadores errarem pênalti e saí de campo chorando e iam me penalizar. Porra, o cara errou. É do jogo, é da vida. Né? Vai ficar o peso em cima do cara tal. O que o Robert Renan fez é desrespeito. O Robert Renan fez o que o Alexandre Pato, que já tinha uma história no futebol, o que o Alexandre Pato fez há alguns anos atrás contra o Grêmio na arena. E os caras queriam matar o Alexandre Pato no vestiário. Velho, cavadinha. Indecisão por pênaltis. E quando tava no um contra um, depois da primeira série, que tu não pode errar de jeito nenhum. Isto é imperdoável. Rua! Manda embora! Isso é rua! Rua! Manda embora! Não pode vestir a camisa do Inter porque ele desrespeitou a camisa do Internacional. Desrespeitou a torcida do Internacional. Não adianta sair chorando porque ninguém aqui vai se penalizar. Tivesse pensado antes. Rua! Rua! Rua do Internacional. Já era enfeitado jogando, fez isso. Não veste mais a camisa do Internacional. Não veste mais a camisa do Internacional. Então eu começo por aí. Começo por aí. Só que é o seguinte. Só que é o seguinte. Pra essas 61 mil pessoas que estão assistindo agora aqui. Antes da decisão por pênaltis. Antes da decisão por pênaltis aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa. E a principal delas, e base pra tudo que eu vou comentar aqui, é o seguinte. O senhor Eduardo Cudê foi engolido por Roger Machado nos dois jogos. O senhor Eduardo Cudê foi engolido por Roger Machado nos dois jogos. E o pior, e o pior, o Roger Machado neste segundo jogo fez rigorosamente a mesma coisa que tinha feito no primeiro. Rigorosamente a mesma coisa. Jogo físico, chegada forte, embate, antecipação, pegada e marcação sob pressão lá na frente. Trancou a transição do Internacional e marcou forte. Só, só. 180 minutos com a mesma estratégia e o senhor Eduardo Cudê não encontrou nada. Nenhum antídoto pra essa estratégia. O senhor Eduardo Cudê passivamente olhou o Juventude engolir taticamente o Internacional nesses dois jogos e não fez nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Eu terminei o ano passado dizendo que o Cudê era limitado. O Cudê, na primeira decisão do ano, se mostrou de novo limitado. Limitado. O senhor Eduardo Cudê recebeu uma máquina pra treinar em 2024 e na primeira decisão que teve, ele fez o que ele fez contra o Fluminense no ano passado. Se mostrou limitado. Ele foi engolido o ano passado pelo Fernando Diniz e hoje ele foi engolido por Roger Machado. Dois jogos que ele foi engolido por Roger Machado. Com o time do Juventude, com todo respeito, muito inferior ao Internacional. Muito inferior ao Internacional. Foi engolido o senhor Eduardo Cudê. Engolido o senhor Eduardo Cudê. Mas eu também tenho, eu também tenho algumas referências individuais pra fazer. Desse fiasco. Desse vexame. Desse vexame. Desse vexame, né? Que foi coberto por um produto mal cheiroso lá no final, pelo senhor Robert Renan, que resolveu dar uma cavadinha. Uma cavadinha. O Robert Renan foi a primeira referência individual que eu fiz aqui dos derrotados de hoje. Dos derrotados de hoje. Porque o senhor Robert Renan, além de ser um dos derrotados de hoje, o senhor Robert Renan desrespeitou a camisa do Internacional, dando aquela cavadinha. E tem que ir pro olho da rua, pro raio que o parta. Pro raio que o parta tem que ir o senhor Robert Renan. Tá? Essa é a primeira referência individual. Mas eu tenho mais coisas pra dizer aqui. Eu tenho mais coisas pra dizer aqui. Cadê o Alan Patrick? Cadê o Alan Patrick? Onde esteve o Alan Patrick na noite de hoje? Faça silêncio. Você pode acordar o Alan Patrick. Não fala alto. Você pode acordar o Alan Patrick. Mas o que é isso, cara? Jogo decisivo. Tu é o meu camisa 10. Tu é a minha referência técnica. E tu é desaparecido. Submete a marcação. Foi bem marcado. Velho, bem marcado vai ser o ano inteiro. Todo mundo vai marcar o Alan Patrick. Se ele se submeter toda vez que for bem marcado, sobra o quê? Sobra o quê? E o Maurício? Maurício errou tudo. 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 Maurício perdeu o gol feito, errou todos os passes e ainda comprometeu sendo expulso no meio do segundo tempo. Errou tudo. Tudo. E o René? Nós vamos ter até quando o René como lateral esquerdo do Internacional? Avenida, René. Até quando? Até quando? E o Vitão, que tem dois metros de altura e o cara montou em cima dele pra cabecear sem ele fazer porra nenhuma. Até quando nós vamos tomar gol por cima? Por que que os meus referenciais técnicos desapareceram? O Arantes, cara, o Arantes com todo respeito. O Arantes faz uns 5, 6 jogos que desapareceu do time do Inter. Desapareceu do time do Internacional. Burocrático completo. E o Bruno Henrique é outro que em alguns jogos está burocrático também. Então hoje passou, especialmente pelo meu treinador que se mostrou limitado mais uma vez ao ser engolido por um adversário que hoje só repetiu a mesma estratégia do primeiro jogo. Só repetiu e de novo meu treinador foi engolido. O cara fez a mesma coisa que tinha feito lá e de novo meu treinador foi engolido. De novo foi engolido. Então começa por aí. E termina, termina nessas individualidades que eu citei e critiquei aqui. Mas o que o Robert Renan fez, suplantou a tudo. Sublimou. O que o Robert Renan fez é um desrespeito com a torcida do Internacional. Um desrespeito com a camisa do Inter e não pode mais vestir a camisa do Internacional. Recinde, manda embora, porque esse cara eu não quero ver nem pintado de ouro dentro do estádio Beira-Rio. Nem pintado de ouro dentro do estádio Beira-Rio. Um fiasco, um vexame. Mais uma vez não chegamos à decisão do Campeonato Gaúcho. É mais um vexame na coleção de vexames de Alessandro Barcelos. Mais um vexame. Mais um vexame. Isso é um balde de água fria. Nós fizemos grandes contratações. Nós temos um grupo que consideramos qualificado. E nós não conseguimos chegar à final do Campeonato Regional. Vamos olhar de camarote o nosso rival ganhar o seu sétimo título consecutivo. E no ano que vem poder ganhar o Octa. Que é uma coisa que o nosso grande Inter da década de 70 construiu. Pela nossa incompetência e pela nossa inoperância. Parabéns ao Juventude. A classificação do Juventude foi justa. Foi justa. Não tenho nada a dizer. Porque esse bando de bunda mole do Internacional desapareceu no momento decisivo. Hoje eu não tive tática, porque meu treinador foi engolido. Eu não tive técnica, porque minhas principais referências técnicas desapareceram. E eu não tive sequer respeito à camisa do Inter com o que fez o Robert Renan lá no final. Sequer respeito com a camisa do Internacional. Eu não sei o que vai ser do restante de 2024. Eu continuo achando que o Inter tem time e tem grupo para brigar. Mas hoje algumas lições foram tomadas. Ou meu treinador abre o leque de possibilidades na sua vida como técnico de futebol. Ou ele vai ser engolido por todo mundo. O ano passado ele foi engolido pelo Diniz. E esse ano ele está sendo engolido pelo Roger Machado. As duas decisões que o Eduardo Cudê teve no Internacional, ele foi engolido pelos técnicos adversários. Foi engolido pelo Fernando Diniz na eliminação na Libertadores. E hoje foi engolido pelo Roger Machado. Engolido. O Roger Machado ganhou na estratégia. No primeiro e no segundo jogo. Meu treinador foi engolido. Engolido. Vexame, fiasco. Vexame e fiasco. É o que nós temos de hoje. O Inter está fora da final do Campeonato Gaúcho. Todo mundo que está assistindo, 74 mil pessoas simultâneas, se inscrevam no canal. Vambora. Vamos começar a tratar com a galera. Hoje eu ainda tenho sorteio. Quero ouvir muito o que tem a dizer o senhor Eduardo Cudê. Será que ele vai tratar com normalidade o que aconteceu? Será que ele vai tratar com normalidade? Será que ele vai ter a cara de pau de fazer isso? Eu duvido muito. Monique, deixa eu dar o recado do Desco Atacado antes de ir com a galera aí. É preço baixo todo dia no Desco Atacado. Confere comigo aqui. Óleo de soja Primor, 900 ml por apenas R$ 4,89. Leite condensado Italac, 395 gramas por apenas R$ 13,99. Tainha, já pesca por apenas R$ 14,90 o quilo. Ovo de chocolate ao leite Divine, 100 gramas por apenas R$ 19,90. Parcele, peixes, ovos e coelhos de chocolate e até três vezes sem juros no cartão de crédito. O Desco Atacado vem comprar barato. Monique e Wilbur, vamos lá. Vamos com a galera. Eu quero ouvir o que todo mundo tem para dizer. Que tristeza. Superchat aqui. Vamos lá. Fabrício Santiu. O pênalti do Robert Renan é a cara do Inter, soberbo. Não, não é a cara do Inter, é a cara dele. E eu não quero ver ele nem pintado de ouro mais no Beira Rio. Suzana Souza, os jogadores e o técnico têm que respeitar os torcedores. Depois dos jogos, vão embora em suas Ferraras, enquanto o torcedor volta de trem e ônibus. Mais uma decepção. Eu amo o Inter, mas estou cansada de torcer. Eu estou cansado. E tu cair fora, tendo como símbolo da queda o pênalti cobrado pelo Robert Renan, dando uma cavadinha nas mãos do goleiro. Velho, eu estou cansado de ser palhaço. Eu estou cansado de ser palhaço. Manda embora esse cara. Isso que ele fez não tem perdão. Rua. Rua do Internacional. Ademir Pressoto. Tivemos a chance em dezembro de mudar isso. Parabéns para quem manteve este presidente. Não ganharemos nada e faremos coleção de fiascos. Eu estou de olho, não é no presidente agora. O presidente fez as contratações que eu queria. Eu estou de olho no treinador do Internacional. Treinador do Internacional. Eu disse, a responsabilidade depois das contratações é toda dele. Ele foi engolido pelo Fernando Diniz no ano passado e hoje foi engolido pelo Roger Machado. Foram as duas decisões que ele teve como técnico do Inter. As duas decisões. Nas duas ele foi engolido pelo técnico adversário. Que treinador é esse? Que treinador é esse? Alguém me explica? Vamos lá. Tem muitos recados aqui de corneta, né, Baldás? Vou desviar e vou ir primeiro aqui no pessoal no Colorado. Não coloca no ar a corneta, mas a corneta é merecida. Nós temos que... Os gremistas vão tirar sarro. Amanhã o Bagé vai tirar sarro da minha cara. Porque essas coisas que estiveram em campo hoje e à beira do campo promoveram mais um fiasco para nós colorados. Vamos embora. Adriana Maria, o Kudé é limitado. Não soube ler o primeiro jogo. Tem que ter treinador. Pior é que no meio do primeiro tempo já deu para ver que ele não ia fazer nada que mudasse o jogo. Estou com raiva. Nada. Observou de camarotes todos os movimentos estratégicos do Roger Machado. Meu treinador não fez rigorosamente nada. Alexandre Reckler, que tristeza. Robert Renan muito irresponsável. Cenas lamentáveis. Não, irresponsável. Desrespeitou a camisa do Inter e por mim ele não veste mais a camisa do Internacional. Não veste mais a camisa do Inter. Nessa. Baldás, o René fez gol e foi um dos melhores em campo. Acho que foi injusto com ele. Maurício deveria tomar banco. Foi ridículo hoje. O René só fez o gol. O René falhou defensivamente boa parte da partida. O Nicolás Ferreira. Baldás, o que acontece com o nosso Inter? Hoje tenho total certeza que o Grêmio está a vários patamares acima de nós. Como vou explicar para o meu filho, que o time é um fracasso desde que foi fundado. O Grêmio... Ah, esse é o recado de gremista. É o gremista. Recado de gremista. Meu querido, o Grêmio não existe. O Grêmio perto do Internacional não existe. Te preocupa com o time limitado que vocês têm. Que o máximo que vocês vão ganhar é gauchão. E só vão ganhar porque eu fui incompetente com alguns bostas que desrespeitaram a camisa do Inter. Porque se eu fosse a final contigo, eu ganhava de ti. Vamos embora. O Arthur Medina está acontecendo. Meu pai, seu Medina, lhe perguntou por que o Cudê não abasteceu a Ferrari antes do jogo. Vamos lá. Aqui o... O gremista também. Baldassio é o gremista, mas diz que o Robert Renan não se faz. Desrespeito com o clube. Dito isso, o Juventude mereceu e eu te amo. Abração. Abraço. Deixa eu dar um recado aqui para todo mundo que está assistindo da Prefeitura de Canoas. Porque esse recado aqui é muito importante. Olha só, presta atenção aqui. Os entulhos e a sujeira estão com os dias contados em Canoas. O multirão de limpeza está nas ruas. São 70 dias de trabalho intenso por toda a cidade. Equipes atuam simultaneamente em duas regiões para acelerar o ritmo, garantindo que os resquícios do temporal do dia 16 de janeiro e todo o lixo que existe nos locais públicos têm um ponto final. Não jogue lixo em locais inadequados e denuncie quem faz o descarte irregular. Ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão de Canoas no 0800-510-1234 ou para a Guarda Municipal no 153. Confira o balanço da ação em www.canoas.rs.gov.br barra multirão limpeza. Isso está no link aqui da descrição também. Prefeitura de Canoas, você e a cidade, nossa prioridade. Vamos lá, Monique Vilbor. Seguindo aqui, o Vergonha, um time que não ganha do Juventude com o BRU lotado, luta para não cair, do que por um título. Cara, vamos tentar analisar separadamente. O Inter continua tendo um grupo de bons jogadores. Só que o que aconteceu hoje, se não servir de lição para o resto do ano, eu estou envergonhado. Eu estou absolutamente envergonhado. O que aconteceu hoje foi um fiasco. Não normalizem isso. Não deixem que normalizem. O senhor Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, traz mais um fiasco para nós. De uns 15 que ele já trouxe. De uns 15 que ele já trouxe. Mais um fiasco para a coleção Barcelos, que é o presidente que mais reuniu fiascos da história do Internacional. Não há na história do Inter um presidente que tenha reunido mais fiascos do que o Alessandro Barcelos. Que montou um bom grupo nesse começo de ano. E aí entra o treinador dele. O treinador dele que até hoje teve duas decisões com o Internacional. E nas duas foi engolido pelo técnico adversário. Contra o Fluminense e hoje. O que aconteceu nesses dois jogos contra o Juventude, taticamente, taticamente, é uma coisa para assustar. Porque desde o primeiro minuto lá em Caxias do Sul, a estratégia do Roger é a mesma do que foi até o último minuto do jogo de hoje. Marcar sob pressão, trancar a transição do Internacional. O meu treinador assistiu passivamente essa estratégia do adversário por 180 minutos. E não conseguiu usar um contraveneno, não conseguiu fazer uma substituição tática, nada. Ele manteve a sua ideia tática e foi sendo engolido, 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 engolido até o final do jogo. É inacreditável. Olha que o Cudê seja mais do que está mostrando. Que o Cudê seja mais do que está mostrando, porque senão nós não temos treinador. Engenheiro João Rodrigues, Cudê é teimoso, tem elenco para jogar com dois atacantes e insiste com o Alain e mais um, sendo que com ele recuado, é nítida a melhora. Arangues, quarto, jogo horrível. Vamos ver com o time completo. O Alain Patrick hoje não jogou nada adiantado e depois recuado. O Alain Patrick hoje se escondeu. O Alain Patrick hoje se submeteu à marcação. Ele é a minha referência técnica e no momento decisivo ele estava escondido. Escondido. E eu não admito isso. O craque faz a diferença nessas horas. Ah, mas estava muito bem marcado. Bem marcado ele vai estar o ano inteiro. Vai estar o ano inteiro bem marcado. O meu craque hoje sumiu. Na hora decisiva, ele sumiu. Felipe Pereira, não existe tática que dê jeito quando erra gol. Cavadinha, zagueiro preguiçoso, meio campo inexistente. O que você faria? Ele fez o que pôde. Os caras não quiseram jogar. Quem fez o que pôde? O Kudê? Sim. E o que ele pôde foi muito pouco, tá? O que o Kudê... Nós vamos passar pano para o Kudê? Eu tenho... Tu tens total razão de que jogadores do Internacional merecem críticas e eu estou fazendo todas. Mas, por favor, a paixão pelo Kudê não pode fazer vocês não perceberem que ele foi engolido pelo Roger nos dois jogos, tá? Foi engolido pelo Roger. Vamos cuidar para não se apaixonar por treinador. Vamos se apaixonar pelo Inter, tá? Vamos se apaixonar pelo Inter. Não vamos se apaixonar por treinador. O senhor Kudê foi engolido pelo Roger. Marcelo Araújo Simões, esse Kudê tem um esquema só. Se bem marcado, toma um nó. Só esse Marcelo usando o Kudê. Aposto que cai antes de junho. Márcio Joel, se é para trocar de treinador que seja agora que dá para fazer uma pré-temporada antes do brasileiro e outras competições que jogaremos. Márcio Joel. Fora o Kudê. O Kudê vai ser o técnico do Barcelos nos próximos três anos. Esquece demissão do Kudê. Esquece. Vão sair juntos daqui três anos. Lucas dizendo que o Robert desrespeitou o Inter. Rua é corintiano. Rua. O que o Robert Renan fez não tem perdão. É para rescisão de contrato. Rua. Luiz Felipe Orlandi. Que cobrança mais vergonhosa? Fora o Robert. Pablo Ferrari. O Bal tem razão. O jogo contra o Flu. O Kudê no Rio, que tinha tudo, não ganhou no jogo. No segundo jogo não aprendeu. O filme repetiu contra o Ju. Não aprendeu. Esse moleque foi displicente. O time todo tem culpa. O Ju mereceu a vitória. Mereceu a vitória. O time todo tem culpa. O treinador tem culpa. E o vexame é completo. O vexame é completo. Munique, deixa eu dar um recado para a galera aqui do melhor acendedor de fogo do mercado. Presta atenção aqui. Sandero, para acender o carvão do teu churrasco, a lenha do teu fogão, a lenha da tua lareira. Sandero. Gurizada, mais fácil, prático, ultra seguro. Este é o melhor acendedor de fogo do mercado. Eu sei o que eu estou falando, que eu já experimentei quase todos. Procure essa marca aqui nos melhores mercados. Sandero, guarda essa marca aqui. Este é o teu acendedor de fogo a partir de agora. Vamos lá, Munique. Daqui a pouco tem as notas. Daqui a pouco tem o Kudê. Acredite, se quiser, o Inter conseguiu não chegar à decisão do gauchão mais uma vez. Ricardo César, falei há um mês para o Jairo aí no Beira Rio, quando lhe dei um beijo na testa. Deram uma Ferrari para quem não sabe pilotar. Não errei. Bom, eu vou continuar cumprindo a minha missão aqui, que é criticar, apontar, para que as coisas sejam corrigidas. Eu estou dizendo aqui com todas as letras. O meu treinador foi, nas duas decisões que teve desde que voltou ao Internacional, nas duas decisões foi engolido pelo técnico adversário. Contra o Fluminense no ano passado foi engolido pelo Diniz e agora foi engolido pelo Roger Machado. Será que ele é só isso? Será que o Kudê é só isso? Será que ele é limitado assim? De observar 180 minutos os caras engolindo ele sem conseguir fazer nada? Guilherme Aires, vergonha, meu aniversário hoje, só o que pedi foi uma alegria desse time. Pedro RB, Alan Patrick e Vanderson Nullos, Maurício Nullo e expulso ridiculamente. Quem é, Luca? Robert Renan fazendo isso, mas a culpa é do Kudê? É, sim. A culpa também é do Kudê, querido. Então, não tem problema. As análises individuais que tu fez, elas são completamente verdadeiras. Não passa pano no treinador. O treinador tem muita culpa no que aconteceu. O Marcos Weber aqui, ainda pensam que esse é um super gauchão. Monique, Jairo e Lucas, a soberba precede a queda. Sim, a gente falou muito sobre a importância desse gauchão. Se não, seria um enorme fiasco, que é o que aconteceu. Exatamente. Avaliador Sincero, Salto Alto, Raiz Souza, será que os nossos guerreirinhos não estavam cansados? Ou o gramado que prejudicou? Quem sabe a arbitragem? Vamos jogar 38 finais. Vergonha completa. Vergonha completa. Vergonha completa. Mais um fiasco da coleção Alessandro Barcelos. O presidente que mais acumulou nos deu fiascos na história do Internacional. Não há precedentes. Anderson Robson, time de Salto Alto. Seu Maurício, depois de especulado na Primeira Liga, só quer saber de fazer balaca. Perdeu um gol feito e foi expulso de forma infantil. É tão culpado quanto o Robert Renan. Não digo tão culpado quanto o Robert Renan, porque o que o Robert Renan fez é passível de demissão. E ele deve ser demitido. Precisa ser demitido do Internacional. Mas o Maurício não jogou bosta nenhuma. Fala, Lucas Fontes. Algumas considerações, tá? O Magrão, ele desceu ali, logo quando acabou o jogo, com uma cara de pouquíssimos amigos. Então, assim, o clima no vestiário, a partir da entrada do Magrão, deve ter sido ruim, tá? Se eu conheço... Se a gente conhece aqui o temperamento do Magrão, ele deve ter falado algumas coisas, principalmente para o Robert Renan, tá? Cara, o Robert Renan... Olha, eu não quero nem imaginar o que pode ter acontecido no vestiário com o Robert Renan. Não quero nem imaginar o que pode ter acontecido no vestiário com o Robert Renan. Porque se eu sou jogador do Internacional, me mata o jogo inteiro e ele faz isso, eu não ia deixar barato. Eu não ia deixar barato. Munique, a Central Sul Móveis está de volta no canal do Baldasso, com informações absolutamente importantes. Chegou o Show do Baú. Toda a linha de camas, baú em oferta para você aproveitar. Presta atenção nessas ofertas. Cama baú casal por apenas R$ 990,00, avisa R$ 999,00. Cama baú solteiro por apenas R$ 890,00 ou 10 vezes de R$ 89,00, sem juros no cartão. E tem mais. Entra no Insta da Central e participa da campanha Show do Baú. Você pode ganhar a sua no sorteio. Só seguir o regulamento que está na página. E tem mais novidades chegando. Alô Vale dos Sinos e região. Se preparem, dia 3 de abril, quarta-feira, tem a inauguração da nova loja da Central em Novo Hamburgo, no bairro Canudos. Nós vamos dar todas as informações aqui mesmo no canal do Baldasso. Segue a Central no Insta, arroba Central Sul Móveis e confira o site da Central no www.centralsulmóveis.com.br. Tem a inauguração lá em Novo Hamburgo da nova loja também da Central Sul Móveis. E essa promoção de camas baú aí para você aproveitar. Vamos lá, Munique. Vamos lá, seguindo aqui. Não sei se o Fonte já tinha concluído a fala dele também. Tinha. Não, é isso. E eu queria dar mais um relato também da situação na rua, tá? Alguns poucos protestos, tá? Alguns poucos protestos. De vez em quando, um ou outro torcedor vai ali, xinga e tudo mais. Mas não muito, não chego a aglomerar torcedores ali no portão 1 para protestar, tá? Mas, é claro, a segurança chegou a ser reforçada e tudo mais. Mas não chegou a ter muitos protestos aqui no portão 1. Matheus Welter, perdemos no meio campo. O BH, o único marcador, ele tira e Ener Valência. Não, mas nós perdemos o jogo antes da substituição, né, querido? E a substituição não foi errada. Estava perdendo o jogo por 1 a 0. Ele colocou o Valência ao lado do Luca e tirou um dos dois em tese volantes, Arangues e Bruno Henrique. Tirou o Bruno Henrique. A substituição não foi errada. Errado foi não fazer uma leitura tática diferente do jogo. Encontrar uma solução. O Adilson Pereira, time fazendo cera nos últimos 15 minutos. Desistiram do jogo como se o pênalti fosse garantia de alguma coisa. Cadê os jogadores sanguíneos? Cadê a vontade de vencer? A gente tem uns... Eu estou com uma vergonha, cara. O meu craque se escondeu. O meu outro referencial técnico resolveu fazer uma... O Maurício fez uma partida de salto alto, tá? O Maurício fez uma partida de salto alto. O Alain Patrick se escondeu. O Maurício fez uma partida de salto alto. Soberba a partida do Maurício. Errando o gol feito. Dando pontapé no cara para ser expulso. Um absurdo. Um absurdo. Nós temos o Jairo também, Baldasso. Jairo, qual a situação aí no vestiário? Tu está aí ou na entrevista do CUDE, né? Na entrevista do CUDE, né? Que hoje não vai ser rápido, né? Hoje geralmente é rápido. Geralmente tem letrinha. Hoje vai ser demorado. Hoje vai ser bem demorado aqui. É. Eu quero que vocês consigam um bastidor do que aconteceu no vestiário agora lá. Eu quero... O Fontes já trouxe aí que o Magrão passou espumando. Para entrar no vestiário. E eu imagino. Eu imagino. E eu quero saber o que vai acontecer com o Robert Renan. Se ele vai ser multado, se ele vai ser afastado, se ele vai ser demitido. Alguma coisa vai ter que acontecer. A torcida do Internacional exige que alguma coisa aconteça com o Robert Renan. Alguma coisa com ele. Ele não pode passar batido. Porque se o cara faz o que fez e não acontece nada, se o Inter dá a entender que é do jogo, aí nós perdemos tudo. Aí virou uma bagunça. Aí virou a casa da mãe Joana. Sabe que ele já decidiu um campeonato assim na Rússia, né? Com o mesmo pênalti. É, já decidiu um campeonato assim na Rússia com o mesmo pênalti. Foi uma cavadinha. Fez, já fez cavadinha. É comum dele fazer isso. Então tá, encontramos o lugar para ele fazer cavadinha. Na Rússia. Aqui ele não vai fazer cavadinha. Fala, Fontes. Fala, Fontes. Não, eu não estava na tela. Eu ia trazer esse relato. Nos últimos três pênaltis que ele bateu, os três foram de cavadinha. Estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo sim. Os últimos três pênaltis que ele bateu, os três foram de cavadinha. Provavelmente o Gabriel estudou ele, tá? Provavelmente o Gabriel estudou ele. Com todo o respeito, mas é um imbecil, né? É um imbecil. O cara bate três cavadinhas seguida. É óbvio que o cara vai estudar e vai saber que ele vai dar outra cavadinha e vai ficar parado no meio do gol. Desculpa, mas aí falta um pouco de intelecto também, né? Falta um pouco de intelecto. É, burro. Vamos lá. É o maior jejum de edições de campeonato gaúcho sem o título do Inter. São oito, Valdasso. Oito anos sem ganhar o gauchão. Que vergonha. Que vergonha. E o quarto ano, metade com o Barcelos. O Ricardo Liso. O Cudê não consegue mudar a forma de jogar diante da realidade do jogo. É previsível e facilmente anulado nas decisões. Não, o Cudê, o Cudê não tem variação tática. O Cudê não tem variação tática. O Cudê, quando o adversário surpreende com uma ideia tática, o Cudê não sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Outra coisa. A gestão Barcelos, se eu não me engano, ela só chegou... Põe o Jairo Alfontes na tela para eles me ajudarem. A gestão Barcelos só chegou a uma final de gauchão. Só uma no... Não é que ganhou. É só chegou a uma final de gauchão no primeiro ano. Depois não chegou mais a final do gauchão. Faz três anos que o Inter não chega a final do gauchão. É isso? Isso. Eliminado pelo... Isso não tem precedente na história. Certamente não tem precedente na história. Faz três anos que nós não chegamos a final do gauchão. Isso não tem precedente na história. Que vergonha, cara. Que vergonha. O Fernando Goulart. O Cudê é um dos maiores culpados, mas não podemos esquecer a atitude amadora do Maurício. Citei tudo isso, querido. Maurício, Alain Patrick escondido, Robert Renan fazendo torcedor de palhaço. Tem tudo isso. Jorge Augusto Maciel. Maurício perdeu um gol feito sozinho com o goleiro. Chutou o cara e foi expulso. De quem foi a culpa da derrota? Do Cudê, do Maurício, do Alain Patrick, do Robert Renan, de todos estes. De todos estes. David Rodrigues. Cara, com todo respeito, se tu acha que o Inter fez uma grande partida, se tu acha que o Inter fez uma grande partida, muito bem organizado pelo Cudê, e que só aconteceu o que aconteceu porque os jogadores do Inter erraram gols, desculpa, não tenho nem o que debater contigo. Se tu não conseguiu ver que o Inter foi engolido pelo Juventude, taticamente, nos dois jogos, eu não tenho o que debater contigo. Vamos lá. O David Rodrigues. Esse jogo traz muitas lições, mas ainda acredito em algo maior. Claro que se acredita, só que o momento é de dor, né? A gente vai ter que apontar as coisas para que lá na frente ele não se repita. É o que nós estamos tentando fazer aqui. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Vai. Engenheiro Jean Rodrigues, precisa sombra para o Alain, digo isso há um tempo, o Johan não é, o Wanderson e Arangues deviam ter sido substituídos, não o BH, mas eles são bruxos do Cudê. O que adianta trazer jogadores se ele não usa? Vai. Aqui o Robert Magalhães é pegadinha, mas é bem verdade. Ele está dizendo, o Baldo, o Cudê se borré para o Roger Machado, nó tático do Roger Machado no Cudê. E o pior é o seguinte, tu lembra como foi a recepção do Robert Renan no aeroporto Salgado Filho? Aqui, ó. Todo mundo falando disso aqui nos recados, Baldasso. O Robert Renan, desconhecido, foi recebido por mil pessoas no aeroporto Salgado Filho, com uma grande festa, para mostrar para ele que a torcida estava abraçando ele. Para ele fazer isso. Para ele fazer isso com a gente. Vamos lá. Matheus Santos, o que achou da atuação do Maurício? Tinha que sair para entrar o Wesley. Outra coisa, por que o Romulo não foi para a bola no lugar do Robert, infeliz? Cara, quem decide quem vai bater não é o jogador, é o treinador, né? Aqui o Diogo. Obrigado, direção, você é menos culpada. Seu Robert Renan, faz um favor, pega a tua rebolada e vaza. Passa no RH amanhã, que não há lugar para desfile. Obalda, essa semana eu conversei com um dos agentes do Robert Renan, já para adiantar aquilo que a gente já teria de pauta na metade do ano, né? Já que o Robert Renan, ele tem um contrato de empréstimo até o final do ano. E ele tem uma cláusula de liberação também, tá? O Robert Renan. Palavras do staff e do atleta. Sim, ele pode sair na metade do ano. Antes do jogo de hoje, tá? Ele pode sair na metade do ano porque tem essa cláusula de liberação. Não sei se o acontecido de hoje não vai acelerar isso. Ah, é possível. Tomara que vá embora. Que nunca mais a passe na frente do Beira Rio. Monique, vai lá. Suzana Kaiser. Suzana Kaiser. Bah, Balda, já viu que o Inter só ganhou de timeco esse ano, incluindo o rival. O Kudê não consegue se virar. Se o outro técnico foi bom. Acho que foi só ilusão até agora. A Dventude foi o primeiro time de Série A e já perdemos. Nada mudou. Vamos ver. Vamos ver. Foi um baque. Hoje foi um baque violento. Monique, vamos para as notas, Monique? Vamos lá? Vamos lá. Eu quero dar as notas porque hoje o Kudê deve demorar um pouco. Vamos às minhas notas para os jogadores e para o técnico do Internacional. Mas antes, deixa eu lembrar que ainda estamos no restinho do mês de março e você ainda pode pagar o seu IPVA com 20% de desconto na Zappay. Se tu tiver nos planos de bom motorista e bom cidadão do governo, ainda dá. Vou te dar o caminho das pedras. Baixa o aplicativo da Zappay de graça. O link está aqui na descrição do vídeo. Baixa de graça o aplicativo da Zappay. Lá dentro, tu coloca a placa do teu veículo e vão vir todos os débitos do teu veículo. E na Zappay, tu pode parcelar em 12 vezes para pagar. 12 vezes. Mas, se tu usar o código BALDAÇO20, BALDAÇO20 do lado, tu ainda ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento. Então, agora, baixa o aplicativo da Zappay e resolve o teu problema. Vamos lá. Começando pelo goleiro Rocher. Defendeu um pênalti. Não tem culpa no gol do Juventude. E não tem culpa de ter um colega imbecil que cobra um pênalti daquela forma. Nota 6,5 para o Rocher. Bustos. Hoje errou tudo. Errou tudo. O Bustos errou passe o jogo inteiro hoje. Nota 4 para o Bustos. Vitão. Vitão tem 2 metros de altura e tomou um gol de cabeça de um cara em cima dele que montou nele para cabecear. Nota 3 para o Vitão. Mercado. Talvez tenha sido o melhor do Inter. Aliás, meu craque Zacelis é o Mercado. Nem votamos hoje por um monte de merda que aconteceu. Mercado. Nota 7. René. Cara, o René fez o gol, mas o René foi engolido umas três vezes no jogo. Nota 5 para o René. Vamos lá. Arangues. Burocrático. Nota 4. Bruno Henrique. Burocrático. Nota 4. Alain Patrick. Nota 1. O meu craque se escondeu. Nota 1. Maurício. 0. Nota 0 para o Maurício. Errou gol. Errou passe. Não fez nada o jogo todo e comprometeu sem disputa. Nota 0 para o Maurício. Luca. Fraco. Nota 4. E o Ener Valência. Aí começa com os que entraram. Ener Valência. Nota 5,5. Também não teve grande vantagem em nenhum momento. Entrou o Rômulo. Nota 5,5. Robert Renan. Nota 0. Nota 0 para o Robert Renan. Rua. Rua. Nota 0. Sespeito ou Internacional. Nota 0 para o Robert Renan. Quem mais entrou no Internacional? Bruno Gomes. Bruno Gomes. Nota 6. Não acho que é isso, né? E o Cudê. Então tá. O Cudê. Nota 1. Foi engolido os dois jogos pelo Roger Machado. Como tinha sido engolido pelo Fernando Diniz no ano passado. Nota 1 para o Eduardo Cudê. Senhor Eduardo Cudê, a responsabilidade este ano é só sua. É só sua. Porque lhe foi dado time e lhe foi dado grupo. Se o senhor continuar sendo engolido pelos técnicos adversários como foi agora, o senhor não serve para o Internacional. Vamos lá. Munique. O Mano Tasso, facas artesanais aqui. Oremos para os reforços. Tiago Maia, Fernando e Boé nos ajudem e muito. Caso contrário, a única coisa boa este ano vai ser a nova camisa linda que fizeram que ainda eu comprei e como vou usar agora. O Hora dos Fatos. Falta de respeito com o torcedor que lota estádio em plena segunda. Vergonha desse time pipoqueiro sem vontade. O Fred, sempre que joga bem, não vale nada. Nem final vai. O Rodrigo Brás, duvido que alguém vai reclamar do pênalti do mercado. Que pênalti do mercado? Porque ele bateu forte e pegou na trave, mas ele deu uma bomba. No caso, não foi... Claro, ninguém. Óbvio. Eu nem citei o pênalti que o mercado errou. Nem citei. Porque é do jogo. Bateu sério. Errou. Faz parte. Faz parte. Agora, o que o Robert Renan fez, não faz parte. Aquilo não faz parte. O engenheiro João Rodrigues, como dar sete para o cara que perdeu o pênalti que deixou ir para as alternadas? Se ele faz, nem chegava no Robert Renan. Está falando de quem? Acho que daí é do mercado, né? Foi isso que o Paulo... Engenheiro, o mercado errou um pênalti. É do jogo. Um zagueiro deu uma bomba, a bola bateu na trave. Não tem nenhuma crítica a fazer. É do jogo. Pênalti é isso aí. Não tem nenhuma crítica a fazer o mercado. O mercado foi o melhor durante o tempo normal. É do jogo. Itamar da Silva. Baldas Robert chegou como ídolo. Merece uma segunda chance, sim. Para mim, não. Cada um tem direito à opinião. Para mim, não. Para mim, é rua. Quando desrespeita a camisa do clube, não há perdão. Para mim, não. Marcelo Araújo Simões. Barcelos veio ao mundo para nos trazer sofrimento e vergonha. Caxias, Melgar, Globo, Vitória, Juventude. E pode anotar que a lista aumentará. É. Não há presidente na história do Inter que acumulou mais vexames do que Alessandro Barcelos até agora. Decididamente, não. O presidente que mais me fez passar vergonha na minha vida foi Alessandro Barcelos. Luiz Henrique Merlin sangria de sócios com essa derrota vexatória. É um balde de água fria, né? É um balde de água fria. De uma torcida que estava entusiasmada, abarrotando os quadros sociais, comprando camiseta. Óbvio que é um balde de água fria. Evidente. O TI das Máquinas. Baldo, estou igual você, segurando o choro, não só de tristeza, mas também com toda a raiva desse mundo por mais uma vez, sendo iludido e fico frustrado. Nem me fala, cara. Nem me fala. Lucas Doyle, o Kudê é um bom técnico, porém sem sal. Nunca consegue mudar o rumo de uma partida. Quais as perspectivas futuras para o Inter com ele como técnico? Vai ter que mostrar alguma coisa, né? Vai ter que mostrar algum tipo de repertório. Porque se ele for tão limitado como ele foi nas duas decisões que ele teve com o Inter contra o Fluminense e hoje, ele não serve. O Kudê já chegou, estava só localizando aqui porque a assessoria não tinha disponibilizado o link, mas já está por aqui. Mas ainda não começou, mas já vou deixar tudo preparado aqui para a coletiva do técnico Eduardo Kudê. Vamos lá, vai falar o Kudê. Ainda não começou. Olha, é propaganda. Estou na outra conta que não está o prêmio aqui. Quero muito ouvir o que tem a dizer o senhor Eduardo Kudê. Compartilhando aqui. Vamos lá, começou já? Agora sim, agora sim. Táticamente, falar, vou falar do jogo. Acho que no primeiro tempo estive muito acelerado na hora da construção. Que o rival tem seus méritos, obviamente. Sinto que o rival que encalhou mais bem em quanto a não deixar progredido em quanto ao jogo. E um jogo onde se jogou muito poucos minutos netos. E depois... Como explicar um elenco tão... Como explicar? Veníamos de ganhar 10 jogos, empatamos 2 jogos e ficamos fora nos penaltis. Ou seja, o dolor que sentimos, a bronca, o dolor por não poder dar ao torcedor a alegria de ir ao final. Sinto que nos apoiaram em todo momento e que o ambiente estava tão bem que acelerou os tempos de jogo. O segundo tempo saímos bem, conseguimos empate, tivemos alguma chance para nos apoiar a vantagem. E, bom, depois, a partir da expulsão, as coisas se dificultam. Kudê, aqui. Você falou sobre o jogo, obviamente, mas o que mais talvez tenha entristecido o torcedor e irritado o torcedor foi o lance do Robert Renan. O pênalti que ele cobrou, que ele cavou. A gente sabe que ele já tinha feito isso lá na Rússia. Queria te perguntar, primeiro, como que foi a conversa com o jogador que ainda assim é jovem no vestiário, depois de um lance que foi capital nessa decisão. E se nos treinamentos de pênalti ele treinou assim, alguém chegou a conversar com ele sobre a possibilidade de trocar o jeito de bater para não correr o risco? Bom, te vou falar com a verdade. Eu não sabia isso de Rússia que falou com você. Em relação à Rússia que passamos para a Xuta, passamos até o sexto homem que era Bruno e depois os jogadores que quedavam. Mas eu não quero dar... uma responsabilidade como você falou, um cara de 20 anos. Não falei com ele porque ele tomou essa decisão, não poderia falar para você, entende? O tema agora é não ter chegado a uma final onde fizemos as coisas muito bem, como falou o companheiro, falou mais tentando dar toda a culpa da parte táctica, estratégia e essas coisas, mas obviamente que sou responsável, mas acho também que poderíamos ter ganado tranquilamente os dois jogos, entende? Não sei se coincide em quanto à situação de gol, em quanto a alguma coisa, depois não vou sacar o mérito do rival, obviamente por algo está a final, mas eu sinto que, obviamente, em detalhes, se não foi jogar a final. Aqui, boa noite. Grandes contratações foram feitas, o Inter testou muito na primeira fase do Campeonato Gaúcho, rodou muitos jogadores, deu minutos para todo mundo, testou várias variações, perdão a redundância, mas várias táticas, jeitos diferentes de jogar, às vezes foi pressionado, às vezes pressionou, muitas vezes. O que faltou? Porque chega numa semifinal contra um time de Série A, faltou mental, capacidade mental para sustentar, faltou capricho para aproveitar as oportunidades que ele criou no outro jogo, faltou repertório tático, de repente, para conseguir a classificação, o que faltou para não chegar na final? Obrigado. Eu acho que muito da conformação do grupo que você fala e da quantidade e qualidade de jogadores que nós temos, hoje não pudimos utilizar muitas coisas, entende? com o Nenner tocado, o Alario Ficofola também, não temos o Borré, não estou falando de excusas, as coisas que acontecem, ainda muitos jogadores que chegaram depois não podemos contar com eles, e temos que manter uma estrutura que nos vem dando, ou seja, em quanto, são também vocês os que destacam este 11 que inicia, não é certo? Então, temos um rival em frente e sinto que nos preparamos para manter o ritmo de jogo, entende? Um rival pode estratégicamente ou tácticamente complicar as coisas, mas os jogos duram 90 minutos, entende? E sinto que no segundo tempo nós sosteníamos o ritmo e que ao rival estava costando sostener o ritmo. Estávamos chegando, já estávamos muito mais cómodos no campo, e, bueno, poder ficar com um menos complica muito, entende? Mas ainda faltava mais de 15 minutos, mais adicional, teníamos 20 e pico minutos para ir a buscar o jogo, e, bueno, coisas que passam, que temos que aprender, e que neste jogo de decisão não é uma volta atrás. O Dê, ainda pegando esse momento da expulsão, porque quando o Maurício vai expulso, me parece que é o melhor momento do Inter no jogo, que o Inter estava em cima, estava atacando, tinha feito o gol de empate. Você já foi um jogador jovem, já foi um jogador experiente dentro do campo, e é um lance com um jogador do adversário, talvez o mais experiente, que é o Nenê, o Juventude. Me pareceu que o Nenê provoca o Maurício, e ele acaba caindo e vai expulso. Nesse momento, o Eduardo Cudê já viveu dentro do campo, é o treinador do time, mas esteve lá dentro. Não é o momento de ter a cabeça fria, para não deixar justamente o time com a menos, no momento que o time era melhor no jogo. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o Maurício depois do jogo sobre esse lance específico, que ali acho que foi um momento crucial também que fez o Inter parar de atacar como estava, por justamente ficar com o jogo a menos. Sim, coincido que, como falei, ainda tínhamos muito tempo, e era o momento onde o time se havia acomodado muito bem, a lo mejor aí estava ganando tácticamente eu, e estratégicamente, em esse momento do jogo que você fala, e a lo mejor no primeiro tempo ganou o outro treinador, mas buscar isso de a parte táctica, onde tivemos possibilidade para ganhar o jogo novamente, me parece um análise curto. mas, por isso falei, o rival tem o mérito, e sempre... tapar a construção é mais fácil que construir, entende? Mas, por isso, nós temos encontrado a forma, muita máis referência em ataque, ou muita máis variante em ataque, que não podíamos fazer, e aí depois, sobre o final, não fizemos outra troca, porque eram todos pateadores, entende? Eram todos os jogadores de penaltis que ficaram adentro, é só o que falávamos com o Lucho, a ver se tínhamos algo, e também, às vezes, é difícil poner um jogador só para jogar, entende? Então, eram jogadores de todos os que estavam dentro do campo, e, bom, não se deu a desculpa para o torcedor, nós também estávamos muito iludidos, e sinto que venimos trabalhando muito bem, e intentando dar o melhor e dar a alegria ao torcedor, e, bom, hoje vindo aqui com muita ilusão, e, bom, como falei, a desculpa por não poder estar. Poder, ainda sobre essa última fala, sobre o torcedor que saiu angustiado, saiu triste por conta da eliminação mais uma no Campeonato Gaúcho, como faz para remobilizar tudo de novo, e buscar, porque logo ali, adiante, numa semana, tem a estreia na Sul-Americana? Bom, é como falar, todo o tempo é tentar construir para que as coisas sejam melhor, entende? É como tentar fazer um pouco melhor ainda do que vem acontecendo tempo atrás. não digo que não é tudo ruim, mas tem que construir, tentamos fazer, fazemos coisas onde ainda não nos alcança, por isso eu falei, sim, temos um grande grupo, de muita qualidade e quantidade, não é certo? Mas não podíamos jogar hoje, entende? Muitos deles. Então, praticamente, estamos jogando com o mesmo grupo que tínhamos ano passado, entende? E se dá as circunstâncias, como passaram, que estava tocado ele, tocado Alario, e hoje tivemos que levar a um garoto que, não sei se ainda está preparado para sair aqui com 40 mil e 45 mil torcedores, entende? Mas, um não quer acelerar o processo, mas, às vezes, é uma necessidade. Mas, temos que trabalhar agora, temos grupo completo depois para o jogo que vai tocar jogar, e também entender que quando dentro de um grupo você perde quantidade de jogos, sempre vai ser mais difícil jogar, entende? E a competência se pone pior. E, bueno, vamos tentar ver quem são os que melhor estão e apontar para o próximo jogo com muito trabalho. Cudê, Boa noite. Você falou há pouco que vocês poderiam ter ganho no jogo de hoje, nos 90 minutos e tal, porque jogaram até relativamente, de uma forma, a ponto de sair com a vitória. Mas, no jogo passado, você mencionou que foi, talvez, a pior partida do Internacional na temporada, lá em Caxias do Sul. Você mencionou isso após o jogo. Hoje, da mesma forma, o Juventude vem ao Beira Rio e anula três dos seus principais jogadores do meio campo. Arangues, Bruno Henrique e Alan Patrick. Com uma semana para treinar, não faltou, talvez, repertório tático para esse time? E, a partir até mesmo da tua avaliação e da tua voz, agora na coletiva, mais cabisbaixo, como remobilizar para uma temporada que parecia tão promissora para o torcedor colorado? Bom, cabisbaixo, todo como está você também, entende? Que teníamos muitas ganas de estar no próximo jogo, não... Amanhã ou outro dia, entende? Hay que poner o peito e voltar a trabalhar. E uma temporada promissora continua sendo, entende? Assim que, como falaste, eu sinto que que poderíamos ter encontrado um funcionamento de jogo meló. Coincido, como sei que não falo que foi uma grande partida, entende? De nós, e sobre todo, primeiro tempo, muito acelerado, muito, 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 e ele, e, 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 não encontrado espaço para esses jogadores também, e, a mão de isso, entende? E, que é o, que não tínhamos secuencia, da circulação de bola, para, 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 tomar um tempo mais para que esses jogadores encontraram os espacios, era muito directo, tudo, muito, muito rápido, chegava a finalização, que não é o que venimos mostrando, não sei se você coincide com isso, sempre, sempre temos, 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 temos construção, a vezes, claro, que construir, tardar mais em chegar a colheria, não é certo? Em um jogo de construção, e, isso, acho que foi, foi um pouco, o que nos passou hoje, e, sobre todo, no segundo tempo, quando, fíjate que, que estamos falando, quizás, de estratégia, de táctica, então, que trocamos no segundo tempo, tácticamente, e quando, ou que falamos, ou primeiro, ou quizás, 30 minutos, foram muito bons, segundo tempo, não sei se coincide, que é o melhor, sem dizer que temos jogado, como podemos jogar, e como temos jogado outras partidas, entende? Mas que estávamos bem, estávamos dominando o jogo, estávamos generando, estávamos, praticamente jogando, todo o tempo, no campo rival, que o rival não havia generado, então, não é que trocamos, todo, tácticamente, começamos a jogar bola, da maneira que sabemos jogar, com mais paciência, com, tratando de, de, de circular, de não meter a bola, em lugares onde, não, era muito difícil de resolver, que isso sim, fizemos no primeiro tempo, entende? Era, era tudo muito, muito, ah, ainda não vi o jogo, não? Mas vocês viram meló, de arriba, a veces se vê meló, pero, que estávamos muito, muito directos, cada vez que recuperávamos, queríamos ir a lastimar, na primeira bola, e, e, isso foi um jogo de, onde, não, não era um domínio total, entende? Que é o que normalmente fazemos, depois, a ver como dizer, que estou cabibajo, e sim, é a hora de receber os cachetazos, entende? E, 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 sempre estou aqui para receber os cachetazos, e para poner a cara, não, não, não vengo aqui a mentir, por isso te digo, coincido, em, em, na parte futbolística, que podemos dar muito mais, não é certo? Mas foi um jogo também, que, volvo a dizer, não é uma desculpa, muito cortado, nunca tive dinâmica do jogo, nunca, nunca, pudimos imponer o ritmo, salvo no segundo tempo, quando fomos buscar, quando empatamos, quando tivemos um par de chances mais, mas depois, se tornou, cortado, 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 e, 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 é difícil encontrar a, a dinâmica do jogo, somos, somos um equipe, onde, este, este equipe, não é certo? não vamos ter uma imposição física, se entende? não é que vamos ter uma imposição física, porque não temos as características, o que falam, tácticamente, podemos saltar, ir à segunda bola, temos Alan Patrício, Bruno Henrique, Arangui, como você falou, Wanderson, Maurício, imposição física, desde, entende, na disputa, é, 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 muito difícil, também, é isso porque, porque completamos com Fernando, com Borré, com, com Tiago Maia, não é certo? É o, é o que, que talvez não está faltando para poder jogar algo diferente, exatamente, exatamente, mas, 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 hoje não estão, então, e os que estão, o que estão, o que não estão fazendo de gran forma, e não, e não ganhar é um dolor muito grande, e, mas, a ver, o que, o que eu quero explicar, te volvo a dizer, coincido com vos que não foi o melhor partido, mas, mas, não foi um desastre que nos han passado, ou que o rival nos atropeleu, entende? É isso que eu sinto, que poderíamos ter ganado os dois jogos igual, agora que podemos jogar diferente, sim, coincido com vos, e que podemos dar muito, mais volume de futebol, este time tem para dar muito mais volume de futebol, e gerar muitas mais situações, muitas mais finalizaciones, ter muito mais bola, mas, por isso te digo, o rival também tem seus méritos, mas, às vezes, o que eu quero dizer, o que te queda é que, patamos dois jogos depois de ganhar dez, e estamos fora da final, de justicia, já sabemos que não existe, não é certo? Mas, mas, temos que trabalhar, sigo pensando que é um ano provisor para o Inter, e que vamos ter uma competência interna muito forte, e vamos ter todos os jogadores que é o clube, contratado a disposição, e isso vai elevar o nível, e nos vai permitir jogar outra coisa, a veces, a lo mejor, não sei se é ao lado que vai, a lo mejor, a veces, há que imponerse de outra maneira, não é certo? A veces não está a la fina, ou não está tão fino, não é o ano que inicia, não é certo? E o tema de uma imposição física pode, se ganam partidos assim também, não é certo? Com o jogo aéreo, com a disputa segunda bola, e o jogo aéreo, hoje não temos essa variante, se eu tenho que explicar uma parte deportiva, de o que sinto, e seguramente coincidís, no aspecto técnico, depois, claro, quero ganhar, quero que o equipo juegue bem, e sinto, também coincido com você, que podemos jogar muito melhor, do que o que temos jogado hoje, não é? Pude, tu falaste ali, na questão que, você teve desfalques, é praticamente o mesmo grupo do ano passado, um grupo que, por sinal, foi muito exaltado pela direção, por você, que teve na semifinal de uma Copa Libertadores, muita gente, a gente dá valor à manutenção de um trabalho, e tu tem a manutenção de um trabalho, enfrentamos um time que vem de Série B, chegou um monte de reforço, treinador trocou na pré-temporada, a gente não conseguiu ver, o que tu acabou de nos passar, que poderíamos ganhar a qualquer momento, e nenhum momento a gente sentiu, que o Inter poderia ganhar. eu não disse, disse que, poderíamos ter ganado, não, em qualquer momento, entende? Não, 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 não quero que suene como excusa, estou armando um, te digo por si queres perguntar outra coisa, te interromper, porque é mais fácil contestar, a responsabilidade, nunca me vai correr da responsabilidade, entende? Mas a realidade é que, claro que fizemos um grande grupo, mas também é verdade que não podemos utilizar algumas características que buscamos aí, entende? depois, sempre, eu acho que, que estamos em um clube grande, e que tentamos jogar como um time protagonista, e que temos, tentamos pegar esse protagonismo o tempo todo, e que isso gera uma responsabilidade, não é certo? que é ter que ganhar. quando não ganhar, não, não existe a excusa, eu, por isso digo, quando não ganhar, aguantar os cachetazos, entende? e, 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 podem opinar, eu tento ser lógico a lo que falo, entende? não, 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 não digo que é o que eu vejo que pode passar, que, a lo que eu vejo que pode passar, a lo que eu vejo que vamos ter, não digo que isso já passou, mas vamos ter outro material diferente para fazer outras coisas, entende? Então, se eu te falo hoje, e que te, a ver, e que hubieses trocado, estáticamente? Porque esse é o tema, eu sempre falo, eu não sei mais que você, mas eu tomo as decisões, não é certo? E que, que podemos trocar? Eu faria quando, Winnie aberto, mas que vai colocar um nome, ou a quem saca, para sacar, a fazer isso, quem saca? A Alan, que é o tipo que sempre, nos pode chegar a dar uma bola diferente, entende? E assim podemos, de futebol, podemos discutir um monte de, de coisa. Agora, em quanto a, a as variantes que, que poderíamos ter tomado, sinto que o melhor que fizemos no segundo tempo, em quanto a as variantes, foi começar a jogar muito mais bola, entende? Não, não, não ter, esse apresuramento, e esse descontrole, a vezes, que, que nos levava, porque a gente empuja, aqui te empuja, entende? Cada vez que roubou uma bola, te empuja, e temos que jogar com esses tempos, também, para uma construção, para um monte de coisas, que, eu volvo a dizer, acho que o fizemos melhor no segundo tempo, o podemos fazer muito melhor, sim, coincido, entende? não é que digo, ah, fomos um espectáculo, a que, a que te digo antes, que, poderíamos ter ganado os dois jogos, não é certo? Também, não digo merecíamos, se entende? Mas, agora, não nos tocou. Boa noite. Boa noite. Você falou sobre, ter vencido dez jogos seguidos, e aí, ter empatado dois, e acaba não se classificando, justamente, no momento decisivo. Esses dez jogos, tu diria que trouxeram, um comodismo, para dentro do elenco, e da comissão, de achar que, de repente, já estava ganho, pensando que tem um bom elenco, que estava jogando, muito melhor do que o Juventude, até essas duas partidas? Não, não, para nada. não acho que seja esse sentimento, ou pensamento do grupo, tentamos trabalhar da menor maneira, da menor maneira, chegar a cada jogo da menor maneira, e já havíamos jogado, jogos de decisão também, e este era um jogo de decisão. Acá, por menos, eu sou o treinador, e conheço que a comissão, o pensamento do clube, comodo, não existe a palavra comodidade, entende? Ou acomodarse, para, acá tem que dar examen, tempo todo, cada jogo é um exame, por isso digo, ah, ganaste dez, não, eu sempre falo para os jogadores, quando você ganar, você ganar, você ganar, você ganar, sabe que algum dia vai já de ganhar, entende? Mas quando você perde, não sabe quando vai já de perder, e essa é a verdade, então, cada jogo é uma história diferente, temos que prepararmos para ganhar, e é o que intentamos fazer o tempo todo, e tentamos preparar cada semana para dar o melhor. Até logo, gente. Aí está, aí está, a entrevista coletiva do Eduardo Cudê, um show de horrores, um show de horrores, a primeira coisa é o seguinte, inadmissível, que não fale uma palavra em português, para que as pessoas possam entender, Cudê já trabalhou três vezes no Brasil, cachetaço, cachetaço, o que é cachetaço? Ninguém sabe o que ele está falando, com um mínimo de respeito ao lugar onde está, aprende uma maneira de falar um portunhol, que as pessoas possam entender o que ele está dizendo, isso é muito chato, eu não aguento mais isso, não aguento mais isso, o cara fala, dá uma entrevista em outra língua, então, o Inter tinha que fazer o seguinte, o Inter tem que botar um tradutor, o Inter bota um tradutor, sei lá, o Cudê fala e o cara traduz para a imprensa, e para as pessoas que estão ouvindo. Está parando, Maurício. Eu queria que você fizesse uma avaliação, de mais uma eliminação do Inter, você que já participou de algumas no ano passado, e já deu alguns discursos aqui, de eliminações passadas, o que você pode falar de diferente desta eliminação, porque vamos lá, o Inter monta um bom time, mas chega na hora H, acontece o revés, por que acontece o revés? Olha, estou aqui primeiramente para assumir minha culpa também, sei que ele foi um lance que eu errei, e sempre dou a cara a tapa para essa situação, não só nos momentos bons eu venho para falar, mas também momentos como esse, que a gente tem que assumir, o grupo todo está muito triste, infelizmente, não conseguimos a classificação, ficamos mais uma vez na disputa de pênaltis, agora nos resta trabalhar para ir para o próximo campeonato, e buscar a classificação, buscar seguir na briga pelo título. O que aconteceu no lance ali com o Nenê, era um momento que o Inter estava melhor no jogo, tinha conseguido jogar o empate, e aconteceu naquele momento para essa expulsão? Cara, desde o primeiro jogo ali, eles tentaram me estabilizar mentalmente, e também com diversas pancadas ali, foi um momento que eu tinha ensaiado uma jogada contínua ali, que quando ele pegasse na bola, eu ia fazer na velocidade, e ele ia acabar lançando, e na hora que ele pegou a bola ali, eu só olhei para frente, ali ele ficou me segurando, me segurando, e foi no que deu ali, estou aqui para assumir a culpa, e infelizmente a gente não conseguiu a classificação, e agora tem que buscar os outros campeonatos pela frente. Maurício já atendeu aqui, a imprensa respondeu e saiu aqui. Maurício foi fazer um comunicado, não foi dar entrevista. Bem, mas não pode, não pode, se ele está dizendo que sentiu no primeiro jogo, se ele está dizendo que sentiu no primeiro jogo, que os caras estavam tentando irritar ele, conseguiram, conseguiram. O presidente está falando, Baldasso. Vamos lá. O senhor passa por todos nós, de tristeza. presidente, depois que o Inter empilhou uma sequência de dez vitórias seguidas, houve uma animação da torcida, em algum momento, essa badalação pode ter gerado, até no inconsciente, um excesso de confiança, algum tipo de relaxamento, e essas hipóteses, elas podem até ser simbolizadas, essa pergunta que eu faço pode até ser simbolizada, no pênalti do Robert Renan, que olhando, parece ser a síntese dessas expressões que eu citei. com base nisso e na eliminação como um todo, alguém vai ser cobrado? Essa é uma questão importante, Rodrigo. O torcedor tem o direito, o torcedor tem o direito, por estar sofrido, a partir do trabalho do clube, gerar essa expectativa. Mas, da parte do vestiário para dentro, não. Isso aqui é um negócio muito sério. Futebol movimenta milhões. A necessidade de estarmos 100% focados precisa ser garantida. E esse trabalho foi feito. Agora, é evidente que, na partida de hoje, não só na partida de hoje, já na partida anterior, a gente viu um adversário agrupado, forte, dividindo, chegando. E nós tivemos dificuldades contra o Juventude. Aliás, tem méritos aqui importantes do Juventude. E pode ter certeza que... Eu não vou aqui individualizar, mas já tivemos cobranças. E elas serão maiores ainda. O Internacional não pode perder campeonato por detalhe, perder campeonato por algum ajuste que não esteja dentro do nosso controle. E esses ajustes precisam ser compreendidos a partir do que aconteceu. a gente sempre tem no futebol a necessidade, para quem lidera um clube do tamanho do Internacional, da preocupação, inclusive, com as palavras que estou me dirigindo a vocês e ao torcedor, com a preocupação do trabalho que não se pode jogar fora, aquilo que está se fazendo, pelo contrário, buscar os acertos e corrigir os erros. mas a gente não pode ficar passando o plano. O investimento que o Internacional está fazendo, a necessidade que nós temos e, por isso, os investimentos de conquistas, elas precisam se refletir em cada gesto, em cada olhar, em cada detalhe. e isso nós vamos cobrar ainda mais. Eu disse para os atletas agora há pouco, não falta nada dentro do vestiário, absolutamente nada dentro do clube. O que vocês imaginarem de condições de trabalho, a gente está fazendo e a gente vai cobrar o resultado. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente age com transparência e, portanto, tenho certeza que nós vamos ter uma temporada de vitórias, de conquistas. Tenho certeza que nós vamos trabalhar muito e que esta desclassificação doída sirva muito para que a gente possa ter um ano muito melhor. Presidente, aqui na frente, o senhor usa essa expressão da desclassificação doída por toda a euforia que tinha o torcedor também por conta do rendimento do time dentro de campo ao longo do campeonato. e a eliminação ela passa por um lance que fica marcado para o torcedor. O senhor já disse que cobranças acontecem, vão acontecer por todo o investimento e o grupo que tem o Inter principalmente nessa temporada. O senhor, como presidente, como fazer essa cobrança interna que o senhor estava mencionando agora, mas também retratar para o torcedor para não ficar marcado de certa forma vai ficar por enquanto pelo menos para o torcedor o Robert Renan que é um jovem que é um investimento do clube que é um jogador que já mostrou seu potencial mas hoje bateu um pênalti da forma que bateu dentro do Beira Rio e que acabou custando uma classificação para o Inter. cobrança não é só da direção os jogadores também se cobraram e vão se cobrar tenho certeza porque todos ali têm um pensamento que sabiam da importância que era esse campeonato. Portanto essa cobrança existe entre os jogadores também. E em relação ao torcedor o que nós eu sei que é difícil é a função do presidente estar aqui explicando mas é a função também nossa pedir mais uma vez ao torcedor que continue nos apoiando. Sei que é difícil sei que é um momento muito inoportuno porque o torcedor fez de tudo até agora mas a gente tem que acreditar já que estamos montando uma equipe competitiva temos três competições pela frente importantíssimas e precisamos tirar lições de agora repito para que a gente possa reverter essa situação. presidente aqui no decorrer da sua gestão tanto anterior quanto essa o senhor muito usou a expressão de pedir para pedir que o torcedor acreditasse até utilizou na última resposta para acreditar no trabalho para acreditar nas ações que estão sendo feitas dentro do clube nesse ano o senhor até citou de uma necessidade de um aumento de receitas o torcedor aumentou o quadro social e atingiu recentemente a marca de 142 mil sócios ultrapassou aliás como continuar pedindo ao torcedor que venha ao estádio Brasil que continue se associando se dentro do campo quando chega no momento decisivo como já foi em outras vezes da sua gestão o interno não corresponde obrigado eu respondi aqui na pergunta anterior é muito difícil você pedir isso nesse momento mas o que faz a força do internacional é essa torcida e a gente diz isso para o torcedor que ele pode ter certeza e aqui a gente faz esse elo entre torcida e elenco pode ter certeza que para dentro nós vamos cobrar e para o torcedor pode ter certeza que esse elenco tem uma capacidade de dar a volta por cima e de nos trazer alegrias então essa é a mensagem que a gente passa do externo para dentro do nosso jeito porque é o jeito que a gente tem de trabalhar e aqui nesse momento de dentro para fora podendo falar com o torcedor e pedindo e dando a ele esta vamos dizer assim esse testemunho e esta certeza de que as coisas irão melhorar porque temos capacidade e porque seremos vamos cobrar este resultado dentro disso presidente o torcedor sai triste mais uma vez mais uma vez são três anos que o Inter não chega numa final o último título de gauchão foi em 2016 e o que talvez traga mais preocupação para esse torcedor é a estreia que tem daqui a uma semana para uma Sul-Americana então o chão até tem um certo vamos dizer assim não é que a gente não queira ganhar a gente quer ganhar mas a Sul-Americana ela é um algo a mais que te dá uma vaga para uma Libertadores então como remobilizar esse elenco como dizer para o torcedor calma que vai ter uma coisa mais positiva ali na frente amanhã já foi hoje e amanhã hoje foi o primeiro round amanhã tem o segundo e cada dia vai ser um round até nós estrearmos na Sul-Americana com toda a força com toda a garra para buscar o resultado então vão ter vários rounds alguns mais fortes outros mais positivos mas elas vão acontecer e foi assim em outros momentos que a gente conseguiu e vai ser assim agora mas é muito ruim ficar aqui dando explicação de algo que dói não só como dirigente mas como torcedor e eu me coloco muito na posição do torcedor porque sei o que é e isto para nós que sentamos aqui nessa bancada com vocês e com milhões de torcedores é muito difícil você segurar a indignação é muito difícil você segurar aquilo que você está com vontade de falar porque você tem responsabilidades com mais três competições um grupo e um clube gigante pela frente então nesse sentido a gente olha para frente e diz para o torcedor que aquilo que o torcedor pensa muitas vezes é aquilo que nós pensamos mas a gente vai tratar da forma que tem que tratar Presidente o senhor falou muito em cobrança dos jogadores que com certeza eles vão se cobrar mas e o treinador que é uma convicção sua pediu reforços ganhou reforços não há posição que o Inter não tenha se reforçado ele ganhou a estrutura que o senhor falou dos jogadores o senhor deu para o treinador em dois jogos ele não conseguiu superar taticamente o treinador adversário como é que se cobra também o treinador e se cobra o treinador? não, deixa eu se não ficou claro aqui quando eu falo cobrança não é só dos jogadores cobrança do Departamento de Futebol cobrança do vestiário cobrança de todos todos têm responsabilidade desde os executivos até o jogador mais jovem todos têm responsabilidade porque hoje o futebol é um ambiente profissional nós quando montamos um elenco quando montamos o Departamento de Futebol nós montamos com objetivos a serem cumpridos como em qualquer outra empresa que tenha que ter resultados e portanto todos são cobrados inclusive a comissão técnica sem dúvida nenhuma agora repito não podemos fazer terra arrasada é doído é ruim dizer isso mas nós continuamos com a convicção de que este grupo com esta comissão técnica vai nos trazer alegrias vai nos trazer vitórias isso é uma convicção nossa que fique claro aqui para que alguém não crie depois algum tipo de leitura do que eu disse agora que serão cobrados todos todos serão cobrados já foram e continuarão sendo Presidente não pegando só a eliminação de hoje ou mais genericamente não importa o time o Juventude o América o Fluminense aonde que o Inter na sua história perdeu o fator local porque qualquer decisão que a gente acaba tendo no Beira Rio queria ver o senhor como colorado onde o senhor vê que está esse erro a gente não consegue passar a gente vem com uma esperança e no final a mesma coisa eu acho Jairo que cada jogo é uma história nós vivemos o Inter há quantos anos e vimos aqui vitórias importantíssimas e vimos também derrotas difíceis ao longo da história do Internacional então cada jogo cada decisão é uma história tivemos nós passamos por vitórias importantes e por derrotas também importantes então eu acho que nós não podemos transferir isso para fora para o ambiente para o estádio para a torcida nós temos que assumir a responsabilidade essa responsabilidade é da direção desse que vos fala e consequentemente do trabalho que está sendo feito boa noite presidente antes das eleições eu te fiz uma pergunta em uma entrevista sobre a questão da psicologia e o que tu me respondeu na época era que o Inter precisava melhorar isso precisava investir num setor específico de psicologia o Inter fez isso porque mais uma vez chega numa decisão falha na decisão até que pontos os jogadores estão tendo um acompanhamento de profissionais de psicologia que possam ajudar eles para próximas decisões eu acho que primeiro não resolve só esta psicologia com o profissional acho que isso é fundamental e a gente ainda não a gente está trabalhando não encontramos alguém que que tenha experiência ou minimamente possa já ter trabalhado neste ambiente e poder acrescentar mas a gente trabalha com isso eu não acho que hoje tenha sido um fator psicológico que tenha definido a partida segundo que também o fato de você trazer jogadores que tem experiência que já jogaram em grandes clubes que já tiveram em grandes momentos decisivos como aqueles que aqui já estão você acrescenta um fator importante mental na equipe e eu acho que a gente nesse sentido elevou muito o nível da equipe agora a questão é como trabalhar isso melhor para que a gente tire mais proveito disso e se eu continuo achando que a gente precisa trabalhar não é fácil a gente tem departamento trabalhando e prospectando isso mas para não não vou aqui dar desculpa ou mudar de ideia continuo achando que essa é uma função importante e a gente vai continuar atrás para tentar acrescentar mas não considero isso um fator determinante para esta eliminação que aconteceu agora até porque nós temos uma comissão técnica experiente nós temos vários jogadores dentro de campo e no vestiário até aqueles que estão fazendo parte do grupo e não puderam jogar hoje com muita experiência isso é transmitido e a gente precisa por óbvio olhar para isso mas não colocar neste fator específico na minha opinião o resultado de hoje Presidente o senhor falou há pouco que não dá para tirar os méritos da juventude mas também pede um voto de confiança no trabalho o senhor pede para não ser feito terra arrasada também a partir dessa derrota e essa eliminação só que acontece que é o terceiro ano que o Internacional não chega numa final de campeonato gaúcho o Internacional não chega na hora do vamos ver ou como já dizia o Mano Menezes na hora da onça beber água o Internacional fica com sede como o Internacional a torcida do Internacional que hoje é a quarta maior média de público do Brasil como que a torcida do Internacional que vem com 40 mil pessoas às 10 da noite de uma segunda-feira no Beira Rio pode acreditar no time em 2024 e não ver ou pensar que essas palavras que o senhor está falando são palavras ao vento eu acho que tudo que vinha sendo feito aqui pela opinião de vocês inclusive a tua inclusive a tua elogiando a equipe não vi críticas até agora então por tudo isso acho que é possível acreditar que esse trabalho tem condições de dar volta por cima por essas razões que todos vocês e nós acompanhamos uma evolução da equipe desde o ano passado a chegada de jogadores importantes a sequência de resultados 10 jogos sem perder na verdade agora com este 12 e uma eliminação do Ida bom se a gente vai considerar que nada disto vai dar certo o ano é um pensamento eu respeito o que eu estou falando aqui é que nós temos amostragem que nos colocam com a necessidade de corrigir os erros como este que aconteceu e ao mesmo tempo de aproveitarmos aquilo que vem sendo feito para alavancar um ano melhor é simples é difícil é doído mas eu tenho obrigação até porque tenho convicção de que é assim que nós vamos poder dar volta por cima esse ano agora realmente vim aqui tentar explicar esses fatos que tu narraste aqui é muito difícil é quase impossível mas nós não vamos desistir nós precisamos estar forte o grupo precisa estar forte a torcida eu sei está doída mas precisa estar forte tenho certeza que tem coisa boa guardada muito bem muito bem não muito mal presidente vou dizer uma coisa o presidente Barcelos dando coletivo explicando fracassos é tão recorrente que parece sabe parece déjà vu parece que tu já viu sempre a mesma coisa acreditamos torcedor que saiba que nós estamos fazendo de tudo para corrigir os erros aqui no internacional a cobrança e segue sendo tudo a mesma coisa segue sendo tudo a mesma coisa né o CUDE o CUDE deu uma coletiva horrorosa cheia de desculpas justificar que os novos reforços não puderam jogar o gauchão como desculpa para perder para o Juventude cara referencial técnico do Juventude é um senhor de 42 anos de idade pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus tem ganhado Juventude de qualquer forma os dois jogos pelo amor de Deus isso é uma vergonha cara isso é uma vergonha Monique nós não fizemos sorteio da camiseta ainda né Monique é verdade não tinha nem clima né mas agora para tentar levar um pouco de alegria para um torcedor pelo menos é compromisso nosso sortear a camiseta oficial do Inter para o membro assinante do canal vamos sortear aí vamos ver quem vai ser o sortudo ou sortuda que vai levar a camisa oficial o Ivan Cardoso o que ele tem que fazer Monique ele vai mandar um e-mail para eu já ia falar brindes debate raiz para baldassocamisetas arroba gmail ponto com muito bem o Fontes está aí ainda o Fontes estava conversando com o Alan Patrick né ele encontrou o Alan Patrick porque eu não sei onde é que está o Alan Patrick até agora acho que ele se perdeu em algum lugar não conseguiu ir no jogo hoje é em seguida vem o Fontes ainda não está por aqui mas aí a gente já compartilha também o Léo Oliveira no superchat é Valdasco mais uma vez temos que juntar os cacos já no início do ano e mais uma vez temos que buscar do lixo o que sobrou algo novo reciclado é um absurdo cara é um absurdo o que aconteceu é um vexame é um glorioso vexame alguém perguntou na coletiva sobre o cara tinha 40 mil torcedores numa segunda-feira às 10 da noite no Beira Rio cara pro time não conseguir passar do Juventude o teu treinador dá desculpa de que os novos reforços não estavam aí o cara cobrar um pênalti dando uma cavadinha no pênalti decisivo do jogo Maurício cair na provocação e ser expulso deixando o time na mão pelo amor de Deus cara é muito vexame é muito vexame muito vexame cadê o Fontes? quase vamos com a galera então o Bernardo Medeiros o Bernardo Medeiros Jr o que foi o pênalti vergonhoso do Robert Renan lamentável falta de respeito com o torcedor colorado já demitiram esse irresponsável que barbaridade como é que o Robert como é que o Robert Renan vai botar os pés num jogo do Internacional de novo no Beira Rio manda embora rescinde o contrato agora acabou rescinde o contrato a informação é de que ele ficou muito tempo aos prantos no vestiário Valdácio querido desculpa mas eu não me penalizo se é o mercado que fica chorando porque perdeu um pênalti que bateu com seriedade e a bola não entrou tudo bem aí eu me penalizo agora o que o Robert Renan fez a vida é feita de assumir os riscos das coisas que tu faz assume os riscos no momento que ele dá uma cavadinha no pênalti decisivo ele tinha que ter pensado antes no que significaria se ele errasse não adianta chorar depois desculpa Bernardo Medeiros muitos fiascos perdeu para o Globo para o Melgar para o América Mineiro não vai para a final do Campeonato Gaúcho não ganha títulos há sete anos não dá para aguentar mais adianta né não dá para aguentar não dá para aguentar o presidente fala em terra arrasada hoje a minha terra está arrasada hoje a minha terra está arrasada porque a sua gestão promoveu mais um fiasco presidente Barcelos mais um grande fiasco e olha são inúmeros o senhor é o maior colecionador de fiascos da história do Inter amanhã depois de amanhã eu pensar na Sul-Americana no Brasileiro na Copa do Brasil as perspectivas porque tem um bom grupo ok mas hoje a minha terra está arrasada presidente isso me promoveu mais um fiasco presidente Barcelos o Bernardo aqui adianta ganhar das jogos e ser eliminado pela juventude em casa com uma cobrança de pênalti ridícula de Robert Renan não ganhando a juventude como acreditar citou quatro vezes que tinha ganho dez jogos consecutivos grandes merda que ganhou dez jogos consecutivos o que tinha que ganhar agora Suzana Souza será que o Maurício vai cair de rendimento porque foi confirmado que vai embora no final do ano vamos ver os próximos jogos não, não foi confirmado que ele vai embora no final do ano o que o presidente do Inter garantiu é que ele fica pelo menos até o final do ano mas não tem não tem nenhum movimento de venda do Maurício até agora isso aqui me chamou muita atenção Pedro Machado disse isso na coletiva não, teve uma pior de que ele só escolheu a ordem dos batedores até o sexto batedor que depois os jogadores decidiam dentro do campo Várzia não, Várzia não na Várzia o técnico define todos os batedores a Dilson Pereira está faltando o dedo na cara dentro do vestiário palavras de ordem esses jogadores estão muito moles sem vergonha na cara parecem vazios tanto faz como tanto fez o salário está na conta mesmo olha eu espero que pelo menos o Magrão tenha feito isso eu conheço o Magrão nós conhecemos o Magrão espero que pelo menos ele tenha feito isso Artes eu tenho 17 anos e o último gauchão que o Inter ganhou eu tinha 11 anos 2016 e há 3 anos não vai a final há 3 anos não vai a final a gestão Barcelos só foi a final no primeiro ano quando não era nem o time do Barcelos era o time do Medeiros o presidente de Barcelos não chegou a final do campeonato gaúcho até agora como é que tu vai defender isso? o Adriel fui no Grenal e olhando do estádio eu via que ele sempre atrasava a nossa saída de bola porque queria passar o pezinho em cima da bola dar passe bonito acha que é o Zidane esse jogador meia boca nós já tínhamos falado várias vezes que o Robert Renan era enfeitado e o que ele fez no pênalti hoje pelo amor de Deus pelo amor de Deus o Gabriel Beck parece sempre a mesma coisa Globo, América, Mineiro, Melgar Grêmio da Série B infinitos vexames meu irmão de 12 anos só sabe chorar quer trocar de time é difícil né eu tenho um filho de 12 anos também que eu nem falei com ele ainda imagino como é que deve estar Luiz Felipe Silva Robert Renan é bem juvenil porém se tivesse feito o gol e classificado estaria eu falando e comemorando a frieza e categoria dele mas não fez é aquilo que eu falei antes quando tu tu assume o risco tu tem que assumir as consequências e não fez não fez e tem que ser mandado embora do Internacional Daniel Duarte Robert Renan é muito crianção não pode acontecer isso no Internacional nunca tem que mandar embora hoje mesmo ou voltar ele para a base ver se aprende o Zé Oliveira treinador que vai voltar a dar alegria para nós colorados é o Dair Helman Cristiane Dor presidente precisa falar mais um fiasco dele falou 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 presidente Moisés Santos a minha filha de 8 anos virou colorada esse ano o que falar para ela numa hora dessas para ela acreditar que um dia as coisas vão mudar quando eu era adolescente eu também não ganhava nada com o Internacional e chegou um ponto que ganhou tudo um dia vai mudar o Ricardo Almeida e os caras querendo 150 mil sócios dessa forma vão a perder sócios estancou a ascensão de sócios agora é um balde de água fria Fábio Ferreira concordo que o Robert Renan fez cagada mas antes de cobrar o gol do zagueiro eu cobro dos caras que são pagos para marcar e jogam fora gols feitos também querido é um processo só que o que o Robert Renan fez não é um erro é um desrespeito o mercado também errou o pênalti e nós não estamos falando disso o que faz parte o que o Robert Renan fez não faz parte não faz parte Matheus Moraes seu Inter está igual o meu São Paulo com um time bom e um técnico limitado o David Araújo o que será que o índio falaria para esse Robert Renan não sei nem se falaria vamos embora o Marcelo Henrique quando foi para o pênalti eu já senti o drama me deu me deu umas coisas ruins assim quando começou a complicar demais durante o jogo aquela hora que o Maurício errou aquele pênalti também quando bateu aquela bola deles na trava eu pensei meu Deus do céu é só o que falta mas a gente nunca acredita o Pedro Lucas zagueiro moderno enfeitando tudo está aí o resultado Roger Machado ganhou o jogo no meio campo o Inter não ganhava uma ali Roger Machado encaixotou o Cudê nos dois jogos como o Fernando Diniz tinha encaixotado o Cudê no ano passado Cudê desde que voltou ao Internacional teve duas grandes decisões nas duas ele foi encaixotado pelo técnico adversário Jean Felipe Baldo Alan Patrick parou de jogar desde a convocação da seleção Robert Janel cuesta com grife o Cudê nos fez consumir merda é né Cudê consumimos merda Charles Bueno com esses vexames só existem colorados hoje graças às eras de Fernandão e Dali Cadê o Alan Patrick Munique Ainda não E o Cadê o Alan Patrick é a entrevista do Alan Patrick não é a pergunta Cadê ele no jogo porque essa também foi feita ele não apareceu hoje em campo Agora está está mais perto Aqui o Júlio está dizendo que é só o gauchão que não é suficiente para crucificar o Renan É sim querido manda embora se fosse um amistoso ele fizesse isso tinha que mandar embora é a camisa do Inter que está em campo O Renato de Souza o Maurício deve ter ganhado uma bolada nesse jogo Calma Irmão não existe isso que tu falou né cara Tales Matheus Não concordo contigo Baldassi se está no Brasil ele tem que falar em português ao menos um portunhol Cachetar pelo amor de Deus isso é outro desrespeito isso é outro desrespeito falar outra língua tu está no Brasil cara está no Brasil três anos no Brasil espanhol para português não é tão difícil tu aprender a falar algumas palavras falar um portunhol por favor não se respeita Vamos já Alan Patrick Vamos Vamos ouvir o Alan Patrick Vim aqui explicar de novo o fato que o Inter há três anos não chega a uma final de campeonato gaúcho são oito anos pelo menos com título estadual que não consegue conquistar como recebe tudo isso e essa eliminação hoje É sempre difícil né nesse momento achar a explicação falhamos hoje mais uma vez na nossa casa mais uma decisão nos pênaltis acho que a gente também tem que vir aqui também acho que todos esperávamos e tínhamos como plano chegar na final e é claro que o torcedor está frustrado da mesma maneira que nós estamos a gente pede desculpa para o torcedor é um momento difícil de encontrar palavras uma iluminação e bom mas é o começo do ano claro que queríamos muito chegar nessa grande final a gente entende todo esse processo essa falta muito tempo sem chegar na final e bom tentamos acho que o grupo o grupo é muito forte é qualificado e hoje nas penalidades acabamos ficando no caminho e a gente eu como como capitão peço que que o torcedor continue né nos apoiando é claro que ele fica chateado né tá triste tá com esse momento porém ainda temos temos um ano pela frente temos competições importantes para disputar né com jogadores ainda que que não estavam inscritos no gauchão que vão agregar ainda mais força para o nosso para o nosso grupo então é e também acho que que vale a reflexão né a gente quando se joga um time grande a gente tem a responsabilidade né temos que assumir também e e claro continuar trabalhando eu não vejo outro caminho né não vejo outro caminho a não ser seguir trabalhando melhorando né corrigir então acho que é dessa maneira que a gente tem que seguir né é difícil digerir né uma eliminação como foi hoje porém é acho que temos que seguir amanhã vamos voltar a trabalhar e para dar para dar sequência na nossa temporada lá no jogo de Caxias você já tinha recebido uma marcação que foi muito eficaz foi difícil jogar lá em Caxias do Sul para ti e hoje de novo o Juventude conseguiu te marcar ali de uma maneira muito eficaz você chegou a conversar com o técnico Eduardo Cudê fazendo um comparativo no jogo da ida para que você conseguisse hoje jogar com um pouco mais de liberdade para jogar o futebol que você costuma jogar coisa que não aconteceu hoje de novo é eu acho que tem o mérito do adversário que também estuda nossa equipe estuda nossos pontos pontos fortes né claro nós sabemos nós sabemos que tem as estratégias né de jogo e eu concordo que conseguiram fazer uma marcação forte né no jogo de lá como eu falei acho que não conseguimos né como equipe também fazer um jogo brilhante e tínhamos a confiança que na nossa casa seria um jogo diferente porém a equipe do Juventude também eu acho que conseguiu também fazer uma marcação dura não não tivemos né tanta facilidade ali principalmente onde eu costumo jogar entre as linhas e encontrar os espaços é bom é o futebol ele é assim ele tem essa parte estratégica que os adversários tentam né neutralizar a nossa equipe e seguir trabalhando e não vejo não vejo outra solução você falou que você pediu até você é uma parte da coletiva tem outra Fluminense são sucessivas eliminações dentro do Beira Rio de formas até parecidas né como é que vocês podem fazer para o torcedor confiar mais no time para naquela hora decisiva o torcedor confiar que o time não vai deixar a torcida na mão cara é decisão de pênalti é sempre muito complicado acho que tem um lado emocional também que envolve né nós sabemos tudo microfone aberto munique tudo como como é né quando chega numa decisão e é claro que quando se vem de um histórico negativo é o torcedor ele fica desconfiado ele fica com medo de né de passar pela pela mesma situação e eu acho que hoje nós somos os responsáveis por tentar passar novamente essa confiança para que para que o torcedor volte né a ter mais confiança quando chegar nesses momentos então eu acho que é isso hoje nós que estamos aqui né representando o Internacional temos essa missão de fazer de fazer virar de virar essa página você como capitão como evitar por exemplo que dois jogadores fiquem marcados por conta dessa eliminação o Maurício pela expulsão teve também o gol que ele perdeu logo depois do empate mas principalmente o Robert Renan pela cobrança de pênalti que chamou atenção uma cavadinha deu tempo do goleiro fazer a recuperação mas você como capitão o que você poderia aconselhar esses jogadores até por conta da pressão que já estão sofrendo por ficarem manchados por conta dessa eliminação eu acho que como eu falei quando se joga em alto nível se joga uma equipe gigante como a Internacional acho que temos que ter essa essa noção de tudo que você fizer ela tem uma ela tem uma repercussão muito grande né e hoje é o lance do Maurício ali o momento acabou tendo uma reação acho que tanto ele quanto o Robert são jovens não dá pra gente também colocar depositar tudo na conta desses jovens eu acho que cabe essa essa auto reflexão pra todos nós e o Robert é jovem e com certeza vai ser uma lição pra vida dele né e é claro que é um momento difícil pra ele pra todos nós pro torcedor a gente sabe como que funciona o futebol porém tem que dar força acho que não cabe a nós também julgar e condená-lo é obviamente que ele ele mesmo vai 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 sentir vai fazer autoanálise do momento enfim como eu falei são jovens o futebol tá aí a vida tá aí pra pra ensiná-lo e com certeza vai ser um aprendizado que vão levar pro decorrer da carreira valeu aí o Ando Patrick a Terena aqui é a imprensa tem o o Renan Monique sim deixa eu vamos rodar aqui vamos rodar o Renan o René o René não o Renan esse impacto dessa eliminação pro Juventude ainda estamos digerindo essa derrota aí sabemos que a torcida esperava que a gente esperava da nossa equipe infelizmente dessa eliminatória e os dois jogos a gente jogou um pouco abaixo claro que tem um mérito do Juventude o time que jogou conseguiu marcar bem a nossa equipe mas tivemos as nossas chances infelizmente não aproveitamos e futebol é detalhe é para um lado e para o outro não aproveitamos as oportunidades que o Juventude deu eles aproveitaram as que demos é lamentar e levantar a cabeça saber que uma derrota muito dura como você falou era favorita e tal acho que não pelo pelo que a gente vinha jogando pelo nosso desempenho mas infelizmente só só o que jogamos hoje não foi suficiente para ganhar no tempo normal e nas penalidades infelizmente não conseguimos converter todas e saímos eliminados na nossa casa o presidente Alessandro Barcelos estava concedendo o coletivo agora na sala de imprensa e ele destacou sobre uma cobrança no vestiário qual foi o tono dessa cobrança o que foi conversado no vestiário após essa eliminação acho que ele como ele foi ele que cobrou acho que cabe a ele falar o que foi falado ele cobrou sim tivemos uma conversa ali muito séria a gente sabe que que mais uma vez batemos na trave jogamos bem às vezes não jogamos tão bem hoje né mas jogamos melhor com o adversário infelizmente deixamos escapar infelizmente na nossa casa novamente e a cobrança foi mais em cima disso que a gente tem que focar mais algumas coisas que estão acontecendo que não podem acontecer e que a gente falta melhorar esse jogo decisivo um detalhezinho aqui ou outro para que a gente possa conseguir chegar na final e ser campeão que é o que todo espera da gente essa cobrança até o Alan Patrick já falou um pouco aqui a respeito do Robert Renan eu queria que você destacasse como é que foi a conversa com o Robert Renan que acaba cometendo um erro do pênalti tentando cavar como é que foi o diálogo das lideranças com o Robert Renan lá no vestiário teve a cobrança logo no começo ali diálogo não teve muito ele está muito mal ele não consegue nem falar direito ele está chorando o tempo todo é claro que serve de aprendizado é um cara novo a gente sabe quando você vai bater um pênalti ali se você faz às vezes você é o herói às vezes você perde é o vilão e infelizmente a maneira que ele bateu é uma maneira que quando perde todo mundo acha que você foi foi explicente treina assim às vezes treina de outro jeito acontece falei para ele que tem que levantar a cabeça infelizmente ele escolheu bater assim agora tem que levantar a cabeça e aguentar as consequências a gente sabe que quando acontece uma coisa dessa tem que ser forte acho que não é o único culpado acho que a gente podia também ter vencido no jogo no tempo normal a culpa cai para todos claro que o dele vai ser mais lembrado mas quando a gente ganha a gente ganha junto e quando perde perde todo mundo todo mundo tem que botar a mão na consciência ali e ver o que tem que melhorar para que a gente não possa mais passar por isso principalmente na nossa casa obrigado Renê lateral esquerdo último a atender a imprensa aqui tá bem bom o Inter agora tem folga de duas semanas próximo jogo não não o próximo jogo do Inter é 3 de abril contra o Belgrano lá entre os dois jogos da final do campeonato gaúcho sem ser no meio da próxima semana na outra é isso aí vamos lá vamos tentar se recuperar dessa paulada é isso Monique tchau complicado né tentar dormir agora e descansar e vai ser difícil tchau tchau boa noite gente